um grito do meu fala minha rapaziada, acho que não tem ninguém ainda calmo, calmo, calmo calmo, calmo calmo esse chatzão já moladão tá dando clique duplo né tá mesmo ah não, atrapalha muito o clique pior é até que é duplo, pô é embaçado vai segurar e muda vai fazer o bagulho só ai, daí dá melhor fala minha rapaziadinha, boa noite boa noite geral que tá chegando já vem compartilhando e deixando o like começamos aquela live insana daquele pique Gustavo Lima aqui na voz pra vocês agora diretamente do boteco do Gustavo Lima vamos pra cima ai, agora sai buia hoje vai ter buia, rapaziada hoje não vai ter chororô vai lavar sacode hoje ou vai amassar como sempre cara, vamos tentar amassar como sempre mas o sacode ele ele vem pra todo mundo né mano o sacode ele vem pra todo mundo pode ser o melhor do mundo um dia o sacode ele vem pra mais velho né começamos essa semana ó tomando no meio tá ligado? mas vamos lá né acho que vou tentar abrir meu whatsapp aqui pra poder prosseguir com a informação vamos ver aqui chamando a Scarlett chamando a Scarlett vou botar aqui um live on né mano vou botar aqui uma clipada qualquer aqui porque eu tô sem clipada aqui pra postar vai ser essa aqui ó tá um no facebook só pra nós avisar a galera do insta né rapaziada a gente trazer a galera do insta pra cá vou botar aqui o símbolo de live online e vamos pra cima gostei vou esperar postar agora ver como é que vocês estão aí tudo na tranquilidade vai compartilhando rapaziada vou desmutar meu discord aqui agora pra falar a casa mesmo alô fala comigo porra tô doido pra cagar mano vai ter Andres obrigado aí Geraldo por responder mano porra é isso aí tá o voz tabagem deixa eu aumentar e aí tudo bom? tudo ótimo meu maninho carai parece com a voz do ela parece carai muito igual mano até o jeito de falar meu maninho né vel ridículo igualzinho irmão eu sou parente dele carai mané não é possível é o elo vel essa porra ela é o parente é ele viu não é não irmão ele acabou de falar que é ele porra como não é é ele não é só descansado é só do primo acho sei lá é é Oscar não vai ter rapaziada fica tranquilo mano só não pode gritar com o Enzo que ele é criança nem vai mais se incomodar com isso agora vocês estão livres disso aí rapaziada vocês conseguiram tirar o Enzo do squad parabéns aí pra todos vocês que tá com esse papinho furado aí mano tamo esperando carai impressionante acho que na verdade a Scarlet vai vim tá mano a Scarlet vai vim depois da terceira queda mano a gente só pode qualquer um aí pra o Rick chutou o balde com nós chama aqui o Rick ficou aqui comigo jogando o dia todo e falou que é jogado chegou agora seis e pouca ele vem tá irmão sai ai meu Deus mano na última partida dois caras deles caíram eles devem estar chateados tá não será que eles estão chateados salve salve Leonardo ladrão de kill não adianta vocês pulodarem já tá decidido falei pra vocês que quando vocês acabassem com a paciência aí já tá decidido tem quantos na sala aí Elo tem vinte e seis ainda mano não mano eu vou ficar na sala vou ficar na sala ali chama aí pra sala Bel tem que dar exemplo exemplo eu sou um cara que gosta de dar exemplo Bel eu vou ficar aqui na sala tá ligado eu vou ficar aqui na sala tropa pra poder dar o exemplo tá ligado já volta o tropa deixa ele no banheiro cagar rapidão cagar que isso cara por isso que eu vim pra sala vai cagar isso mano você vai cagar como assim hora dessa meio da live cinco minutinhos pra dar uma barrigada nossa senhora tô fazendo live todos os dias cedo meu parceiro já tô com vai iniciar a live agora eu já tô com cinco horas tô ligado tô sabendo caraca mano tá zicando aqui meu é que hora que vai dar a gola ou ela nove nove em ponto é seis minutos falta vai lá jogar mano vai vai antes que você indecisa não vou no banheiro não só pra me saber não jogar eu falei pô você não queria jogar é ué pra não ficar parado vai lá pô vai 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 pode ir vou jogar aqui então irmão obrigado viu jogar um tá liberado eu autorizo você a rei jogar tá bom obrigado viu valeu pois eu dou uma pincelada aí no anel o Enzo vai jogar com o squad dele mas não hoje o Enzo vai criar um squad pra ele jogar e a ninguém precisa chamar não pra jogar as três primeiras talvez vai ter que precisar não não vou chamar ele pra jogar nem as três primeiras melhor do que o Enzo sair é ele arranjar outro squad ele vai jogar ele vai jogar e outra coisa o squad do Enzo todo dia que ele estiver o squad formado a vaga dele tá garantida no meu gesto treino porque é aquilo que eu falei eu tô pra ajudar ele mas tipo assim o nosso time pelo menos por enquanto não tem previsão de volta e não não precisa nem eu não vou nem incomodar com o set hoje porque hoje eu vim blindado o nome da minha blindagem se chama Amstel Lager hoje você já prepara porque hoje vai ser só fumo não tá doido oxe quebrar vai quebrar é só que eu tô em outro pc né em outro pc loucão por aí vai tô de boa mano de verdade tô bem tranquilo mas mano não dá mais rapaziada eu já falei com vocês ontem eu não preciso tocar no assunto de novo se você tiver curioso pra saber é só você botar estreia aqui não acho ô Jota tu assistiu tu reagiu ao meu final de live não não consegui porque eu abri live mano eu te falo a melhor coisa que eu fiz belo fico com pouca pessoa na live mas eu abro eu abro live fazendo qualquer coisa mano fica relaxado né mano faz qualquer é abri os bagulhos e se eu falar pra vocês eu consegui aquele contratinho lá e não dá porque é facebook ah sim porra mano se lascar mano mas mano tudo no tempo de deus também vai fazer o que vida vem aqui ah pensei que era comigo este on no facebook tô tentando postar isto e não tô conseguindo mano até agora galera até agora tô tentando postar isto aqui e não consigo rapaziada só pra ó vou até vou botar só pra não atrapalhar a live do Jot do Bel só pra fazer uma conclusão aqui rapaziada ó pega a visão eu já falei pra vocês qual é o instagram do Enzo no final da live de ontem eu deixei aberto o instagram dele pen.enzo.ff o Enzo saiu do time por conta de tanto que a gente recebe hate no chat mano meu chat nunca ficou tão tóxico em 4 anos de trabalho eu não consigo corrigir o Enzo sem vocês falar um monte de besteira antes tá ligado então o Enzo tá saindo do squad somente por conta disso não é decisão do Jota nem do Bel é minha eu decidi eu como capitão do squad decidi tirar e outra o próprio pai do Enzo falou que se eu não tirasse ele mesmo ia tirar o Enzo não porque o Enzo tava ouvindo besteira ele falou não é por isso eu mostrei a conversa na live de ontem se você não acredita eu sei que tem cara novo agora chegando você pode pensar que é papo furado na live de ontem no finalzinho da live eu abri o whatsapp aqui no meio da live e mostrei pra vocês a conversa com o pai do Enzo e não dá pra aguentar o chat tá ligado então assim não tem como o Enzo não volta agora e não tem previsão pra voltar tá ligado mas por conta do chat não é porque ninguém me pediu por porra nenhuma tá ligado eu decidi sozinho e eu sei que vai fazer bem pelo menos pro Bel e pro Jota eu não tipo assim em questão deles não se estressar pra mim não vai fazer bem porque eu tô triste que o Enzo tá saindo do squad eu queria tá ajudando ele aqui mas assim por que que vai ser melhor porque não vai ter chat enchendo o saco só isso e aí a gente vai poder jogar tranquilamente sem uma pressão a mais do chat falando um monte de besteira me cobrando por coisas que a maioria das vezes nem sou eu que tô falando e o chat fica me cobrando então é só pra resumir o que foi falado ontem quer saber tudo certinho quer pegar a história inteira antes de você comentar alguma coisa vai na live de ontem e assiste só o finalzinho da live que eu só tô falando vai lá e assiste e você vai saber o que eu vou estar falando pra vocês tá bom? não é isso tá resumido não vou mais tocar no assunto quem puder os moderadores aí quando alguém perguntar vocês resumem aí do jeito que vocês conseguirem e é isso só pra não só pra eu poder passar aqui pra vocês é um um parecer da situação tá? então com dor no coração que eu falo que o Enzo não tá mais no nosso squad por culpa do chat tóxico enchendo o saco o dia inteiro falando um monte de merda pra mim por coisa que nem sou eu que tô falando beleza? resolvido aqui vamos continuar aí voltei rapaziada mano tá faltando 10 pessoas mano tá lá no grupo lá que tá quase na hora do gol dois minutos dois minutos pro gol só falta time 4 quem que é o time 4 qual é qual é qual é mano bota o 10 ô ô chama pra sala aí por favor chama pra sala por favor tem um tem um magão chama aí ô segura um segundo aí ô Bel tá aí? ô Jatinho ô meu lindo fala comigo bebê fala lá pro magão que eu mandei o treino de perna pra ele lá agora não peraí agora eu falo avisa fala pra ele que eu mandei no whatsapp na academia não tô ocupado agora no meio da trocação fala lá Bequinha pra ele tem que voltar antes Jatinho porque tem que trocar o personagem Bel ou ela não personagem eu já tô certo falta não tá certo tá mesmo? é não não sei tu tava jogando com a x4 não tava? CS ranqueada sim bora tá faltando squad do mm mano falta só squad do mm mano basicamente os caras tá só reclamando aqui já demora acho que o time do mm não vai começar jogando não falaram nada não porra cadê ela vem deitar no meu pé mano toda vez que eu tô cagando caralho mano caguei nem a metade ainda é agora irmão que porra é essa porra de merda é essa meu brother ridículo né mano bolado também mano gosto não tá entupido não não tá entupido essa porra eu não consigo sentar e esvaziar de uma vez só não mano parece que vai vai parceladinho parcelado é parceladinho obrigado tico valeu compartilhar rapaz vai deixando o like mano vamos começar com 3 eu acho pelo jeito mano já começamos com o fino pior que eu tô com a dor de barrilha de verdade vai tomar hoje ó tem esse treino aí mano tá fazendo mais força na mão do que na perna irmão é isso bota a mão ali pra dar a ajudadinha um suporte pode vir pode vir a amplitude tá boa amplitude ou tá ruim também amplitude tá horrível porra tu encosta o joelho no pescoço pra fazer não não tô zoando tá de boa tá de boa aí essa amplitude tá de gg caraca tá fedendo aqui mano tá fedendo aqui mano oxe por que que tu tá nesse discord aí ô Elo eu tô em Paranaguá mano mas você não vai jogar hoje não já viu a mensagem no grupo lá não vai lá no grupo vai lá no grupo deixa eu olhar lá ô tu não sabe meu irmão vou jogar me contorcendo por que eu tô com a dor de barriga violenta olha o motivo do atraso faz não mano aí esse elo tá brincando mano mano deixa eu falar isso hoje é quinta-feira meu Deus mano dois elo elo eu tô passando mal não vai dar eu me limpei mas a gente tá tranquilo eu vou cair no meio do mar passou o papel numa né Raul e aí deu aquela mastigada de papel querendo cagar mais né não eu passei o papel pra limpar quando eu ia levantar o vaso pro parceiro já vejo tá cagando ainda eu tô vendo ai o Elis tartou mano eu vi eu tô ouvindo eu e você vamos ganhar o novo lanche você não quis botar as skins tudo normal hoje não botei é só no lobby que não bota não 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 você se confundiu meu lobby fica normal quer apostar comigo não não tava não quer apostar comigo não agora nossa ferrou vai passar em cima de um observatório mais que um nós em dois quer que eu vá um pulho não sei mano vou esperar vou esperar não não só pra mano vocês quase não vai acompanhando dois áreas azul olha aqui então cara lutear rapidão aqui ia ter no ar aqui mano isso aí não é isso né porque tá estranho nada eu não sei quebrar meu irmão o jota escondido aí tá merda já tá tá dando merda olha a senhora meu irmão pelo amor de deus ei aí ficou legal viu ele tá escondido né tá mesmo uma toquinha de papai noel ainda ninguém ninguém acha ninguém vai ver o jota ali relax bora jota caga logo cara mano te falar se fosse por mim eu já tinha levantado já limpei meu robo pode mesmo mete o dedo e puxa isso aí é efeito efeito estufa põe o dedo e puxa irmão colete 2 eu tenho não vou pegar tem 4x vel quero também para baixo para baixo ela na real 4x2 nem precisa né mano ele já compra bagaceiro né mano você vai tomar rush vel mano eu nem mochila eu achei irmão e moeda muito menos chegou cara aqui ela você tá louco cara não louco não tô prevenindo com medo de morrer meu deus mano achei nem mochila 2 irmão vai 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 não vou lutear aqui irmão os caras quebraram essa cara vou limpar meu cu pela terceira vez mano puta que pariu não sério tá rindo sério mano puta já nossa tá só de grana hein faz vamos tomar rush mano agora que achei uma arma de rush velho aqui ó tem um troco comigo aqui acabei de dropar olha isso man acabei de me limpar não dessa vez eu vou foda-se mochilinha porra do meu cu que ia ficar me enganando limpa o cu e daí quando vou levantar valeu tem cara aqui tem cara aqui não 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 isso não porra eu ouvi falar no hook engana não não hora agora eu não fiz isso não não pior que eu não achei moeda cara se eu chegar botar a mão não eu comprei um gelo e uma C80 aqui não pra me seguir não cara fica aí tô marcando aqui mano pra ver se alguém pula perde tudo porque eu tô com a rodela do cu toda ardendo agora por causa desse papel higiênico tem que colocar lenço umedecido né cara graças a Deus tem um bebê em casa não mano eu passei papel higiênico eu passei papel higiênico só que eu não faço eu uso um dobro de lenço umedecido que meu filho usa mano é eu também mano meu filho aqui também eu limpo pra não machucar ele com lencinho umedecido irmão já aproveita amigão pra machucar o cu do cão meu brother com papel tô com a raba toda ardendo aqui tropa agora por causa dessa porra desse papel higiênico eu limpei o rabo duas vezes tropa e deu muita vontade na hora que eu levantei nota web jota se tu não achar tem o colete 2 aqui e o colete 2 aqui e o colete 2 junto e aqui tem mochila 2 nossa senhora espetando aqui mano aqui eu time do espeto pode ser que venha mano é quero a arma de de rush alguém qualquer um arma de rush eu marquei p40 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 não p40 peguei p40 é o que tem pra hoje pode pegar não vai achar outra coisa por enquanto tá vou pegar essa MP40 mesmo e aqui em cima tem mais bala e colete 2 tá boa mano tá mesmo tá tacando lixo achei uma top isso aqui tá boa tá fácil de não não tá boa mesmo com vida colada ela tá bora bora jota colete 2 aqui em cima e bala garoto de boa já tô mech tô mech bora então jogar acho que é mano vai ó jota deixa que eu vou aqui deixa que eu vou aqui isso isso pode levar puxei puxei nossa eu ganhei errado mano ô jota pode puxar cá hoje demorou mano eu joguei errado mano mas eu joguei aqui pra perto do jota aqui no meio dos container parece que eu vi um cara aqui mano já caí em cima de um colete e dou umas moedas aqui ó mano super kit eu tô com dois super kit tá com super kit meu tô com um aqui tem mais moeda pegou na minha mão meu pode devolver joga aí peguei não peguei não peguei 500 moedas aqui mano vamos achar uma caixa aqui vamos juntar mais moedas pra pegar a caixa só quando for uma caixa boa a gente vai rodando rodando até não mas tem caixa aí tem que ser caixa level 2 que é as boas 2 e 3 elas e as brabas cranzinado o hangar não foi loteado dá pra gente ir lá tá bom o hangar lá do outro lado passa a caixa ou consigo vai jogar pra onde? pra direita ou o hangar? pra esquerda o hangar passa na rua atravessa pela esquerdinha aqui tô indo já irmão já passei no meio de tudo que você falou com alguém do tio ou oi é não tô loteado não ó tem magsev comigo aqui sobrando eu já tô já e ela não vai se ver se você pega lá pro tio no congelador e só de uma de baixo eita ela já faz uns cálculos cálculos deixa tudo geladinho pra meio que ficar com pra não congelar pra não passar do pão por cima do teco cada vez né mano pô meu sobrinho hoje vai ser o meu garçom depois eu tipo devendo o meu pra ele depois eu é ela você tá com a calça gelical branca aí? não veio mano se bota o pé que não veio pra mim eu já cobrei já tá não foi? não já cobrei aqui olhei meu amigo tem cara posição 60 tem cara posição 60 atirou agora de pistola de cura vou subir aqui em cima olha lá lá de novo compra a pistola de cura aqui já tem já tô já cobrei os caras podem atirar ou não? não não tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo não deixa embora deixa embora não não tá indo embora não mano ah na queda ele vai derrubamos 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 tem mais um na direita NE NE prazo no gel derrubei outro na direita derrubei outro aaaai eu tô dizendo que hoje é o dia meu parceiro ai meu cupincha tem dois carrinhos no drop e um na direita vamos jogar pra direita não não mano não precisa finalizar não precisa avançar nesse aberto aí gastar de jogo pra finalizar eu vou jogar aqui dentro aqui mano só pra me pegar o muro aqui ó ai ó pronto foi só falta o espeto olha que senso gostosa irmão só falta o espeto Jota onde ele tá você é teu irmão você sabe onde ele tá vai qual o caso que ele tá fala que ele não já tá lá em catulistia filho a gente quer jogar pra pegar gelo ali vamos pegar gelo dos caras mano você acabou de trocar tudo é da pra lute a edge o máximo que tem é só mais um mano é um espeto é uma caixa na direita ali também a gente vai lá ver qual que é o o level dela vamos tem umas drogas também lá do outro lado ai mano fui pegar no mouse e taquei o skyler mano a toa só 80 aí velho pegou não é ouvi peguei não já tem peguei na loja uma ai ó visão ali ó visão pô traga é barret aí já ai barret pega barret peguei na loja obrigado mano de peso eu tenho 23 gelo apenas caralho meu parça pode dividir já pode dividir já chegue aqui me dá um só e dá o resto com ela não vai pegar ela dropei aqui ela 11 to com 11 agora também tô com 9 to com 9 tá mech mano tá mech não 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 cara tá bom 9 se eu precisar relaxa parça a gente chega NE e 2x5 NE e 2x5 NE e 2x5 NE tem costa caiu costa caiu já pedra dê dois tiros pra finalizar vai tomar no cu errei esse cheiro vamos roxar esse na esquerda aqui então mano que tá solo aqui ó vai vai não é solo não ah então tem mais gente mano não é possível tá em cima da casa gente é outro squad lá chegou todo mundo lá e agora velho aí agora aí agora desgramou né não desgramou nada não dá pra recuar nossa mano tem um cara chegando aqui na casa dentro da casa ali lá na pedra de novo é o pedra tá querendo atirar em vocês de barra nossa piaco arrebentei ele viu o cara em cima da casa derrubou derrubou na casa pô velho pô velho tá escrazinado vou ficar do lado desse cara aqui ó mano toda vez que eu abro mira pro cara da pedra ele se esconde ele sai mano pois é mano pior que não dá pra curar ele vai querer sair da pedra agora salvou já ele é o ovo parou de funcionar tá correto ó ó tô mexendo ó lá lá no mira que porra é essa deitei um pedra não tá fora do manzo caralho pedra foi finalizado ó tem um já aqui já tem um aqui na cerca solo cerca solo time joga nesse se vocês quiserem tem cara aqui na casa então é só um aí porque na cerca são dois a não ser que seja dois times diferentes eu acho que é dois times mano porque eu vi quatro caras aí pra direita eu acho mano vamos voltar aqui vem pula pula todo mundo vem aqui vamos passar por aqui vamos meter o pé tá na cerca inimigo à vista gel fiz o gel caralho porra de gel alto esse do nada voltei não, não, tá mesmo vai acha level dois quer que olha olha, olha tá dando pra abrir essa merda irmão que eu acho tô gel vale a pena? vale, vale, vale sempre vale, né mano gelo um pouquinho dá uma atualizada tô com sete gel tá, tô com sete gel tô com sete gel acabou, acabou já caralho vambora mano, pra mim veio lança chama irmão caralho bora vamos pegar aquele morro negativo lá, tropa bora eu tô com sete gel tá, só pra eu comprei um pouquinho eles tão trocando o tiro lá, tá na casa dá pra gente frear lá na frente não, não vamos pegar a safe lá primeiro depois da safe a gente para vamos tomar a costa eu tenho dois mil família deixa o like compartilha a live aí rapaziada ajuda aí mano começou agora a live aí praticamente só bora, vamos pra cima regaça aí esse like nesse compartilhamento e ó clica nas estrelas que tá droppando estrelinhas grátis é só clicar nas estrelas como se você fosse comprar mas não precisa comprar não é só clicar aí que você vai ganhar bora bora aí caralho caralho mané onde loja caiu mané porra só porque eu tô com zero moeda vai tem 300 tem 300 falta 100 falta 100 de moeda tem 300 solta então calma mano boa dropei mais dropei mais 200 aqui ó vou comprar mano ó deu pra comprar uma W eu tô com um pouquinho já eu já tô não deu dá um pouquinho me dá uma moeda pra eu comprar um pouquinho calma Bel aqui ó eu vou subir aqui em cima dessa plataforma aqui, será que dá? dá uma olhada aqui pra trás aqui ó os cara tá vindo de bocão aqui ó vindo de bocão já vi, já vi, já vi 1, 2, 3 vou derrubar um deixei dois com muito pouca vida derrubou, derrubou vou, vou, vou vou, vou tô indo com você agora tá indo, tá jogando quebra o gelo quebra o gelo quebrei porra de joia esse aqui mané no canto foi eu que joguei finalizei 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 passou, passou, passou é, é, por isso que eu fiz aquele gelo pra nós juntar mais de lado mano ah, ele conseguiu chegar no skip muito rápido lança a casa da frente aí tropa, bora tamo safe, vamos ficar, valeu tropa só uma, só uma olha, olha, tem cara subindo deitou? não, dei 109 e também nessas casas aí essas casas do Harry Potter provavelmente vai ter é mano, pedi o drop lá em cima pedi o meu drop aqui também mas não dá deixa o likezão aí rapaziada bora que bora hein quero chamar o drop bem aqui cuidado aqui tá time inimigo à vista aqui, vou subir nessa casa aqui vai fora mano não dá merda nisso aqui ainda que eu vou rolar e me matar ainda dois palitos bora meu tio esse safe podia fechar pra direita né mano, perto das árvores aham real mesmo tá melhor aí vocês entram nessa casa pra ver se tem não de vez em quando aparece cara, essa água aqui pode ter gente né também, tem que ter cuidado dá um pezinho aqui Bel sobe aí tem, tem, tem na água tem na água, tem na água eu já visualizei é, é, olha lá nossa, tem um squad squad completo segura ele, segura ele pôs corre aqui na posição ali é mech hein ó, cuidao aí é oh deitei lá em cima capa da diagrama feche a nice, feche a nice ó, ó, ó tá vindo aqui, jogando na esquerda jogando na casa cola a seca, cola a seca que eu vou pegar vou pegar a pezinha pra jogar vai vir, cara, nada esse pá prepara o CR7 cola na seca Bel, cola bem na seca não tem, eu tô de aloque granada, não, não, não subiu na casa aqui ME, em cima da casa caralho, não fica agachado não bel, tá lá em cima derrubei, derrubei na esquerda derrubei na esquerda derrubei na esquerda vai subir pra salvar subiu, subiu pra salvar dois lá, foca naquele cara lá em cima lá, jota ó lá lá, ó 150 nele vamos ter que pegar problema no carro, mano derrubei ele, derrubar o CL da casa, mano vamos ter que avançar vai, 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 vai rápido, mano dá pra costa costa derrubei o magão, tá? derrubei o magão, tá? é o magão na direita é o time do magão mano, tá morto esses caras aí eu teitei o magão, tá? eu teitei o magão na direita, rapaziada já tô derrubando um, tá? o time, me ajuda aqui a gente tinha que matar os cortes vamos morrer no gás aqui pelo menos o cara tá de... não tinha que fazer, mano corde do caralho, velho meu, que corde chata essa corde aí não dá, mano porque tem que fazer um gelo, tá ligado, irmão? vai ter que tirar essa arma aí agora, mano vai ter que tirar essa bosta aí, mano não tinha... não, corde não tem conexão, mano é uma arma de um gelo, caralho família, deixa eu ir aí, mano isso é ridículo, mano isso é ridículo, essa arma é podre, irmão mano, eles tão jogando em dois de corde, mano não, isso é ridículo essa arma aí, mano dois de corde, mano dois de corde não, não, não não, não, corde não tem conexão, tá? não, 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 não tá, não, não um gelo agora comprando dois gelos já comprando mano, olha o jeito que quebra gelo, mano fica ridículo a trocação desse jeito é, não, não tem trocação no caso, né? não tem, não é ridículo, mano é muito feio isso, mano cara, deu um cair três vezes de dano mais baixa, mano o pior é que não tem o que fazer porra, você tá tomando de dois lugares, mano ainda tem que preocupar com os caras quebrando gelo com duas armas que dá dois tiros e quebram gelo, mano nem com 300 gelos, irmão é, chato demais essa arma fica podre o jogo não tem como trocar tiro os caras ganham porque fica quebrando de justiça é, mano não tem como, não troca sincera, mano tanto os outros tá atirando nas costas eles acham bonito, mano isso aqui é legal o mais legal de tudo que eles acham bonito, mano tá ligado? nada a ver, corde, mano só vocês pegarem também Pô, mano. Pior que não tem pão, mano. O corde é foda. Tamo junto, Pablo. Olha, mano. Mano, eu ainda prefiro com três jogar quebrando a cauda do magão do que deixar... Mano, os caras tão desesperados, tropa. Estão usando de tudo, porra. Nem que seja feio, né? Pois é, tropa. Os... Os caras não têm bom senso, tropa. Se tivesse um macumbeiro lá pra fazer uma macumba pra jogar o joguinho eu iria fazer. Oi, Elan. Oi. Tem uma vaga aí no X-Treno pra colocar a minha line? Deixa eu ver... Tem. Venha. Venha, bebê. Deixa eu botar você lá. Aí. Escode quatro. Escode quatro, tá? Deixa eu dar uma vez no escode. Mano, na moral, mano. Quem acha bonito isso aí de corde é maluco, mano. Ou tá pendurado no saco do cara ou é maluco. Porque, mano, é muito feio. Não tem trocação, mano. Mano. Para de chorar. Vai só na pistola. Mano, tem 450 armas, tropa. Por que que tem que ser corde? Tá ligado? Por que que tem que ser corde, mano? Pode ser qualquer uma, mano. Feio, tropa. Tá feio. Não, o corde é feio demais, mano. Tá feio, mano. Pior que é um cara que não precisa fazer isso. É, mano. Eles tem bala. As carnets vai vir depois da terceira queda. Eles tem bala pra trocar pra caralho. Pra que corde, mano? Não precisa disso, mano. Não. Mano, é isso, João. Tá ligado? Tipo, os caras tem muita bala pra trocar. Não precisa, tá ligado? Não precisa nem um pouco usar corde, mano. Quebra gel de todo mundo, mano. E não tem nada... Não, não tem... É muito feio demais, tá ligado? Ok. Cara, dois de corde ainda, mano. Aí tem que ser 45 gel. É um apoiador meu. Os caras é ruim, mano. Os caras tem que jogar de corde. Os caras não dá conta de jogar de AR. Não, pior que não é isso, não, Bel. Cara, os caras estão ganhando a semana, porra. Eles não tem necessidade de estragar o bagulho. Mas meus escolhas foram limitadas. Agora imagina o X-Traino todo disposto a jogar feio pra ficar igual. Como é que... Deixa os caras ficar felizes jogando de corde, mano. Deixa eu ser felizes. Me fala quem iria ficar assistindo se todo squad jogasse pra deixar o X-Traino feio. Vocês acham que ninguém assiste LBF por causa de quê? Porque é feio aquela porra de granada voando o tempo todo. Por isso que a NFA tem mais público assistindo do que LB. Aí bota corde pra... Imagina, todo squad tem dois jogando de corde. Quem vai assistir? Vai ficar 100 pessoas assistindo a gente, porra. Daqui é muito mais do que... Do que... Querer ganhar deixando um bagulho feio, tropa. Os caras lá não tem necessidade de ficar jogando de corde. Quer falar mal do Jota, fala na like do Jota. Mas a Elaine sabe o que que é? Quer ganhar a qualquer custo? A qualquer custo, quer ganhar? Quer falar mal do Jota, vai lá na like do Jota. Não seja foquerinha. Não seja... Não fala pelas portas. Seja homem, porra. Vai lá e fala pro Jota. Não fala pra mim, não. Quer falar mal do Jota, fala pro Jota, direto. Não quero foquerinha na like, tá bom? Ele botou a cara ali, ele já perdeu a cara, já na hora que ele botou a cara, eu já arranquei a cara dele pra fora, mano. Pra matar, tem que ser todo mundo quebrando o gelo e ele dando tiro no peito. Não quero... Mano, eu não quero ninguém falando mal nem do Bell e do Jota. Quer falar mal do Jota, do Bell, vai lá na live dos dois. Quem ficar falando mal dos outros aqui na minha live vai tomar banho. Se eu fazer alguma coisa que você não gostar, você fala pra mim, tá? Ah, não, eu não gostei do que você falou. Tô de bola. Agora, se você quer reclamar sobre o Bell e o Jota, vai na live deles, tá bom? É isso. Galera, ó, moderador, pode silenciar aí. Falou mal do... Falou mal sobre o que os dois tão falando, pode silenciar porque aqui é a live minha, não é nem do Bell nem do Jota. Então, se querem falar do Bell e do Jota, vai na live deles. É isso. Tá dado o... E sem falar que os caras que falam mal de você, de mim aí, é elos. Mano, é... Sabe que essa gente é falsa, né? No dia seguinte tá aqui. Ó, não tem no dia que tu tava fazendo aqueles comentários lá? Sim, mano. Aí... Porra, eu tava na... Eu tava na live na hora, só não comentei. Fiquei quieto, observando. Aí, tinha uma menina, mané. Qual o nome dela, Betta? Tu lembra? A menina, mano. Mano, tira o Jota do squad. Ele é um lixo. Oi? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Não sei por que você joga com o Jota. O Jota é um lixo. Só chora. Não joga nada. Mano, ela acabou comigo. Acabou. É, no dia seguinte. Ela tava na minha live falando sabe o quê? Tu joga bem. Só tem que jogar mais junto com o time, Jota. Você vacila muito. Sabe? É um pessoalzinho falso, mané. Os mesmos caras que falam mal de mim aí, no dia seguinte, por qualquer motivo, tá falando mal de você aqui. É foda, rapaz. Pra não voltar mais, tá ligado? Eu não gosto disso aqui, não. Não fala mal de ninguém também e odeio fofoca. É, o foco é foda, mano. Eu falei aqui já, mano. Quer falar mal dos caras? Fala pros caras, porra. Tipo assim, mano. Os caras pegam as falas de vocês e eles querem cobrar aqui, mano. Tá ligado? Eu falo, mano, cada um tem sua vida. Cada um faz o que quer, fala o que quer e... Só que aí vocês têm que falar pra outra pessoa. E é isso, mano. A arma é lixo e pronto, porra. É, tá bom, mano. É lixo. Acaba com o jogo e pronto. Carapina aqui, ó. Deixei, ó. Carapina marcado. Tentar com o fantasia da hora e fica essa merda aí quebrando, porra. Carapina ali no canto de lá, marcado. O cara vai tomar aí no meio do cu. Cadê? Carapina aí. No cantinho ali. É que o mano não pegou? Achei. Mano, silenciador veio, mano. Pra quem tá sem... Rafael. Marcado. Pô, veio um milhão de M24. Poderia ter vindo uma barretezinha, né? Comigo aqui tem chip, ela. Rapaziada, todo... Ó, e outro. O cara veio... Tropa, vamos lá na live do Magão tirar com eles, mano. Não cai nesse papo aí. Eu não mandei ninguém. Mano. É, gente. Eu já tô com chip, Bel. Valeu, valeu, valeu. Rapaziada, quem ficar chamando meu público pra ir pra outra live, pode banir. Moderadores, se tiver alguém chamando meu público pra ir pra outra live, pode dar ban. Se eu não autorizar a propaganda de outra pessoa, é ban, ok? Se vocês verem alguém chamando pessoas da live pra outra live, pode... pode dar ban aí, tá? Boa aí, rapaziada. Valeu. Comprou um gelzinho ali. 4 gel, é o mano. Obrigado às estrelas, galera. Valeu, Rodrigo Santos. Ixi, eu paro pra o Magão a semana inteira, mano. Ontem nós quebramos a caldeira, espancamos eles lá umas 3 vezes. Perdemos uma. Mano inteira pra pano esses rumizinhos. Ó o drop aí pra nós. Caiu, caiu, caiu. Caiu, Leandro. Ah, e vocês querem chip? Calma na água. Não, eu tô de boa. Só se achar MP5, eu vou querer chip. Vai guardando aí. Percebi alguma coisa. Valeu, Fabinho. Valeu, Guilherme. Que já era pra ter notado há muito tempo, mané. Os caras, eles pegam no pé do que você não gosta. Tipo, eles primeiro ficam pesquisando o que tu não gosta. Ah, meu. Eles ficam pesquisando. Depois que você reclama de algo, já era, mané. Os caras só ficam na mesma coisa. Na mesma coisa querendo te afetar. Na mesma coisa. Eu vou descer nessa casinha pra dar uma luteada aí, irmão. Eu achei fechado ali na esquerda, ali no... Tô ligado, não aberto. Na frente do Golf. Tô ligado. Caraca, quer ajuda pra subir esse cara aí? Travou. Eu faço isso direto. Alguém tá com o K3 aí e vai upar? Não, né? Eu tô com o K2. K3. K2. K2. Dá o K2. 2, 4. Pega aí o El, pega aí, então. Eu peguei o K2. Valeu, valeu, Jonathan. Pronto. Vocês tem informação de onde tem... Agora pode ir embora, velho. Vai querer ir na caixinha lá, ver se vem um gelo? Vocês que sabem, mano. O K2 tá com o J, tá, mano? O que ele falar, eu vou atrás. É porque eu não tenho condição de passar K2 hoje, mano. Tá doido, né? Mas eu tô concentrado, velho. Não vou racalhar não, velho. Ah, é level 1 também, não é? Não dá pra saber ou é? É, level 1, level 1. Mas às vezes vem gelo, pô. Vou lá então, peraí. Não, vem gelo. Às vezes não. Sempre vai... Na level 1 vem lixeira. A única coisa que serve é o gelo mesmo. Não vem nem gelo, não vem, compadre. Bolete 2 aí. Bolete 2. Mano, por meio aqui vai ter... Vai ter o Fador, mano. Ninguém luteou aqui. Se quiser pegar... Pô, eu tava querendo mesmo ver um bagulho de safe. Aí, ó. Tem um Padoquim. Mano, eu tô... Eu quero upar meu K, passar o colete. Eu tô com colete 4 já. Caralho, comigo, comigo, comigo. Trailer, tá, meu time? No moral, tô me posicionando. Squad? Um só que eu vi até agora. Já vi, já vi, já vi. Desceu aqui. Vem comigo, vem comigo. Eu não me vi. Não, se eles tiverem indo embora, se tiver indo embora, a K vai deixar quieto. Ah, só um, só um, só um, só um. Atirei. É dois agora. Agora é dois. Agora é dois. É só dois, mano. É dois, é dois, mano. Dá pra ruxar, mano. É dois. Agora veio... Não, não, não. Calma, calma, calma. O terceiro voltou de lá. O terceiro voltou. O terceiro voltou. Deitei o árvore. Bora, bora, bora. Vá. Aqui, ó. Foca, gel. Quebra, quebra. Derrumbei o... Só tem mais um, gel. Quebra. Quebrei, quebrei. Quebrei, gel. 90 nele. Quebra, quebra, quebra. Quebra, gel. Quebrando, quebrando, quebrando. Quebrando, tô quebrando, quebrando. Quebra, quebra. Continua, continua. Deitei o de trás. Quebrando, tô quebrando, gel. Foi, foi, foi. Boa, time. É isso aí, mano. O da Rafa deve ter gel. Os outros não tem mais, não. Pega aí, ela. Tô com 12. Vou loot aqui. Não, tem gel. Tem cara fina, sabe? Tem gel, mano. É que a Garena inverteu agora os loot, mano. Tem pistola de cura, time. Pistola de cura. Pega aí. Tô, já. Vambora, mano. Tá longe pra caramba. Passar a ponte aqui. Tô com 5 gel. Caralho, mano. Tô com... Rapaziada, na real, vamos no seguinte. Vamos tomar um pouquinho de gás e pegar aqui essa porta. É aqui, Bel. Comi o mundo. Vim pela esquerda. Aí, Bel. Dropei de lado. Não, pega aí. Não sei qual é a pior, Carl. Passar por Brasília e depois ter aquele aberto lá ou aqui, mano. Tá tudo ruim. Vamos pela esquerda. É pela esquerda? É. Tá. Aqui, no caso, a gente vai pegar o último desses caras e talvez eles caindo de paraquedas. No máximo. Chamaram um airdrop lá em cima. Tá de boa ainda. Pois é, Rodrigo. É isso que eu tento falar para os caras, tá ligado, Rodrigão? Essa é a visão, né, mano? Não gostou? O certo era só sair fora, mas a galera gosta de ficar falando, né, mano? Opinião é foda, né, mano? A galera quer abrir a boca demais para falar besteira e acaba atrapalhando, né, mano? Mas é o que eu falei, mano. Agora tá proibido na live. Antes eu não tava fazendo porque não enchia o tanto saco, mas agora tá proibido. Não pode ficar falando, tipo, ah, o Bel, não gostei do que o Bel falou. Então você vai lá na live do Bel e fala pra ele. Se falar aqui, tu vai tomar ban. Tá ligado? Essa é a regra nova da live aí, mano. Agora, se você quiser cobrar eu por uma fala minha, daí beleza, daí você pode comentar. Agora, pela fala dos outros, não. Ó, aqui vai ser o seguinte, a gente vai tentar ir pela esquerda, mas se tiver no topo do morro vai ficar ruim pra nós. Então a gente volta e tenta centralizar. A última tentativa vai ser pela direita. Tem uma caixa aqui, level 2, eu tô com mil moedas, Manel. Vou ver só o que que ela tem aqui. Cuidado só com o drone aí. Boa. A Mag 7 tem aqui sobrando. Estouraram o drone ou não? Mano, peguei aqui, peguei aqui o colete. Mano, peguei o gel, tá? E tem um colete 4 aqui sobrando. K3 tem não, né? Não vi, Mano. 17 já, o time? Tô com 7. Tô com 8. Dropa pro Bel, qualquer coisa, Mano. Tô de boa, com 8. Eu dropei já. Joguei 4, 11 já. Tô com 11. Bora, bora. 13. Tem drop pra jogar, tá? Ó, tá vendo ali? Agora é hora da treta, não tem jeito. Vamos colar no celeiro e jogar todo mundo junto pro celeiro, beleza? Beleza, beleza. Não, sem parar só vai, Mano. Quanto mais demorar, mais costas a gente pode tomar. Cola nesse celeiro. É pra jogar dentro dele. Deixa o pau quebrar na esquerda lá. Entra pro celeiro, depois você atira. Ó, vou fazer um gel aqui pra nós. Chega em celeiro. O cara jogou um gel na minha cara, só as costas, Jota. Aí, aí, só me ajuda. Não, já tamo aqui. Um tiro, um tiro. Eita o tiro, onde tá o tiro, onde tá o tiro? Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Não, Mané, joga comigo. Vem, Bel. Jovei um. Tem um, Bel. Tem um, Bel. Tem um, Bel. Tem um, mais um. Mais um, mais um. Boa, vai, foi. Tá volando. Boa, o hotel, o hotel. Pode salvar, salva. Salvei. Não tem esse cara. Cadê o outro? 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 Pula de fora, pula de fora, salvei. Salvei. Tá comigo. Traz da casa. Lá do esquerdo. Entrou na casa, entrou. Entra comigo. Um tiro, então atiro. Depois nada. Nada aí, corre pra caralho. Tá de AW. Peguei. É um espeto. Acabou minhas balas de SMG, mano. Só lutear, só lutear, tropa. Ótimo. Pula de pila, peguei. Galera, mesmo que tenha cagado aí o... Caralho, ei, mano. Onde você botou o espeto? Aqui em cima? Em cima. Caralho, não tem nenhuma bala de SMG, velho. Caralho, mano. Mano, esses caras são os caras da casa de madeira que vêm a rushar em nós, é isso? Não, não, não. Não, não, eles estavam aqui já. É, é, eles estavam na casa de madeira. Porque tinha dois aqui só e dois lá. Entendi. Vamos ver onde vai fechar. Vamos torcer pra que... Loja nas costas, denota. Bora, bora, bora. Mantém agora. Loja nas costas? Loja nas costas. Pode ir. Loja, loja. Pra pegar a W. Não, mano. É, só pra pegar a coquinha. Só a coquinha mesmo. Bora lá, então. Vamos lá, vamos lá. Ai, tem cara que deu uma droga na esquerda. Deve ser... Derrumei, derrumei. Eu reguí. Troca nunca reguí, seu lixo do caralho. Já foi, já foi. Eles vão estar aqui, mano. É na direita. Esquece eles. Vamos subir pela esquerda geral. Vamos embora. Demorou. Eu tô rilando, Tite. Espera aí. Pistola no elo. Pistola no elo. Tomei bala. Tomei bala também. Para, 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 para. Lá em cima do morro. Eu, eu, estou lá. Os drops. Caralho. No elo, no elo, porra. Globou. Reguí foi pro caralho, velho. Tá sendo salvo, supra. Vamos embora, vamos embora. Esquece eles e sobe todo mundo. Desrenderiza aqui. Sobe pelo gás. Vamos lá, estamos lá. Mano, se eles demorarem a subir, eles que vão se ferrar. Vamos embora, subir nós. K3, Bel. Eu já peguei lá e reparei. Ó, vai ter gente aqui em cima. Então, atividade aí, todo mundo, hein. Demorou. Aqui, ó. Vou pegar um na pedra. Prepara. 3, 2, 1. Vai, vai. Derrumei. Boa, boa, boa. Finalizado. Finalizei. Já foi, já foi. É, por baixo. Tem pedrão, tem pedrão. Tem pedrão aqui? Tem que subir então, esquerda. Mano, a gente precisa subir até lá. Aqui não é bom, não. Mas dá pra pegar essa pedra. É, pega essa pedra. Olha a grande aqui da esquerda e vamos, mano. Vai no gelo. Tô safe, tô safe. Tô safe. Não tô. Vai ter que ser ativa à vista. Antes da barista. Derrubei pedra aí, cair. Derrubei pedra aí, cair. Derrubei pedra aí, cair, mano. Mais um gelo. Funcionou? Funcionou, funcionou. Só clicar. Derrubei pedra aí, tá, mano? É que você falou que era pra jogar por cima. Pistola não, pistola não, pistola não, pistola não. Vou jogar lá um kit aqui que vai salvar tudo, se faz. Não, não, não. Aqui, já foi, já foi, já foi, já foi. Estourando meu colete. Avança agora, avança agora que eu vou da couve. Avança os três juntos pela esquerda, pela esquerda, vai. Ó, joguei o poderzinho na direita, ó. Se tiver a gente atira. Demorou, tô contigo, Bel. Pode ir. 150, vai, vai, vai. Tô contigo, Bel. Joga nele, joga nele. Tudo mais, joga nele, na esquerda. Boa granada na esquerda. Vai com o Bel, vai com o Bel, vai com o Bel, com o Bel, todo mundo. Vai com o Bel. Quebra, quebra, quebra. Vai com o Bel. Pronto, já. Vai, vai, vai. Tá tudo bem. Entrou um, entrou um na casa. Deitei um. Tô com você aqui já. Marcado, marcado, caído. Finalizei. Calmou agora, calmou, calmou. Devagar, devagar, só tem eles. Eu quero matar, vamos esquentar, vamos esquentar. Tem um, tem um atrás das caixas. Ó, marquei. Pingue amarelo, tem um. Pingue amarelo. Derrubei um atrás. Boa, boa. É um time do Marlon, um time do Marlon, um time do Marlon, um time do Marlon, um time do Marlon. Pingue amarelo, pingue amarelo. Granada já pro GG, granada é GG, pingue amarelo. Pingue amarelo. Bora, 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 pegou o time do Marlon, desce, desce. Desce, desce, desce. Esquece, ele, esquece. Demorou também. Time do Marlon, time do Marlon, time do Marlon. Ficou um aí. Tá na safe já, eles desceram correndo lá. Eu derrubei um, mas já salvou. Pistole em mim, pistole em mim, pistole em mim. Vai pela rua. Bora, bora. Pela rua, pela rua. Safe. Porta da rua, porta da rua. Boa, boa. Granadinha, gente. Tá na boa pra granada. Tem, ó. Tem costa, tem costa, mas tá na pedra. Costa tá na pedra. Ebrejão. Finalizei. Calmou, calmou. Banguei. Banguei só pra eles usarem esse R7. Tem dano em todo mundo. 151. Banguei de novo. Vai ser só bug. Pune tanto. Cai em costa, cai em costa. Põe um merda ali. Onde tá ele? Onde ele tá? Aí, mané. Caralho. Valeu. Não tomei a gel daí. Joga o que é gel. Boa. Vai lá em cima do morro, mano. Cara, irmão. Levanta pelo gás aí. Pistole em mim, pistole em mim, pistole em mim. Valeu. Pode descontar agora, sincero. Granada. Errou. Errou a granada. Caralho. Impossível. Valeu. Pistole, pistole, pistole. Já era. Já era nada. Não, já era pra mim. Não tô no lugar. Não tô no lugar, Jota. Vai pra lugar. Sai pra cima. Sai esperar, Jota. Ganhou, Jota. Ganhou, Jota. Já um. Ganhou, Jota. Ganhou, Jota. Jota, Jota. Ganhou, aralho. Jogou pra caralho, Jota. Jogou pra caralho. Ganhou, porra. Ganhou. Ganhou, mano. O cara das costas, tu deu, meu irmão. Sem corde não troca, seus merda. Sem corde não troca. É isso. Aqueles caras das costas ali, mano. Aquele maluco quebrou, mano. O cara enjoou pra caralho. Derrubou dois. Mano, mas era o cara... Mano, por isso que eu foquei. Eu falei, aí na caixa. Pingue amarelo. Falei muitas vezes, tá ligado? E vocês meio que atiraram no magão. Mas tinha que focar nos costas, mané. Família, deixa o likezão aí. Falta um like pra bater mil, mano. Vai ter sorteio de quadrinho pros compartilhadores, tá? Sorteio de quadrinho pros compartilhadores. Um like pra bater mil. Vamos pra cima. Pode falar lá que a caixa do magão foi ridícula de ruxar no gel. Ele não é capitão porra nenhuma. Capitão porra nenhuma, ele. Foi lá em cima buscar nós se a gente tava... Ele estava c, ficou árvore. Bequinha, passa essa partida pro meu editor, por favor. Floda chorão aí no chat, Tropinha. Eu gosto até disso. Cadê? Vamos botar Floda chorão aí no chat, Tropinha. Floda chorão, Floda, chora, chora. Fala, chora, Jotinha. Chora, chorão. Choradeira. Cadê? Eu quero ver isso no meu chat, porra. Quero ver. Floda chorão aí, Tropinha. Por favor, no chat. Todo mundo. Floda, pode flodar. Boa, boa, Tropa. Boa, perfeito. Obrigado, Enzo Souza Ramos. Obrigado pelas estrelas, meu parceiro. Primeiro que deitou ela ali, eu já botei logo um satisfatório por dentro da fuça dele, pra ele aprender. É isso, meu chat. Floda chorão, Tropinha. Clica nas estrelinhas de todo mundo aí. Vê se o Facebook dropa mais estrelinhas gratuitas pra nós. Precisa comprar, não. É só clicar nas estrelinhas. Vocês gostam de ver partidas bonitas, Tropa, tá ligado? Por mais que o magão tenha perdido a trocação, os caras tão jogando bem, mané. Pode acertar? Trocar de mapa só. Pode dar gol? Pode dar gol, meu? Pode dar gol, meu? Pra ganhar não, Tropa. Tô aqui, mano. Tô de boa. Só essa esquimada aí. Tropa, meu. Vai... Fala lá no chat do magão. Não, não. Foi mal, mano. Eu fui no banheiro, mano. Esqueci. Foi mal, mano. De boa. Fala no chat do magão que eles não precisam descer o nível, pô. Porque eles conseguem ganhar sem descer nível, pô. Beleza, Tropa? Rapaziada, tá dropando estrelinhas, tá? Valeu, Luciano Correia. Valeu, Roberto Borges. Obrigado, Weldon e Tobias, tá? Família, clica nas estrelas que tá dropando estrelinhas gratuitas aí, mano. Vamos pra cima. Ah, a corde estraga a joga, não tem trocação, pô. Olha aí, Tropa, a quantidade de... Tipo assim, a corde, tipo, tira a trocação do jogo legal, tá ligado? Que é tipo isso aí, ó, margem gel, pancadaria rolando. É, bala, né? Bala, porra. Gu, é que hoje... Hoje, Gu... Um deles ainda morreu no gás, mané. Gu, foi mesmo? Caramba. Gu, hoje eu não tô em condição de passar calma, mano. Olha aqui, ó. A sorte ali foi que... Não tem como passar calma hoje, tá? Eu derrumei um ainda. Deixei na mão do Jota aí e ele já tá fazendo um ótimo trabalho aí, mano. Já falei que não vou... Eita, vou... A escarte chegou aí, ó. Chegou a escarte, quer vir? O Elon? Oi, oi. Ah, tá aí outro nome. É, eu tô em Paranaguá. Quer vir já? Tamo na sala, vai descartar. Tchau, ó. Demorou. Josiel, Josiel Zara, tamo... Mano, obrigado por você completar pra nós, mano. Jogou direitinho, meu parceiro. Pra remover o tal do Ar... O que é? Azê Rael aí. Azê... Qual é o squad? Slash 2, né? Caraca, mano. Ele droppou mais de mil estrelinhas agora, meu mano. Caraca. Que louco. Mil, verdade. Aqui também tá droppando. Valeu, Flávio Prezi. Ah, nossa, mano. Droppou uma... Não droppou mil, mas droppou uma cota aqui. Valeu, Flávio. Flávio, El, Desbordes, Luciano. Só a galera ter interesse de clicar nas estrelinhas. É, mano. Só clicar nas estrelas, mano. Se todo mundo clicasse na estrelinha, ia droppar umas 10 mil, tropa. Certeza. É só clicar nas estrelinhas como se fosse comprar, mas não compra, tá ligado? Aí o Facebook já vê o teu ato de querer e já manda. O Facebook tá assim, é? Caraca. Tá mesmo? Tá mesmo. Eu nunca queria vir a esse lugar, mas minha escolha é. Olha lá, a Scarlet veio a calça angelical branca pra ela. Pra mim não chegou, Scarlet. Bota pra ela. Oxe, como assim? Mas é porque não deve ter sido na notificação, não? Não, não, eu olhei lá e não tinha... Aí, ó. Valeu, Jarlene. Valeu, Trilo. Obrigado, as estrelas, meus queridos. Regaça, rapaziada. É o código, né? Ah, não. Vou ter que dirigir o código pra Scarlet, meu mano. Scarlet vai ter que mandar um código pra cada um aqui na calça. Ah, mas o meu não tinha aparecido na notificação, velho. Mas tava lá na caixinha. O Arthur abriu mesmo assim? Tipo... Eu abri, abri, não tinha nada. Daniel, obrigado. Ah, não! Não, na caixinha. O meu não apareceu na notificação, mas chegou. Não, eu não acho que o meu não veio, velho. Foi a segunda vez que eu quero um comboio que conseguiu jogar bem, velho. Pula aí. Ô, o Jota não entrou, não. Ah, tá. Calma, eu vou esperar. Acabou a contagem regressiva, meu jogo fechou. Esperava pular, mano. Obrigado, Felipe, Silva e Danilo Rocha e as estrelas, mano. E aí, pula ou não pula? Melhor pular, mano. Pula aí, pula aí, calma, mano. Melhor pular do que ficar sem calma. Não, pula não, é Jota. Não, pula não, é Jota. Jota, você pula pra esquerda se você entrar. É, quebra de calma. Tem quebra? Cara tá, muito fácil, cara. Não, não tem quebra, até agora não. Não tem quebra, não tem quebra. Ainda não. Sim, eu tô pra usar. Não, agora tem. Não, não, eles estão longe, estão longe, estão longe. Pula pra esquerda, que tu falou? Esquerda, né? Pulei, mano. Já apertei o botão de pular aqui, mano. Pulei mesmo. Jota, Jota, os cara tá marcado. Eles estão aqui? Estão no meu, a minha marcação azul. Tá, beleza. Skart, o Jota tá passando aqui hoje, tá? Tá. É que eu tô tomando uns Guaraná meio diferente aqui, mano. Daí quebra. Cara, faz o seguinte, olha. É, tua voz tá extrema, eu não tô parando. Eu caí perto dos caras aqui. Jota, tá perto dos caras lá, galera. Tem um carro aqui, eu vou ter que pegar ele aqui. Cadê uma parada de mira pra fazer isso aí da mão? Não, não vi. O problema é que não veio uma pistola pra eu me defender, caso eles vêm aqui pra cá, mané. O que que eu dei, você paga? Tá lá, hein? Um estilingue. Eu vou marcar pra tu subir, Jota. Peguei o carrinho aqui, tô indo. Tá longe, cagado. Passei já, Skart. Skart, agora, é... É, uma... Se viu, né? Uma W ou... É, aí se você tiver uma bait, aí você avisa o Jota aí. Beleza. Aí K981. K981 ainda. É, porque a galera falou que buga. Jota, tem um rádio. Já vi agora ou você vai querer esperar até agora? Aqui. Não, já vi logo, já vi logo. Vamos deixar ficar posicionado já. Vou pegar agora. Já posicionado. Live tá travando? Tá não, rapaziada. Tá de boa. Olha aí. Foi meio longe, spá. Deu bom, pô. A gente vai dominar a Submarino pela primeira vez. A gente nunca fez questão de Submarino, tropa. Toda vez que nós vai, nós morre, véi. Subir naquele morro? Uma vez. Oi, Anny. Pode pegar uma barra de M24? Pode. M24 pode, aham. Ah tá. Beleza? Amassa, meu pivetinho. Sobrou alguma coisa aí pra me lutear? Acho que talvez sim. Ah, pega aquela casa lá. A casa da carapina lá. Meu caralho. Lá atrás e na esquerda. Lá atrás e na esquerda. Vai lá. É, aquela lá eu já fui. Então, aqui talvez tenha. Mano, ó. Capa 2, Jota. Quer? Peguei um capa 2. Eu quero... É, uma mochilão também que tava sem. Mochila 2. É, não tinha? Foi mal, mano. Eu não tinha também. Foi o que eu peguei. Você que pegou? Não, não foi. É que aqui fez o barulho, aqui fez o barulho, tá ligado? Jota, pega aqui. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Já tá, Jota? Não, eu quero mesmo. Pega aqui, Jota. Pega aqui também. Não, é bala. Vinte balas. Porra, acabei de brilhar com a Valkal aqui. Não, quebrou, né? Valeu. Caralho, zero moeda, mano. Eu. Eu tô sim. 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 Não, eu tô sim. Vai, Alexandre Souza. Obrigado, as estrelas. Ô, fez o barulho como se tivesse pegado, tá ligado? Tipo, filho. Comprou. Mano, fica. Vamos fazer o seguinte. Cadê ele? Joga dois de gancho. Dois de gancho e dois de... Pistola. Eu tô de gancho. Eu tinha marcado o gancho também. Não sei se pegaram. Tu quer... Pega aqui, ó. Chip? Eu. Tu quer o chip? Só troca o... Só troca o... Deixa eu ver. Quero não. Vou pra união agora. Vai ser quanto? Tu falou o quê? Vai jogar dois de gancho e dois de quê? Dois de gancho e dois de pistola. É um 4x aqui. Beleza. Eu vou pegar a pistola. Eu tô de gancho já. Tem alguém que tá jogando com o negócio de granada? Pega aqui, ó, Scarlett. Quer jogar com o gancho, meu? Eu tô de gancho já. E você, Jota? Eu vou de pistola de cura. Canta aí, eu dou de gancho. Mas pra tu jogar a Disney, ele é melhor do que eu tô de gancho, não? É, mano. Não tem nem uma empolga. É melhor porque tu sobe no pan. A bola, a bola aqui, ó. A bola aqui, Scarlett. Valeu. Não, então. Isso daí, se eu achar a bite, aí eu vou trocar. Se ele achar a bite, ele troca comigo. Tem boca e cartucho, se quiser. Ó, cartucho 3. Ô, deixa eu perguntar. Tá com que arma pra longe, Jota? Ô, Jota não, Bel. Tô de AC80, comprei na loja. E tu, Ana, também? Tô de M14, leva dois. Preciso de um chip. Tô de... Eu dropei um chip na loja. Você pegou? Eu dropei, peguei. Ah, tem bala de gancho aqui, tá, Tim? Mais bala de sniper aqui e uma pistola de cura. Eu não achei sniper, não dá pra carregar muito, não. Às vezes nem acho. Vai luchar porto ou não? Vamos lá. Não, não, porto não. Mano, já tamo bem luteado, né? É que assim, ó. É que assim, ó. Tipo, assim, ainda fecha aqui. Tá quase rolando a de boss. Se for pra porto, tá ligado? Mas você que sabe. Vamos, vamos, vamos se posicionar já ali. Mais esquerda. Então, bora. Vamos meter marcha. Vai luteando as cabanas aí pra frente. O Enzo tá com o squad dele agora, cara. Se ver alguém, se ver alguém. É, não é pra trocar bala, tá ligado? É só pra... Avisar. É, Jota, é aquilo que eu tava falando. Focar em fazer a contagem, pegar o último. Tipo, 3, 2, 1, tal. Aí, beleza, é. Se o cara tiver panguando solitário, aí junta todo mundo. Mas, mano, é tipo assim, às vezes... Mano, na hora que tiver de boa, faz a boa pro Julebe, né? Mas tá tranquilo, só na hora que tiver de boa. Tem um drop. Tem um capa 3 aqui. Alguém tem punhadeira 2 aí que quer... Fora 1 e 2 quer trocar no bigode? Eu. Eu. Pode ir, vai, 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 Skard. Regaça. Tá tranquilo comigo. Tá aqui dentro. Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. 2, 3, 5. Você atirou, Jota, já? Eu falo pra não atirar e já atirei, que caralho. Qual cara indo? Só as costas, Skard. Derroubei 1 e caí. Derroubei 1 e caí. Derroubei 1 e caí. Finalizei, finalizei o teu. Finalizei. Só clicar, só clicar. Tá de boa pra clicar. Tô indo, tô indo, tô indo. Relaxe. 3, 2, gel. Acho que sim. Boa, Bel. Tinha 1 na esquerda, acho que é Guarinta, Skard. Guarinta, 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 Skard. Foi pro final, Bel. Derroubei 2, derroubei os 2. O último já tava correndo, Bel. Já tá na última cabana da direita. Já vi, já vi, já vi. Tá pegando. Correu, tá atrás da... Tá na tua direita, o Bel. Já vi. Finalizando aqui, mano. Ó, se liga. Atividade pra não tomar costa agora. Tem ali, ó, a dança, mano. Botou gel pra mim, tá no último container. Botou, Bel. Se ele vier pra cá... Não, vocês tão na dungeon bonita aí, né? Ninguém com medo, todo mundo tranquilo, né? Não, eu parei, mano. Eu vou na dungeon, eu quero um chip ainda, rapaziada. Matou, Bel. Eu achei, eu matei. Matou? Ei, mano, o que a galera ainda fez com o loot, cara? Que um K2 não aparece na frente mais. Que um K2 não tem que pegar, mano? Sim, sim, sim. Porra, aí tá fora, mano. Ih, rapaz, novo futuro chip, Bel. Boa. Ô, Bel, o meu é o 2, tá? Aqui, ó. Oi? Valeu. É, Coronha 2. Empunhando. Não, eu peguei um a dois, tá tranquilo. Já, já tá, beleza. Ó o airdrop. Tem dois airdrop ali nas costas. Mano, vamos posicionar. Posicionamento é melhor do que arma. Bora, bora. Família, deixa o like, compartilha e vamos pra cima. Tem código em hoje pros compartilhadores, hein? Bora, eu meti marco. Vocês pegaram os ganchos? Era a gancho que não acabava mais ali. É, eu peguei. Eu tô de picholada em cura, né? Pra ficar de picholada e pegar o outro antes. É isso não, mas os caras pegam as munição, no caso. Eu quero um chip ainda, tá, mano? Se alguém conseguir achar um. Eu gostei pra gente subir essa montanha aqui, tá, time? Eu tô com o chip aqui, eu peguei pra tudo. Vem, vem. Grappa aí, por favor, mano. Tá aqui no chão. Nossa, mano. Eu fiz lá boa na granada. Ô, segura pra juntar. Segura pra juntar o Bell. Melhor segurar. Sim, sim, sim. Espera, espera o Bell. Eu vim, não vi. Espera, vai. O Jota foi. Ah, vai. O Bell chegou lá, vai. A Maceota agora aqui, tropa. Pegar esse ponto alto e esperar a próxima. Mano, normalmente tem cara aí. Cuidado, normalmente fica o cara aqui, mano. Fica mesmo. Time do espeto que fica aqui. Nenhuma barra, Tijota, ainda pra você? Tropa, 16 gel, fala aí. Seis. Tô com oito. Eu, eu dou pra dois pra mim, mano. Três pra tu aqui. Três pra ele e um pra cada. Mano, calma aí, deixa eu ter que esvaziar aqui. Peguei... Aí, pronto, pronto. Peguei dois só, tá? Peguei dois só, mano. Tá, velho. Não, não, não. Peguei um. Mano, tô ainda com 11, pô. Pega o... Eu tô com nove aqui. Tá, peraí, então. Mano, só manchei agora, hein? Vamos dar verificada aqui perto da loja comigo. Só um? Só pra olhar mesmo? Vou conseguir. Vou pegar uma mochilinha só pra ficar de boa. Ó, fechou aqui. Tá de boa, sim. Só porque ficar em ponto cego tá de boa. Aqui não precisa nem? Pois é, mano. Aqui tá suave. Mano, se não se posicionar bem, Jota, ninguém chega perto, mano. Ô, Jota, Jota, joga lá pra cima, lá, mano. Ô, em cima desse negócio amarelo aqui da... Posso ir? Posso ir? Aonde? Em cima do amarelo aqui? Vai, vai, vai. É uma posição boa mesmo. Ô, vou chegar aí que você veio. Tá marcando a tirolesa aqui. Não, na real, Scarlett, fica aqui perto do elo. Eu fico perto do Bell ali e vou chegar na posição. Ó, Scarlett, 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 você pode subir comigo. Você pode subir comigo e olhar a carão pro canto, tá ligado? Isso, não. Scarlett pode ficar em cima também. Me dá o gancho, ó. Pega o gancho, troca o de arma lá com ela, ô, Bell. Dá o gancho pra ela aí. Eu dropei pistola de cura. Aqui se deitar, se nós se deitar, Scarlett, não toma bala de nenhum lugar? Como é, não? Teve uma vez que eu subi e só levei de ficar aqui. Até pro squad inteiro, mané. Se desce, a parada é que... Quando você subir, a gente vê qual lado cada um olha pra não ver errado. Beleza. Ele tá olhando aqui pro norte. Eu tô olhando dois dias de... A gente veio e pra frente, por enquanto. Scarlett, escolhe o lugar. O lugar bom é aqui, porque a gente não leva da esquerda. Aí embaixo? Eu vou escolher pra direita, pro Uê. Uê? Tá, então eu vou olhar pra frente aqui. Beleza. Olha pra... Você tá olhando onde a gente veio, não foi? Olha, tomei de barrette aqui, na nossa direção, tá, Bel? Atividade agora. Fiz dois gel e virei. Não, vamos manter. Já vi, já vi, já vi. A gente pega eles. É, eu... Voltei, voltei. Joga pra trás. Gel, gel, pra mim, Bel. Não marcando. Tem na direita, tem na direita. E tem um, tem um, tem um. Fizeram gel. Cerva gel. Mel, sobe, faz o alto. Quero o gel, quero o gel. Manteve, mantem. É, eu não vou chorar. Eu não vou chorar, eu não vou chorar. Boa. De novo. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, boa. Quantas balas, Electric? Foi geral ou não, né? Quantas balas? 49 agora. Caralho. Esse foi geral. Relaxa. Eu tô com... A tua centária só ia tentar, né? Eu não vou te dropar porque eu tô de M14 e atira mais rápido. Não, não, tá de boa. Porque eu tô com 80 e você com 40, vai dar igual, tá ligado? Não dispara. Mano, tem bala aí dos caras, tem bala. Tem bala lá. Vocês matou, galera? Matamos tudo. Matem, matamos tudo. Bora lá, vamos lá, Skate, pega a bala. Caralho, muito loot. Mano, esses caras estavam em cima de nós. Tem cara à costa também. Tem cara à costa nossa. Aí, pega as balas, pega as balas, Skate. Tem cara à costa. Matei. Boa, boa. Tem mais ali no 1,5. Ei, Jota, só uma observação. Se jogar pra full esquerda aqui, o SW, é bem melhor, mano. Quer jogar pra lá? Dá uma Azul, ó. Não, a gente vai continuar aqui, Elo. Aqui embaixo, na direita, já tem stake. Não, não, não. Tá, beleza. É porque tem um Skate na esquerda. É, se nós for lá, Jota, na Azul, mas não deixa eles chegarem. Mas, mano, o que se falar, eu vou. Mano, eu tenho visão aqui de 1,2,210. Não tem condição desses caras chegarem até lá, não. Vai jogar pra onde? Vambora, então, mano. Não, aqui, ó. Mantei, mantei aqui, ó. Aqui na pedra. Aqui na pedra. Aqui na pedra. Ping laranja. Tem um solo. Eu vou ficar um tiro, doido, né? Capa de 160. 160 de capa. Bel, tu vai pegar ele dentro de... Não, não, não. Não tô vendo ele, eu não tô vendo ele. De Bel, eu não conto ele, Bel. Conto ele, Bel. Tá no conto ele, Bel. Tá no conto ele, Bel. Não tem nem. Deitou um. Estão marcado, caiu, Bel. Tô com você, Bel. Tô com você, Bel. Tô com você, Bel. Tô com você, Bel. Tô comigo, tá comigo. Eu conto ele também. Acabou, acabou. Só tem outro, tem outro. Já deixei roubado. Peguei, peguei, peguei. Boa time. Agora a costa de onde a gente tava, lá em cima, escutei só tiro. Não fui roubado. Tá. Vamos jogar, vamos jogar pra esquerda. Joga pra esquerda, Jota. Melhor, mano. Muita árvore, muito cover. É, pra esquerda, é pra esquerda. Regraude e caixa. No primeiro cover a gente para. Trava aqui, trava aqui, Bel. Aí. Trava não, pega uma árvore e trava, Bel. Tô na pedra, pára. Tem na esquerda, tem na esquerda também. Tamo safe. Só manter agora a minha tropa. Tô com o Bel, tô com o Bel. Vou jogar com o Bel. Cara, tem... Tem gel ali, ó. Tem gel ali, ó. Tem gel ali. 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 Esse cara tá tirando o gel, né? Ah, tá. O ping aqui é meu. Só à toa. Tô com o Bel. Bel, nove gel, Bel. Sem barra, retirada. Nove, nove. Tô com oito. Tô com o sete. Peguei com o Bel, com o Diol aqui. Tô com o treze agora. Tô de boa. Vou ficar com a Scarlet aqui, mané. É isso. Fica grudando, grudando, mano. Ó, tô atirando silenciado no erro. Aquela rua, ali vai dar bom, hein? Temos que descer um pouquinho, tá? Pode pegar as parácias mais árvores de vocês, mané. Bora, Bel. A esquerda de vocês, vai. Tem cara ali já perto da rua, mano. Na ponta aí, ó, El. Scarlet, você tem que estar mais ou menos pronto. Viu, né? Viu, viu? Tá, vem. Pode vir, pode vir, Jota. Não, não quero ir, não. Acho que eu vou ficar por aqui por enquanto. O Bel tá pegando visão. O Bel tá pegando... Vem à direita, El. Lá na frente. Ó, tem na direita no E. Na direita no E. Subindo. Noventa, setecento, né? Tem uma boa, finalizei. Boa, boa. Boa, boa. Ainda vai ter subindo também. Tem cara aqui na frente, aqui, ó. Pega aquele gel. Pega todo mundo, viu? Tchau. Ó, ó, ó. É, moé, moé, moé. Vai, 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 Scarlet. Mano, cadê a Tuelo? Tô com o Bel, pô. Obrigado, meu. Tem um aqui na minha frente. Tem um aqui na minha frente. Na minha direita. Dois, 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 dois. Fui pela direita. Derrubei um, derretaram um. Tem outro. Pra ir já o branco da esquerda. Boa. Deitei, deitei, deitei. Acabou, acabou. Boa, time, caralho. Bora, porra. Falei pra você, Bel. Eu não ia avacalhar, caralho. Bora, time. Floda chorão no chat aí, minha tropa. Floda chorão no meu chat. Quebrou esse cara. O meu chat inteiro colocando chorão aí, tropinha. Boa, time. Fino do Bino. E sem estresse, que é o mais importante. Bora, bora pra cima. O time do Enzo saiu, mano? Hora de relogar meu emulador tropa. Não tava no slot 4? Ah, não. É, o time da NP tá ali. Não, o time tá tudo aí. Oi, Elo. Oi. A gente vai sair aqui porque os moleque tem diário lá. E Elo? Fechou. Oi. Fazer as segredas pro cara aqui do meu time? Só que ele usou... Não, não. Esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça. Acontece. Fica tranquilo. Mano, toda vez que você for jogar o treino, você me avisa antes que eu vou deixar tua vaga garantida. Tá bom? E outra. Fechou. Pede pra jogar no X-treino, Enzo. Não, não, não. É o contrário. É o contrário. É o contrário, Jota. Ele completou porque os caras que botou o nome não jogou. Eles não podiam. Entendeu? É o contrário. Enzo, quando você for jogar, me avisa antes que tua vaga tá garantida, tá? Amassou, Enzo. Amassou, Enzo. Valeu, mano. Conversamos aí. Valeu. Valeu. Comprei o mouse novo, tropa. Tô ansioso pra caralho pra ele chegar, mané. E aí, Jota? Eu vi que você tá usando esse sem fio aí. O senhor é sem fio? Todos os meus mouse são sem fio, mané. Qual foi o que tu comprou? Porra, esse foi 1.200, tá doido. Mas e a amizade? Muitos anos, amigão. Tá doido você. É porque eu comprei outro da Raze sem fio também, mas pra eu jogar de álcool. Eu vou deixar duas sens configuradas nele. Nossa, doidinho pra comprar esse, mano. Qual que é o que tu tá usando? Agora eu tô usando o Viper Ultimate. Esse é maravilhoso esse, mano. Eu tô usando o da Logitech, o Super Live. Caramba, é muito bom ele. É sem fio também. Eu também tenho esse. Eu tenho três desses. Eu quero comprar um sem fio. Nossa, não é mais fio. Muito bom. É um jogo que só tem três desses e quatro do oito. Porque ele tem quatro braços. Ele joga com quatro braços, o jogo. Mano, o mouse, com o tempo, ele perde a precisão. Tem que ir trocando, porra. Tem quatro anos de... Valeu, Brian. Obrigado pelas estrelas, mano. É, tem que ficar trocando, mano. Quem faz a boa é o meu sobrinho. Eu vou trocando de mouse e teclado. Ele vai pegando mouse de mil e dois mil. É, o meu irmão também. Meu irmão fica com tudo. Vai pegando mouse de mil. Teclado de mil e quinhentos. Mas deu tudo pra ele, né? Mano, um teclado que eu ainda não tomei vergonha na cara. Eu comprei um teclado pro meu sobrinho de 700 e uso um de 300 real. Ah, o teclado eu não vejo tanta coisa, não. Eu acho que é mais headset e mouse. Marcos Rodrigues. Não, não fui eu que tirei isso. Foi a live, Marcos. O teclado é um teclado, porra. Tá doido? Cara, não vai. Sabe por que eu falo isso, Scarlet? Porque eu tô com o de 300 agora. Porque eu tava jogando com o que um apoiador me deu de 700, que é o Carbon da Logitech. Porra, mil vezes melhor do que esse aqui. Sério? Mas, tipo, tu acha que fica com mais delay, é? Ou sem coisa? Sim, porra. O outro era com menos delay. Esse aqui ainda, ele é semi-mecânico. Ele tem membrana e mecânico ao perno tempo, tá ligado? O outro era com o mecânico, porra. Você viu o teclado da laser agora? A laser tem... Aham. A realidade, os lasers é... Mas esse que tu falou de 700 é sem fio também? Não, não é. Porra, teclado sem fio é muito caro. Mais de mil. É pra lá de 1500. Ah, tá. Nossa, o meu da HyperX ali. Posso pular? Pulei. Maravilha. Quebra de carro, eu acho. Quebra? Eu acho que quebra. Não sei, não. Não? Não, é... Então é Grave, olha aí. Foi Grave, foi Grave. É Grave, então... Então, olha aí. Pega a visão de volta. É o time dos Mobile, é Buzai, é Buzai. Zona azul lá? A cara agora vai ser do Tia Rápido. Não, não. A gente vai com a Catulixia. Catulixia. Meteu o... Mano. Opa, doutor. Que beleza. É, tá em carníça? Quer? Eita, doutor. Mano, cada loot que eu pego é uma analogia com o Bugato, acredita? Uai, o meu tava assim também. Tinha que dar uma mexida aqui. Esse negócio de lootiar do jeito que tá, tá horrível. Tá feio, tá feio. A Garena estragou isso aí, mano. Quem acha, rapaziada aí da live, que ficou estranho agora que a Garena botou isso aí? Não esqueçam de pegar pistola grátis. Ah, mano, os kits não aparecem por primeiro, os gel também não. É. Mas você tem que ir selecionar, o meu aparece, mano. Não. Não, você... Lá na hora que você for pro nome, você vai na... Mas é a coleta automática. Aí você coloca prioridade, mano. Ah, tá. Mas, mano, agora fala uma parada. Não tem um aviso, galera. Mudou aqui, ó. O lootamento. Vai lá na prioridade, entendeu? Você conseguiu ver. Não, mas... Não, não, não. Eu já paguei, então. Eu já uso por quê. Sabe por quê? Porque quando eu preciso cair de voador, vamos supor, morri, né? E eu já preciso cair no meu loot novo, eu já caio pegando gelo já pra me jogar, entendeu? É, eu também botei a prioridade pra gelo também no meu. Não, eu não sabia disso, não, mano. Não vou ver, né? O meu coloquei, acho que é por isso que vovô. Mano, já posso meter o pé, mano. Eu também. Vamos apacatu, vou gerar apacatu, vamos embora. Calma, deixa eu só comprar um gelo aqui. Posso voar? Posso voar? Espera, só comprar o gelo, calma. Espera ele, espera ele. Não, é melhor voar todo mundo junto mesmo. Espera todo mundo colar no lançador. Já fico pegando visão aí de cima. Ok. Marca, não fica sem marca não. Já tô aqui já, já tô esperando você, velho. Já tem o loot lá, já morreu gente, ainda tem o grave. Sim. Ali, Bel, elo, aqui que elo, aqui elo. Nossa, ele parado aqui elo. Vem aqui, vem comigo, ó. Atira, vai. Entrou, entrou. Não, entrou dentro da casa. Nada, nada. Já tá aqui, geral. Cadê? Já, vai, 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 vai. Marcha, 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 marcha. Ficou junto. Porra, pneuzeia? Não, peguei não. Sim, ó. Boa. Vamos pegar já o bagulho pra próxima safe aqui, ó. Olha aí, ó. Só tu, que eu peguei, não mexi em nada. Eu bati no elo, eu bati no elo, cai pra lá. Olha lá, próxima safe. Vamos mandar. Colete dois aqui dentro, aqui, ó. Colete dois no azul, colete dois no azul. Marca. Eu tenho aqui, em geral, na suavidade. Os caras vão primeiro atrás de nós. Eles vão vir atrás, mano. É, eles vão vir atrás de aqui, eu acho. Não, não, não. Não comprei já o na loja, tá? Mag-7 aqui, Mag-7. Alguém quer? Eu achei chip. Acabei de achar uma também, peguei a Mag aqui. Valeu. Tem de máximo com ela. Fraseada, talvez de grave os caras já venham pra cá. Então, é atividade, hein? Aqui o voador... É melhor eu já posicionar, não? Achar melhor sair daqui, mas não. Vamos, vamos sair. Eu vou na loja agora, tá? Vou comprar um gel, colete três, e a gente vai subir. Então, eu vou marcar o molde OBS. Marca o da direita aí, vocês. E um era bom marcar, pô. Qual direita é, Scarlet? Eu não sei qual que é a tua direita. Subi? Subi, subi. É, de grave. Mas agora, bora, bora. Vou jogar pela direita, como é que é? Aqui, pra pegar a pedra e... Bora. Salve, salve, mil galzinhos. Tamo junto, irmão. Satisfação. Valeu, Elton. Rapaziada, granada pra Scarlet. Bem lembrado, chat. Tamo junto. Ah, mas eu não coloquei... Não, não, ela tá sem pet. Tá sem pet ainda. Mas muito, muito bem lembrado, galera. Obrigado pela vida. Na próxima, me lembra que eu coloco o chat. Mas você viu que o chat tá ligado, Scarlet? Aham. E isso, irmão. O Eric falou que vai me dar um noze de presente aqui, Jota. Ai, meu bem. Vai por onde? Eu também quero, Eric. O Eric, perto da loja, continuar subindo. Sem parar. Beleza. Só pra passar aqui, porque eu quero pegar a pistola de cura na loja e subir. Tô com 100 moedas aqui, Mara. 100 moedas. Eu quero, eu não comprei gel. Eu não comprei gel ainda. Não comprei gel ainda. Já tem a 180? Não. Vou jogar na loja. Sem moedas. Tem me dar as moedas, Scarlet? Eu tenho 100. Tenho, vem atrás. Ah, bate-facão sem querer, Tim. Ah, eu dropei 300 aí. Pensei na mina, galera. Já sabe o que tem aqui, tá? Peguei. Relaxa, relaxa. Eu não vou voltar não. Se eles já subiram, ele não volta não. É quantos? Pelo menos na loja. Mas, ô, 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 Jota, eu acho que eu vou precisar de 100 moedas ainda. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Ah, não, não, não. Precisa não. Eu pensei que era mais caro as 800, Scarlet. Deu bom? É 100 só. É só 100. Vamos, Bora. Vamos continuar subindo. Vamos pegar aqui. Bora. Mano. Tem quantas maras aí, ô, Ana? Aqui deu certinho pra comprar o gel e a... Mas, o Jota tem, Scarlet, o Jota. Não, não, eu vou juntar com a escola, tá, Tropa? Vamos passar por dentro da escola. Cê lira o chip, Elo? Chip? Não, não, não. Tô de boa. Eu tô de S80 nessa. Valeu, mano. Obrigado. Eu dropo. Tu quer ou... Eu levei porque assim a chave é S.S. Não, não, não. É o quê? Foi dois buias já, Tropa. Dois buias já. Três partidas, dois buias. Foi isso, né, time? É. Três partidas... Essa é a quarta, hein? Essa é a quarta partida. Três partidas, dois buias. Dois buias. É... E a outra nós ficou em qual lugar, nem? Ah, mano. Não lembro. Bora manter pela direita, passando pela escola. Dá pra verificar a caixa, pegar um gelzinho. A outra nós ficou em terceira, eu acho, não foi? Eu acho que sim. Cinco gel, meu time. Cinco gel. Seis gel. Cinco também. Seis. De boa, então. Vambora. A gente vai ficar ali, mano, por enquanto. Olha só no suquinho de malar com o Jajulhão. Tamo junto, lindo. Beijo. Bora. Mano, aqui só tem kit, filho. Continuar andando. Qualquer coisa se faz, se a gente segurasse nas Três Maria lá, dava bom também. Tipo, pode até fechar pra gente ver, porque lá não tem muito fluxo de... É, ou lá no Jajulhão marcou também, é bom. Não é, talvez... É, a Nascida Maria e o Jajulhão marcou, é bom. Sim, sim. 40 vivos, filho. Tem muita gente viva. Tem. Três Maria... Vamos fazer outro? É, melhor a Três Maria por enquanto, mano. Vamos manter por aqui. Mas tem que ter atividade... Mano, eu vou marcar na pedra... Fica dois na casa verde, dois lá, mano. De boa também, mano. Dá uma olhada aqui. O... Pega esse treco azul aí, pra nós. Eu não abro não, meu. Meu, abre. Tu consegue só coletar aquilo ali, não? Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Marca aí, Deus. É bom alguém marcar nessa pedra aqui. Eu posso... Mano, e o drop, o drop? Marcou aqui pra cima, mané. Aí, junto com o airdrop, mané. Vambora aqui, vem, Bel. Vamos nesse airdrop aqui. Tô subindo com você, Jato. Bora. Nada. Tem salvando lá em centosa. Cadê o airdrop? Não quer a porra de um airdrop aqui pra nós, não. Passou só o avião, na verdade. Não é longe. Tô vendo ninguém na casa do meio. Super kit aqui, mané. Vou pegar. Peguei. Pegou? Não, não, não. Não, não, não. Não, não peguei, não peguei, mano. Ué, foi eu que peguei isso? Não, tá aqui ainda, caralho. Mano, tem que... Tem que... Pega aí, se tu tiver espaço, pegue. E o ele pega espaço de dois kits, mano. É. Mano, tem a droga do jogo aqui? Não, não é. Então tem gente, ó. Aqui embaixo. Mano, cadê o... Caralho, muita gente da casa do... Casinha do soldado lá. Casa do soldadinho lá, mano. Barraquinha. Não, vamos tretar só quando for necessário, mano. Mas você não tem a pegar essa posição que você marcou? E fica dois em cima? É aqui, essa daqui. É, aqui de baixo. Aqui de baixo, sim. Então, daí fica dois em cima. Se vê que vai ruxar, só vê quem tá embaixo, tá ligado? Ou quer em geral pra lá? Mano, é melhor os quatro ficarem aqui, mano. Demorou. Então fechou. Então fechou. Desci já. Eu chamei drop também. Eu chamei drop também. Marcado aí. Drop marcado no azul. Ah, eles tão tomando tiro, tá? Os caras que chamaram a airdrop aqui, ó. Vou deitar um. Deitei, deitei. Vou finalizar. Finalizei. Não deu, não deu. Foi, mas Chico. Nas esquerda. Boa, 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 boa. Você audei. Deixou de 20 de dano. 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 Deixou de 20 nesse que você deitou. Mano, dá pra ruxar. Eles tão em duo. A gente pega os airdrops pra nós. Vambora. Eu vou pela direita. Vem um comigo. Eu tô na direita. Eu tô jogando na direita. Eu tô na direita. Vem geral. Vem, vem, Scarlett. Vem direita. Que é melhor que a gente... Chegou um tiro marcado, tá? Ele vai voltar. Vai repicar. Bel, bota a mira nele. Bota a mira nele. Ganhamos, ganhamos. Essa aqui é nossa. Vambora. É uma tirolesa. Tem. Joguei. Joguei, joguei, joguei. Tô aqui já. Tem poderzinho pra mim? Alguém? Subindo, subindo, subindo lá. Subindo lá. Tá atreendo da piramba. Tá correndo. Não, não tá. Parou. Parou a mira atrás do... Inimigo a vista. Tô mirando, tô mirando, tô mirando. Tô mirando, tô mirando. Tô mirando, tô mirando. Tô mirando. Tô mirando. Tô mirando. Mirei. Parei. Mirei. Não, ele foi pra casa, Bel. Ele foi pra casa sem ouvir. Tá na casa. Ah, não. É outro squad lá, ó. Gel, pra mim tem? Quase deitei na outra. Recuar, Bel. Só recuar. Vamos jogar. Deixa quieto. Deixa quieto. Valeu. Poderzinho, Will. Tá lá na casa de madeira. Ei, ei, ei. Mano, recua, mano. Para a mira um pouco agora, mano. Para a mira aí, onde a gente chamou os airdrops. Mano, mas tem nossos airdrops em cima agora, que caiu, mano. Mano, os nossos airdrops lá em cima, Jota. Vamos perder os nossos. Vamos lá. Tem pistola pra mim, alguém? Eu, 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 eu. Vira pra mim, vira pra mim. Tem a W aqui, Jota, do Lucha. Vai cair carapina, gente. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. No, bora pegar eles, eles vão subir no abertão. Acabou, 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 ele errei, três giros. Tem na Scarlet, estou subindo. Pistola aí, Libel, pistola aí, Libel. Tem a W aqui também. Não, Fê, relé, relé kit, relé kit. Vambora. Eu vou pegar uma aqui. Não, 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 pode. O Jota já tá, eu acho. Não, não, tô falando pegar o cara. Ah, tá, desculpa. Eu pensei que era a W. Mas tem dois, tem três, muito, doze, muito, milhares aqui. Demora, eu tô chegando, tô chegando. Cheguei, já tô aqui, já tô aqui. Tá me marcando, tá me marcando. Mas é pistola na Scarlete, pistola nela, pistola nela. Eles estão virados pra cá, estão virados pra cá. Tô vendo, atrás da casa, lá pra esquerda. Dois, tá muito meado, muito meado, sério. Eu ganhei um, eu ganhei um. Boa, tem dois na casa. Estou em mim, estou em mim, Libel. Vamos embora, joga, 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 joga. Eu tô relando kit, mas. Vamos fazer poderzinho, fixe poderzinho. Salvou não, salvou não, relácia. Mira, 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 mira. Tem dois na casa do meio, de madeira. Finalizando aqui, Libel. Tem dois na casa do meio, de madeira. Eu tô avançando com o Bell. Joguei granada, tô com vocês, tô com vocês. Libel, tu tá solto. Quase eu morri. Quase 2 SW, 2 SW tem. Vou rolar o kit dentro da casa. Tomei costa, tomei costa. Recua, 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 recua. Tamo saindo da safe. Tem mais dois costas em cima da casa, teto quebrado, tropa. Beleza? Beleza. Pega negativo, Bell, por aqui, vem por aqui. Lelo, tu vai tomar elo, na tua esquerda. Eu tô ligado, eu não escutei, relaxa. Liga na direita, pra não me largar. Eu escutei, eu escutei. Caso de quebrada na nossa esquerda, tem em cima. Não deu, não deu. Não deu, cara negativa. Eu salvo, salvo, salvo. Não. Caralho. Tá de lado e baixo. Porra, mané. Tem no magal. Mano, não ficam na loja, BJ. Tem 400 moedas, na esquerda. Mostra na esquerda, BJ. Vamos com o fone, sim, mano. Na rua, vamos, vamos, eu tô com você. Quantas moedas você tem? Eu não abro loja. Caralho, eles subiram, mané. Vai te pegar, ah, não, mané. Jovemão. Sai das costas, Elos. Sai das costas, Elos. Ai, chegou outro. Mano, o time do magão, mano, tava lá na puta que pariu. Ele sobe, mané. Ele sobe fora do gás pra te jogar contra nós, mano. Vamos cair na cauda deles e depois vamos ficar chorando. Relaxa, 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 mano. Ele jogou direitinho, mano. Ô, Mel, naquela hora, tipo, uma posição que eu tava, não consegui colocar gel do jeito pra... Não, era pra ter colocado na cara, pra frente, mas tá jogando. Não, então, eu fiz daí, só que, tipo, caiu atrás de mim, entendeu? Era pra eu ter... A gente já tava... Tinha deitado dois dos caras à costa, eles não iam rushar em nós. Já era pra eu ter puxado a cau bem antes de voltar logo. Nós saímos um pouquinho da safe, né, mano? Não, é, a gente saiu da safe, mané. E, ó, o time do... Não, mas ele deu bom, mano. Tá me aqui, tá me aqui. Pô. Magão tá com a safe, tá, mano? Deu só duas. Ah, ele deu... Deu só o... Sangue nos olhos, já perdeu duas vezes pra nós. Verdade, ele perdeu... Eles perderam duas pra nós dois dias. Pode acontecer, por exemplo, a gente ganhar deles, mas eles ficaram em segundo. E quando a gente perde, perde... Sem pontuar aí, é assim, tá tudo. Esse negócio de mostrar que derrubou tá muito... Tá feio, né? Parece que caiu primeiro, né? Parece que caiu, né? Tá ligado. Tiago Moreira, virou um feirão a live. Não, mano, é porque eu deixo vocês comentar. Se eu quisesse, eu falava pros moderadores tirarem as farpas, mas eu gosto que vocês farcam. Pra engajar o meu chat, pra deixar a brincadeira mais pra frente. E é legal ver a galera dando risada, chorando. Eu gosto de ver vocês falando que a gente tá brabo, ou que nós tá perdendo, ou quando nós tá quebrando. Porque deixa isso competitivo. A única coisa que não pode é faltar com respeito. Então pode me chamar de qualquer coisa aí, sem faltar com respeito, que vocês estão em casa, beleza, rapaziada? Fica tranquilo. Porra, tropa. Não era pra eu ter falado pra não mexer, tropa. Eu não falei, mas a gente foi e pronto. Não, mas foi bom. Não, mas deu voo, deu voo, mano. Tipo, faltou só nós voltar, não deu pra voltar, só, tá ligado? É. O que importa é, em geral, tá seguindo a cal, tá ligado? É muito melhor morrer seguindo a cal do que morrer na merda. É o único que não tem sense lá, tropa. Até o motoka tá rebentando, Regui. Só joga de alpe mesmo, filho. Tirou a alpe, cara. Pode, pode dar sua opinião sim, mano. Vai, vai. É isso, tropa. Regui não acerta um na cara, tropa. Quebra pedra agora com a corda. Meu Deus, irmão. Os caras tão desesperados mesmo. O Jota tá passando a cal, tropa. Só por causa disso aqui, ó. Eu não vou conseguir passar a cal jogando o Gacinha desse jeito, entendeu? Aí eu deixei o Jota passar hoje. Me tá dando bom, tá passando uma cal muito boa, Jota. E eu tô seguindo bem direitinho, pra ficar meca. Faz nada. Deixa eu falar com vocês. Que daí eu, 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 eu seguindo a cal certinho. Oi, mano. Na hora que você... Não tem grão pra mim. Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Mano, eu juro. Deu mó vontade de falar que não, tá ligado? Não, não, não vai. Não vai, fica. Eu fiquei com medo, tá ligado? De falar e vocês acharem ruim. Não, mano, você tá passando a cal? Não, vou ficar assim. Amassa. Fô, você fala. Fô, você falou, eu voltei. Não, eu juro, eu juro pra vocês. Não, demorou, mas fica tranquilo. Na próxima pode falar, volta. Eu já tô na hora voltando. Pode falar que não tem erro. É porque quando a pessoa é CPT, não age tanto na emoção, entendeu? Não, regaça. Tá ligado? Quando o restante tá só jogando, você age na emoção. É, mano. Deitou dois, leva pra matar o tipo, o squad inteiro. Mas eu olhei assim, eu falei, mano, a posição já tá chegando aqui, mano. Vai dar real, aí tipo, parece que estão levados de cima, que tu falou que tinha casa, casa, teto quebrado. Aí eu ainda falei, bora pela negativa, pra eu poder não pegar, né? O cara de cima não coisar, aí foi, tem cara embaixo. Ei, Jota, mas mano, mano, Jota, fica tranquilo. Quando você achar, mano, volta, fora-se. Eu vou voltar, tá ligado? É isso, pode mandar aí, a calcinha tá naquele jeito. Eu vou mudar o pet. Se eu tô bêbado já, não sei. Se eu sei que eu tô matando pra porra e dando muito dano, mano. Tá dando bom. Espero que até o final da live eu ainda consiga estar pleno aqui, de boa, sem mandar ninguém enfiar o dedo no cu e cheirar. Mas tá certo, acho que tá tudo certo. É não, Bel? Às vezes, né? É, às vezes, tá escrasinado, falando muito a mim. Sabe o que que rolou, tropa? O time do Magão pegou dois caras com acorde, falou... É nóis chitada, estamos juntos. Ganharam. Valeu, valeu, Samana. Aí na partida seguinte, na partida seguinte... Tô tomando o Guaraná no tático. É mesmo, não precisamos jogar disso pra vencer, não. Tomaram pau pra nós. Aí, o que que rolou? O que que rolou? Eles tentaram de novo. Ou eu vou colocar a Evelyn pra gente. Chama aí. Que isso, Elton? Ainda não, né, parça? Calma, vai chegar, vai chegar. Pô, se você falar que eu tô fazendo errado, meu amigo, aí tá escrasinado. Porque, pô, o pai tá jogando direitinho. Ainda deitei uma ali na subida com o Jota, finalizei, mas daí veio outro. Pior que nós íamos fazer a boa ali, Jota. Ia salvar os dois, mas tinha mais um squad ali. Não, o pior é que, mano, o Magão tava safe lá dentro do... Lá atrás. É não, Douglas, é só que ele viu que era nóis, tá ligado? Ah, mas matou a Scarlett também. Porra, esse que é o pica, né, mané? Esse que é a pica. Por exemplo, nós deitou dois dos inimigos, ruxou e já tomou costas de dois ângulos diferentes, da direita e da esquerda. De cima e de baixo, de cima e de baixo. De cima e de baixo, ó. Eles deitaram dois de nós e ruxaram igual uns doidos, mané. E pronto, ninguém. Na real, os caras que ainda ajudaram eles a matar a gente. Porque quem me deitou não foi nem o time do Magão. Rapaziada, mas agora tem uma coisa que eu tenho que fazer, mano. Tipo assim, ó. Em relação ao Guaraná. Tipo assim, rapaziada, eu... Eu tava de Wukong e não usei nenhuma das partidas porque eu nem lembrei. Então eu vou botar outra coisa porque eu não vou lembrar de usar. Isso é fato, mano. Me fala um personagem no lugar do Wukong aí, por favor, mano. Bota o caminho, mano. Bota o caminho, tu vai ficar... E o CR7 pra salvar? É, CR7. O CR7 é melhor. Vai de CR7 por causa de granadas, porque... Botei, botei, botei. Porque eu não vou lembrar de usar, mano. Isso eu não vou lembrar. Eu vou conseguir matar. E eu vou conseguir seguir a calma. Mas agora, assim, pensar bem, eu não vou conseguir pensar muito bem, não. Mas usar o CR7... Você fala, é, não sei o CR7. Pau. Na hora. Mas eu mesmo não posso esquecer, tá ligado? Quase que eu fiz merda, mano. Três, quatro partidas sem usar... Ei, mano, as quatro partidas de Wukong, Biscard. Eu não usei nenhuma. Não, as duas, né? Esqueci todas. Podia ter usado agora, né, pô? Era melhor eu estar de... Josiel, obrigado por completar pra nós, mano. Beleza? Quebrou, pai. Fala, Scard. Já pegou. Era melhor eu estar de CR7, porque eu estou do bravo, eu coloquei. Só que como eu vou de Evelyn, tem que ter outra pessoa de CR7, entendeu? Pode começar? Sertei. Ó, vamos fazer o seguinte, porque eu posso passar a cal e esquecer das coisas que eu falo. Quando a gente deitar dois e os caras estiverem dentro da safe, a gente vai. Se deitar três e o último não estiver dentro da safe, mesmo que esteja no limite, a gente não vai, só deixa ele ir embora. Mas os meus escolhas foram limitadas. Eles no máximo lutiam os caras que a gente pegou. Beleza. Mano, olha como é que o meu tiro não gruda, se o inimigo tiver de lado de casa. Funciona, bateu a cabeça e tá funcionando. Mas se eu tiver que ir atirar no inimigo dentro de casa, eu posso ter um rolo, né? Esquece. Que? Eu não consigo mexer. Eu não consigo, eu não consigo. Eu tô com a caçada criada, mano. Ah, eu tô com o coração, né? Não, então dá, então dá mesmo. É, J, é central, né? É. Só ver aqui a melhor hora do... Mano, eu vou cair na parte de cima. Cai um comigo na parte de cima e dois embaixo. Pulei. Eu tenho certeza que o nome de Yagami está em frente. Os caras, eu tinha um... Acho que o time da ANP, do M&M, fiquei puto com ele. Não sei se viu no grupo. Falou que nós bugou o Parakéz, mano. Logo pra mim, mano. Tá louco, porra. Mano, caiu em cima. Então vai, vai embaixo. Mas ele pediu desculpa depois. Eu falei, tá louco, M&M. No meu próprio treino, eu vou fazer uma merda dessa. Tá louco? Dele não, mano. É porque eu pulei. Olha o Haguedoela. Olha a Poitão. Olha o Haguedoela. Ali ele garoteou, né? Garoteou pra caralho, tá louco, mano? Eu odeio bugar pra caralho. Mano, eu odeio quem buga paraquedas. Até na ranqueada. Imagina no treino. Ali ele garoteou o lego. Lembra uma vez que bugaram, velho? Eu fiquei puto. Meu caralho. Uma vez bugaram. Porra. Olha aí, aí, meu bom. Aqui nessa mochila 3 aqui, tá bom também. Boca de espingarda comigo. Passou por dentro da casa. Boca de espingarda comigo, tá? Não tinha nada aqui, deus olhando. Eu não uso não. Eu tô com uma C80 também, mas ela é barateza, né, mano? Pô, esse carro aqui tá atrapalhando, mano. O Elio tá viajando. Não, mano, não, 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 mano. É porque eu tô tentando abrir a caixa, mano. Eu tô tentando abrir o carro, não é nada. Mas é porque eu olho aqui a caixa, Scarlet. Eu tô tentando abrir a caixa, mano. Não, então vem aqui. Vem aqui e abre a caixa sem pegar o carro, vai. Tem que ser rápido, vai. Vai, de primeira, se enrolar. Vai, vamos ver. Abriu? Peraí, é eu. Ah, não, peraí, não. Já falam peraí e já se enrolou também. Não, foi porque ele tinha aparecido aqui, ó. Usado. Tô precisando de trás dos moedas. Então é eu que tô escrazinando. Eu tô purinho, eu tô purinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Valeu. Meu amigo tá perdido. Não, mano, na verdade. Não, na moral. Se falar que eu garotiei ali, não, mano. Não, mano, não vai abrir ele, não. Mano, pô, o carro tava grudado no bagulho, mano. Como é que eu ia abrir? Mano, cuidado com os caras aqui. Os caras estão lindados, filha da mãe. Ah, a boca de arma tá aqui, ó, mano. A boca de arma. Os caras que jogam no nosso ovo é foda, hein. Não, é que tem mesmo, Scar. Tem dois squads que jogam pendurados no meu saco. Scar, se você der um suco... Oh, falei errado. Se você der um chute no meu saco, Scar, Tito, você vai quebrar o dente de vários caras, mano. Tá ligado? Se me der um chute nos ovo, eu vou porra. Sai o dente de... Fala aí, Bel. Se der um chute no meu ovo, quebra o dente de quantos aí? Os três aí saem o dente de fora, mano. Pacheco, Apeludo... Cara, quem tem uma moedinha aí pra eu comprar uma C80, mano, é pra mim que me desericordia. Eu tenho, né? Eu tenho moedinha, eu tenho moedinha. Comprar gelo, eu vou jogar fora. Vou jogar pau, saem aqui. Peguei gelo, só, mano. Eu não peguei nenhum, mano. Não achei que foi nenhum. Ah, falaram aqui no meu chat que tô sentindo falta da Scarlet com o Black aí, mano. Tá ligado? Eu também tô, né, meu irmão? Não, mas... É, sempre que eu ia jogar alguma coisa... Fazer, é o seguinte, me segue aqui. Moedinha, moedinha que pediram, moedinha que pediram. Tá aqui. É, é pra tu, Jota. Ele falou de jogar, Scarlet? Por enquanto, sim. Mano, pediram moedinha, caralho. Deixaram aqui, velho. Tá caro mesmo me pegar. Não, só que... Vai, Scarlet, que eu... Pega, 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 pega. Eu comprei também. Eu já tô tranquilo. Se a galera que assistir tá com saudade, imagina eu. Ah, pô, um gelo, hein. Um gelo, hein. Mas o que que deu com ele, mano? Aconteceu alguma coisa ou não? Não, deu tempo mais... Jota, cinco gelo, Jota. Cinco gelo. Vem comigo. Não, desce comigo, comigo aqui, mané. A gente vai... Ah, eu já tô em fire aqui, ninguém... Eu vou descer, eu vou descer e vou te juntar aqui. Não, segue eu, mané. Segue eu, não quero passar a cal falando pra não dar merda. Mas vem... Vem que eu tô planejando aqui uma jogada ousada pra nós, essa partida. É rosão. Olha, 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 olha. Ô, Jota, pega aqui. Quantos gelos você tem, Jota? Um gelo. Tá aqui, ó. Tá com quantos? Eu tenho seis. Eu tô com três e o Jota três agora. Pega aqui. Cada um pega um, então. Pega um aí, olha. Eu vou dropar ele lá. Bora, Bel. Vem, Bel. Vamos preso aí. Já tô. Eu ia ver se eu achava um gelo ali, porque tá dureza aqui, mané. Tá com quanto gelo, Bel? Salve, Thiagão. Beleza, irmão? Pega um comigo, então. Vou dropar aqui na pedra. Vamos, meu time. Deixa o like, a galera que tá em live aí, ó. Compartilha e vamos pra cima aí, mano. O gulho é doido. Ô, vou bater a Evelyn quando a gente chegar na Casa Branca. Vai por onde? Vai por onde? Vai por onde? Valeu. Escola aqui. Vai pela escola? Beleza. Tô zero coronha, tá, mano? Pelo time, mano. Pelo time. Já tá perto, tá? Pelo time. Zero coronha, tá, mano? Se tiver sobrando... Não, ele é a drop, mané. Não, esse a drop vai trazer eles pra cá, tropa. É certo, é certo. Se eles estão em Brasília, eles estão vindo pra cá. É só se posicionar. Bel, se posiciona e bota. Tô posicionado já. Também tô aqui. E eles não lutearam aqui ainda, tá? Eles não lutearam aqui. Se posiciona. Não deixa ninguém... Tô posicionado, tô posicionado. Tô posicionado. Calma e operante. Tá terminando carregar a Evelyn. Eu vou mais pra frente. Mano, a única possibilidade de eu levar a bala é nos 75. Que nem eu mesmo tenho visão, tá ligado? Agora aqui das casas da frente, não tomo de nenhum. 75 eu tô aqui olhando. Demorou. É porque, sabe, eu tô no canto de parede que só dá pra ver de ladinho, tá ligado? Que nem eu consigo ver. Como é que esses caras... É, eu consigo olhar. Eu consigo olhar ali também. Já subiram, já. Não, não, mané. Não é. Todas as vezes... Eles demoram aqui. Não, mas relaxa. Tô aqui. Tô com parada. Mano, é o timer. Era pra ele estar por aqui, mano. Só que se eu olhar o chat e ver que a gente já tá aqui, já fica no inconsciente. Aí não vai, mané. É, não vai vir. Ainda mais com a airdrop aqui atrás. Eu dou certeza absoluta que esses caras viriam, troca. O rei guia, vim. Todos eles. Eles vêm junto. Aquela hora que eu deitei eles lá, que nas vezes deu aquele buia, já. Então eu deitei o rei guia indo pro drop. Aquela hora lá no... Em purgatório. Que foi aqui também. Só que lá do outro lado, tá ligado? E aqui tá vindo pro drop. Mano, se eles tivessem perto, eles tavam indo no drop, mano. Não tão aqui. Ou eles já passaram a calma, né? Ou já passaram a calma, tá ligado? Ainda tem condição, não, mano. Não, mas não acontece mais, Jota. Mas, Bel, acontece com nós também, Bel. Não, mas... Mas, te falar, mas... Pode até acontecer com nós, mas nunca aconteceu comigo, pelo menos. Não, não. Já, já, Jota. Já. Já. Jota, eu vou te lembrar. Ontem, você falou, putz, já me falaram, agora tá no meu inconsciente. Falaram pra mim, falaram pra mim. Não, aconteceu não. Eles que já caíram na mil, quando a gente tava querendo quebrar a calma e Santosa pulando do avião, irmão. Só isso. Não, mas já, já. Mas a gente não foi na mil por conta disso. Não, não. Com certeza. Mas, tipo assim, pra você ver que acontece, mano. Não é culpa dos caras, né, no caso. Tipo, acontece, mano. Isso aqui não é drop. Vamos parar agora. Agora aqui já... Eu tô parado minha ainda, mano. Vou parar mesmo. Mas se for mais um que você, eu vou ficar parado olhando aqui pra mim. Já passaram a cal, certeza. Tá aqui, mané. Aqui, mané. Por onde eles vieram, mané. A puta que pariu, mané. Eles tão... Tá ali naquela árvore ali, tá, time? Tá vendo, mano? Ah lá. Já me deram bala. Vi, vi. Já me deram... Não conseguiu. Paralho, mano. Errei. Detenho, detenho. Vou, vou, vou. É, não é eles não. Tá, não é eles não. Achei. Bora, 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 bora. Calma que esses caras ruins, caralho. Calma, calma, calma. A gente tá na posição boa. Regraude, eles nem atiram em nós. Não vamos ruxar. Gel, velho. Se derrubeu no gel lá. Tá me salvando, mano. Vai, quebra, gel. Quebra, 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 quebra o gel. Tô quebrando tudo. Vou quebrar tudo. Tem que ter cuidado com as coisas. Caralho, nem errou o gel ainda, mano. Calmei, mano. Já tô aqui. Calma, velho. Tô aqui, ó. R7, ELO. R7, ELO. Boa, boa, boa. Você levantou, não? Já levantei, já levantei. Valeu. Não sei por que não levantei. Ah, não, não, é quando eu botei o R7, mano. Parou, relaxa. Um pra mim, relaxa. Derrubei outro. Derrubei outro. Derrubei outro. Derrubei outro, porra. Lá, vem, meu. Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Eles tão quebrando, fica bom com o gel deles. Vai, 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 vai. Aí, caiu. Finalizando. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Subiu um. Derrubei o peor, velho. Na cara. Subiu um comigo. Bora, 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 bora. Ó, vou marcar, velho. Não, desculpa por parar de salvar, mano. É que eu botei o R7 e deu ruim. Lutinho. Ô, Bel, eu botei o R7, mano, e aí parou de salvar, mano, pra malta. Que tá em condição entre 40 aqui, cagada, mano. Tem que tá de capa, certo? Lutinha, tropa, Lutinha. Não se esqueça do airdrop também. Olha o drop aqui. E aí, Jota. Sabe quando você falou que era pra botar o R7? Eu botei e parou de salvar e eu esqueci de clicar, mano. Foi mal, foi mal, tá? Salva sempre com o R7 primeiro. Essa é a calma. Tem pega a pistola de cura. Não, mas ele ligou, mas ele esqueceu de clicar pra salvar, mano. Não, é porque eu tava salvando. Não, ele salvou e clicou. Isso, por isso que eu parei, galera. Porque o Jota falou assim, ó. Ele tava salvando e ligou. Exato, porque o Jota botou assim, ó. Mano, bota o R7. E na hora eu botei, tá ligado? Só que daí eu esqueci de clicar de novo. Um gelo, um gelo, mano. Um gelo. Ó, amanhã eu vou fazer um react na live do Magão e vou mostrar pra vocês quantas vezes eles deixaram de lootear Brasília abaixo. Nenhuma. Nenhuma, tá? Ô, Jota, tem gel pra mim, mano? Um gel, eu. Um gel. Um gel. Dá pra um só, mano. Um só. Só um de cara. Eu vou dropar dois. Não, só um, mano. Só um. E o Jota, eu dropar um e acabou, mano. Dá pra lootear a casa aqui, mané. Você tá com quantos, Jota? Tô com três. Aí, pronto. Acabou. Acabou. Quatro gelo agora. Se for, vê, sempre aí, pô. Vai bater agora. Espera bater, espera bater. Você vai for ver a rádio. Peguei aqui um gelo aqui nessa caixa, mano. Elton, fica tranquilo, mano. Às vezes me incomoda sem querer, mano. Pegar leve também. Fica tranquilo, pai. Meu também veio uma carapina e um gelo também. Pô, essas casas daqui de baixo é boa, ó. Pra pegar os caras da cena. Amarelo, nossa, né? Eu vou pegar o gelo aqui. Tô descendo lá. Meu drop não foi chamado. Eu posso chamar um drop, tá? Meu também não. Chama lá, chama lá, chama lá. Quando a gente se posicionar lá. Não, ainda não. Chama na ponta do high ground, Elton. Que é bom pra ele pegar a cor, se for chamar a cena. Você tem 100 aí, moeda? Tá ali a carapina ali. Zero moeda. Zero moeda, Elton. Eu zero também. Tá sem moeda aí, pega a carapina lá. Pega aí. Eu vou bater a Evelyn aqui. Pegou? Ô, bora segurar um pouquinho a pedra pra ele chegar aí. Vou pegar um pouquinho, mano. Cara, tem 300 pra mim pegar esse coquinho. Tem não, tem não. Ô, é bom não demorar não, senão a galera vai pegar a posição da gente aqui, tá? Tu quer esse coquinho aí? Já tem lá, já tá pegando, já tá pegando. Aí, bora. Já tá aqui. Mano, 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 mano. Volta pro Brasília, velho. Na moral, Skart, não dá pra ir. Eu acho que eu não consigo voltar não. Mano, então vem ela, velho. Uma bala, uma bala. Mano, 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 eu dei 190 também. O Magno sempre faz isso, velho. Eu dei 190 e ele que me derrubou, velho. Cara, vamos jogar, vamos jogar. Pistola no elo. Pistola no elo. Não, não, vamos passar por cima dele. Não tem jeito. Vou deitar um, vou deitar um. Deitar, a gente vai. 192, 192. Vambora, vambora, vambora. Fica, pão. Da direita não coloca a cara não. Pode ir, pode ir. Eu dou o covedor aqui. Tem na casa, tem na casa. Mano, tem que colar rápido e sair da... Por causa da... Granada de vocês, granada de vocês. Vai, vai, vai. Já vou botar em cima da casa. Tá indo salvar já. Botou gel pra salvar. Botei drone, botei drone. Jogou aí na direita, ô, Jota. Ah, é o Magno. Já fez o R7 dele. Vambora. Joga comigo, joga comigo, joga comigo. Rodeia, rodeia aqui, rodeia aqui, Abel. Sai daí. Abel, sai daí. Rodeia comigo aqui pela direita, cria. Mano, eu queria jogar umas bombas nessa porra dessa casa aqui. Desceu outro. Tô sem gel pra ele estar. Mano, eu vou deitar um bom aqui, não é possível. Derrubei um. Tem um cheiro aí. Dei dois peitos nesse daí. Dei dois peitos, ele vai gostar, ele vai rilar. Demorou, rilei kit. Tem mais um ou dois? Vou fazer uma granada lá. Mano, tô... Ah, não tem granada. Tem um na cerca ainda, tem um na cerca. Eu tô sem gel. Desceu, pulou outro mesmo. Tô esperando. Eles estão em três ou quatro? Levei 150 de AW. Tô recuando. Tô rilando. Eu vou deitar um, Bel. Dois comigo. Dois com... Ruxou a mim, ruxou a mim. Bora aí, Bel. Faz o DT1. Já era. Tomei de magsé. Ah, tem satisfatório nele, Bel. Dois em mim, mano. Ruxou dois em mim. Joga junto, joga junto. Vai, Scarlet. Joga junto. São três aí. Caralho, tô tirando o Bel. Scarlet caiu... Dei um tiro, eu dei satisfatório nele. Dei um tiro nesse, Marcarlo. Não, tá atrás do gel rilando, eu acho. Tá, não. Rilando agora, rilando agora. Rilando agora no gel do Scarlet, tá bom. Caralho, mano. De novo, dei sate nele, mané. Não cai. Ah, mano. Que porra é essa, mano? Esses caras não morrem, não, mano. Ah, eu dei satisfatório nesse cara rilando o kit, porra. E eu rilando seis de dano. Que porra é essa, irmão? Eu dei um sate nele também, ele não caiu. Um like bate o caio. Mano, vambora. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz agora, compadre. O cara rilando o kit, sopa. Nossa, mano. Que porra é essa. Cara, tem algo muito errado, irmão. As armas não contam dano, mano. Dei seis de dano no caca, mano. Bal, bal. Que porra é essa, mano? Cara relando o kit. Cara relando o kit, mané. O cara tava relando o kit. Como é que deu satisfatório esse cara não cai, mané? Não é possível que esse personagem aí, mano, faz levar tão pouco dano assim, não tem condição, mano. Que proideira, mano. Seis de dano eu dei, mano. De bal, bal. Colado. Meu Deus, mano. Que ridículo. Mano, eu dei seis de dano, mano. Olha. Vou tirar foto agora dele com satisfatório, irmão. Mano, capa de... Mano, satisfatório com oito de dano, mano. Mano, isso aí é... Mano, porra, merda, mano. Bel, tu tá reclamando que deu quanto de dano? Mano, olha essa foto que eu tirei. Tava arrancando três, cinco e oito. Os capa tavam arrancando oito, o peito arrancando o três, mano. Mano, isso é absurdo. Mais, irmão. O que que aconteceu, mano? Isso é absurdo, tropa. Deve ser o... O... Doideira, mano. O... Mano, esses caras do esquerdo não lutearam embaixo do Brasil, mano. Não existe. Olha aí. Nossa. Não ficaram nem em terceiro lugar. Tem três aqui. Mano, se for 3x3, aí eles vão ficar em terceiro. O cara morreu, mano? Que que deu? Deixa eu ir lá, amigão. Deixa eu ir lá, amigão. De oito. Onde? Pra ver? No WhatsApp. Eu acabei de mandar um... Ah, tá. Noite, noite. Não sei se dava pra ter contado tudo, mas... Olha o tanto de tiro que foi. O quê? Ó, o tanto de tiro que foi aqui. Não caiu. Então, um bocado de 36, 34. Tá atelando? Tô olhando. Vai, tô olhando agora. Ó. Mano, olha isso. Scarlet, ele parou aí mesmo pra relar aqui. Eu pulei ainda, atirei de balbão. Foi o mesmo aqui? Foi o mesmo. Paralho, satisfatório de oito, mano. Não tem condição, não. Mas o meu deu mal aqui, ó. Deu mais um pouco e não... Não. Só grudou vermelhinho o primeiro, tipo... Então, o primeiro foi tudo. O segundo não contou. Mano, toda vez eu dou 200 de dano ou 210 ou 190 no Magno. E eu que morro, mano. Sempre. Deixa eu ver como é que foi essa trocação aí. Ó, no começo eu deitei o daqui, ó. Bugando o Pixel. Aí ele passou pra salvar, ó. Sim. Aí na hora que eu aproximei, tipo, eu fiquei sem gel pra aproximar. Fiquei esperando eles virarem pra vocês, né? Aí eu avancei na esquerda, ó. O Nuk tava achando no L e dei dois peitos nele. Três. Foi três? Três peitos ainda. Aí depois, tipo, eles abriram aqui... Eu e o Bel ficou tacando um granado lá em cima, mas não tinha mais ninguém lá, Bel. Eles abriram aqui. Dei dois peitos nele e corri. Alguém me rilou aqui e na hora de pular já não deu muito mais. Vocês conseguiram deitar alguém aqui antes? Antes do elo cair? Não. Só morreu só aquele que o Bel finalizou na granada. Sim. E eles ainda ficaram meio que por vida, assim. Ó. Cadê? Ó a vida deles. Mano, é muito estranho, mano. Não tem como não contar. Ah, mas o que ele finalizou foi a minha aqui? Não, né? Não. Na real, tu dei tomada não mesmo. Aí ele salvou. E depois o Bel chegou, fez a granada e finalizou. Ah, entendi. Obrigado, Bruna e Apassos. Obrigado, minha linda, pelas estrelas. Mandou várias estrelinhas aqui pra nós. Obrigado, Tropinha. Deixa aquele like. Floda, chorão aí, Tropinha. Floda, M, no chat. A tropa do Magão é muito fraca, a tropa. Nossa senhora. Muito fraca. É cansado. O público do Magão é cansado. Só não é mais cansado do que ele, tropa. Nem pra vir... Dar um enganjamento que presta é... Vem. Enganjamento cansado esse. Renato, não vai ter mais, mano. Felizmente. Bora. Se eu tivesse limar, eu tinha deitado o primeiro, deu 192 de capa antes daquele lá que eu deitei. Era pra ter vindo. Eu acho que foi outro. Aí depois eu dei 300 e pouco de capa. Eu esqueci, mano. Valeu, Osmany. É nóis. Tamo junto. Porra, depois eu vou com o meu L... Acabando a live, eu vou com o meu L2 até de manhã, meu parceiro. O Bel não quer me acompanhar mesmo, vagabundo, safado, salafário, covarde. É nóis, fala pro Jota que eles estão de dois personagens do coleteiro, velho. Muito fradinho, Fernanda. É, o pessoal falou que... Que tá bom isso pra duas pessoas usar. É? Pelo menos duas pessoas ou três usar no score, o que eu tava falando é isso. 3, 2, 1, foi. É ele, tropa. Fala pra eles quando eu peço... Minha tropa pra fazer alguma coisa, como é que é, né? Só fiquei com isso aí de meio gasto. O chat vai te responder, Gabriel. Ele tá caindo aqui embaixo. Desgruda de mim, mano, por favor. Vai vir aqui clodar como se fosse... Não, velho. Tá indo pro lugar errado aí. Não, não tô. Eu perdi pra desgrudar de mim, mano. Eu vou lutar aqui antes que seja tarde. Depois, tá ligado, Jota? Eu não vou ir pros caras. Foda, chora aí no chat, meu parceiro, Denis. Foda. Foda, gosta disso. A partida já iniciou. Meu amigo tá aqui na minha live. Me prestigiando com engajamento. Dando aquela moral aí no comentário. Boa. O que é que eu gosto é disso? Eu tenho aí que eu vou confinar. Não vai embora não, meu mano. Fica aí. Tô vendo um. Posso atirar? Permissão pra atirar, por favor. Atira, vai, uai. Mas tamo longe. Só pra tocar daqui, só. Tá lá na posição. Tá marcado lá, ó. Olha no mapa mais ou menos. Pode atirar se tu ver, mano. Não, tô atirando. Só tem ele, mano. Ele tá preso ali, tá? Ele saiu agora. Já tá choro, tropa. Pulada. Tem, né? Tem? Tá fraco, mano. O pessoal que vem me interessa, muito fraco. Claro que eu quero, meu parceiro. Uma geladinha? Tá óbvio que eu quero. Como que tá o treino com o sniper? Eu acho que tá melhor, mano. Tá bem mais equilibrado. Acho que, pra falar a verdade, a gente mudou muita coisa, mas acho que quebrou um pouquinho o time da NP, tá ligado? Porque daí não é só eles que têm a arma, tá ligado? A gente fez os caras mudarem a cal, tá ligado, né? Saíram fora de Brasília. Só voltaram, só ficar escondidos, né? Quando a gente foi. Ô, mas sempre que a gente joga a rotação, tipo, do time com as meninas lá, sempre a Brasília, sempre a gente pega aqueles Brasília. Sempre pegam, né, mano? Porque eles sempre tão lá. Gabriel, tamo junto, irmão. Obrigado, meu. Só falta falar que eles viram nós lá na casa, por isso que eles não foram. Compre a pistola de cura. Sobrou alguma coisa pra mim, mano? Sem capa, sem coletivo. Ô, tem mais de sete aqui, ó. Daí, quero. O de Thompson, o Belo, vai cair aqui. Vamos cair. Valeu, mano. Vai cair lá, no cara. Onde tá essa Mag7, hein, Scarlett? A marcada? Ah, tá, marcada. Vamos lá, vamos lá. Bem. Bel, você sabe que eu atirei no cara aqui atrás de nós, né? É mesmo, mano. Sem coletes. O cara vai te agredir em nós, será? Acho que não, mano, que eu atirei primeiro. Na cabeça dele, Bel, já tamo marcando, tá ligado? Segue o líder, tropa, que ele tá certinho. Nós somos os líder, tropa. Quantas semanas seguidas na frente dos amigos lá, Belo? Três. Três. Três semanas, é isso. Na frente, duas, né? No total, três. Isso. Segue o líder, tropa. Bota aí. Vamos aqui... Mano, o bagulho de V-Safe tá por onde aqui? Lembra a última vez que a gente achou? Eu não vi. Quer negocinha? Quer chip, Belo? Caraca. Não, na verdade eu quero, mas aqui eu nem achei ainda a... M14, mano. Tá ligado. Tá ligado? Vou pegar a pistola de cura aqui, tio. Você achou alguma M14, Bel? Ainda não. Só para pau. Deixa eu comprar a pistola de cura, tropa. Vamos se posicionar aqui, já pro meio assim, mais ou menos. A gente vai tá na safe ainda. Depois a gente vai correr um pouco. Vai precisar se movimentar tanto. Caraca, Belo, mas eu também tô moscando. Sem moeda eu já compro as canas de balda e eu tô aqui moscando, mano. Uai. Só que é porque, sabe por quê? Porque eu tô precisando de gel, mano. Eu tava junto... Não, mano. Eu tô juntando pro gel, mano. Zero gel, velho. Então, então me dá... Cinco gel, cinco gel. Tô com seis. Então me dá, me dá. Eu vou comprar o gel, mano. Não vou comprar 180, vou comprar o gel, mano. Tô com cinco. Cinco gel. Se quer que eu compre essa 80 e eu e pego... Comprar 80, pô. Te dropa um gel, já. Tá, então fechou. Eu dropo também. Outro em 14, em 14 aqui. Só que tá sem atribu. Não, relaxa. Tô com a 180 agora. Tem 100 moedas também, não tem? Eu tenho 100. Ah, então eu consigo comprar, tá aí. Daí, aí fica meca. Mas era aqui de baixo, a gente tem que fazer loja em outro campo. Não, relaxa. Demorou. Vamos pra outro lugar. Enquanto isso, já também dropa a loja. Vamos se juntar aqui. Vamos se juntar aqui que talvez a gente pegue o time do Pacheco novamente no mesmo lugar da última vez. Vocês lembram? Sim. Vambora. Oh, tem uma caixinha aqui no 30, ó. Vai tá o mesmo. Tem que achar aqui também moeda que salve o caramba. Vambora. Tem que dar uma luteada aqui nesses lugares daqui porque é pouco kit que eu tô. A gente dá uma luteada leve aqui. Eu tenho 4, se precisar eu drop. Também tô desse modelo. Então, precisa de cura também. Vou 3. Ó, galera, vamos catar isso aqui, ó. Sabia. Foi perto. Dá pra ir. Mag7, alguém tá? Para. Eu tenho um boquinha aqui, dá braba. Vou jogar de 1, Pia. Só tô precisando de uma empunhadura pra botar nela, o coronha. Eu tenho coronha na minha segunda arma, droga. Ah, mas é pra botar na segunda também, velho. Mano, muita pistola de cura, velho. É perigantinho. Ó, lá em... Onde é que é? Ali? P2, por enquanto. Submarino. Submarino tem gente. Mano, por aqui vocês sabem... Procurem aqui por aqui, mano. Colete 2, alguém quer? Colete eu quero. Colete 2? Sim. Marcado. Porra. É na mesa do lado, na verdade, tá? Vamos gastar... Mano, tá tendo treta lá em cima mesmo, onde tu falou, Scarlet. Mano, e o bagulho azul? É pra ir no azul ou não? É, é pra ir no bagulhinho azul aí. Mas se eu for até a gente marcando aí... Tô com vocês, Scarlet. Zero gel ainda, tá? Zero gel ainda. Pega aqui, pega aqui. Pô, que isso? Parou então, já parou. Que eu vou... Dropei 4, dropei 4, pera aí. Tô com gel. 4 gel lá, tá de boa. Ei, se for pra ir, tem que subir agora a esquerda, tá? Tem gel no W, gel no W, gel no W. Não, gente, a ideia não é subir, tá, time? A ideia não é subir. Cadê? Cadê esse bagulho aí, Bel? Pode parar a mira já, tropa. Onde a gente já tá, a gente tá... Para a mira aqui, demorou. Eu vou subir na guarita. É, pode ser também, isso. Eu vou subir com Scarlet. Ah, no máximo... Inimigo à vista. Vamos ali, ó. Esse posicionamento é esse aí, desses containers, beleza? Tô com Scarlet. Os containers... Vai vocês dois ali, mano. Deixa eu Scarlet aqui. Já, mas vamos. Chegando. Vai ter cara, eu acho que vai ter cara por aí. Cuidado. Se não tiver, eles vão descer. Tá olhando o posto, ou é? Tô olhando o posto de comando. Tem squadron 345 na casa. Posto de comando, aí eu tô olhando. Eu tô olhando o posto. Mano, a ideia não é tretar aqui, valeu? Nessa casa. Valeu. Ó, tem cara marcando lá. Eu consigo deitar a aluna, mas... Vai, caralho. Regaça, pô. Não vai mudar em nada? Ih, silenciado ainda. Pode regaçar. Eu vou ficar baixado, porque se tu cair, eu te salvo. Eu nem vou tentar te ajudar pra atirar. Vou ficar aqui pra te salvar. Quanto gel tu tá? Quatro. Esse cara a gente me droppou quatro. Eu vou dro... Eu vou... Ah, não tem... Lembrando, Jota, que eu posso chamar a drop, tá? Ó, tem um squad indo pra lá. Chama a drop ou não? Não, agora não. Meu, caralho. Chamei. Foi mal, Jota. Chamei, mano. Não, não. Foi mal que vai, pô. É por causa... Você sabe por quê, Jota? Que eu chamo um pouco antes dos caras que eu dei dano, tá ligado? Não, estão no Brasil. Chamei, 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 chamei. A ideia de segurar a a drop é só pra manter... Tem um posicionamento depois. O outro que tá ojando, tá ojando. Treta, treta não, 330. Treta. É lá mesmo, 330. O pau tá quebrando, o pau tá quebrando. E é o time do Magal lá. Quebra o gel lá, quebra o gel lá. Fode o G3 de gel lá, compara. Vem, Bel, avança um pouquinho aqui, mas não fico exposto lá pra cima não, tá ligado? Caralho, caiu um e um, vai, caiu um. Um tiro no de baixo. Um, porra. Cuidado com o drop na direita aí, Descarso. Beleza, já caiu, já. Pode olhar aí se quiser. Vou ver. É lança. Puta merda. Aqui lança não cai nem um colete, né, mano? Três, nem nada. Não, não. Os caras tá lá ainda, mano. Olha lá. 60 de dano. 100 de dano. 100 de dano na porta. 45 em um lá. Qual que vai ser a visão? Vamos continuar aqui, né? Não vai mexer em nada agora. Não, não. Esquece, é. Não vamos mexer, não. Mano, ele lança. Ele tá nem curando. Não. Você tem? Você tem? Tenho. Não me dá. Estão saindo. Porra de peito é esse que me deu esse dano todo? Calma, Jota. Olha pra mim. Já tinha uma balança. Eu curei Scarlet, já. Fica assim, fica assim, fica assim. Fica assim, fica assim, já. Que eu vou já salvar, já. Fica assim, fica assim. Não, não. Não cura. Eu vou tirar meu carro. Aí, pronto. Tá querendo passar. Tá indo pra loja. Tá ele. Certeza. Dropei a pistola de cura, Scarlet. Quer ficar com grande Scarlet? Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, mané. Vai tentar subir. Quer que eu vá com você? Quer que eu não vá com você ou não? Não, 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 não. Não, não, não. Dei escola em costa, dei escola em costa. Toma, não vai, não vai. Costa, encosta. Vai, não. Fica no container, fica no container. Salva o biado. Não, não rela, não rela. Não rela, não rela. Não rela, não rela. Vai, Scarlet. Não rela, não rela, não rela. Não relei não. Scarlet, sabe? Caralho, quase pegou em mim essa bala. Ela tem onde, Daniel? Lá em cima, lá em cima. Deixa eu sabe comigo aqui, olha. No container. Para a mira, para a mira. Eu já fiz aqui, aqui. Metei bala. Espera. Estão descendo pela esquerda. Não, parou a mira, vai chamar airdrop. Vai carregar, vai carregar mais. Calma. Renderiza aqui não, mano. Não é possível. Cara, você não quer ficar com o gancho mesmo? Pode ser. Então eu vou te ver para lá. Tá bom. Eu vou focar em salvar, tá ligado? Minha mira não vai estar tão boa igual a tu. É, subiu torre. Tem torre lá. Acho que não, mano. Só nós já tinha levado tiro já. Mano, Jota, vai manter, né? Tá boa a posição ainda, né? É, mas boa não tá não. Alguém tem uma ideia melhor? Não tô gostando daqui, não tô gostando daqui. Lalo, lalo, lalo. 120. Pra lá, pra lá. Bora, 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 bora. É isso que eu ia falar. Eu só tava esperando pra saber. Vai melhor, mano. Os trailer lá. Aqui, se nós levantar, toma na cara, tá ligado? Ali. Tem cara aqui na frente. Cê tem 95. Aí, aí. Inimigo à vista. Aí, ó. Contei nela. Escarlite contigo. Na minha frente. Vou jogar com a Escarlite. Alguém tem granada? Não, eu não tenho. Mano, é um... É um... É um túnel. Bora, bora. Tô com você. Vem, velho. É rush? Vem, Bel. Peguei. É... Guarita, Guarita. Guarita, Guarita. Guarita, Guarita. Guarita, Guarita, Guarita. Finge que salve, Jota. Boa, Jota. Liga. Jogou. Jogou, 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 jogou. Pedra do baú tem loja, tá? Pedra do baú tem loja. Não que era pra isso. Só pra ligar. Já foi, já foi. Eu batio de... Batiu full. Mano, pedra do baú tem loja. Tá, tá. Vamos voltar pra pedra do baú. Essa é a calma, ó. Escarlite, eu ia fazer a boa, tá? Derrubei Guarita. Eu também. Derrubei Guarita. Só que... Esse cara da Guarita morreu pra todo mundo então, irmão. Porque eu dei capa de trezentos minutos também. Nossa, que capa cagado que eu tomo. Porque eu dei capa da Guarita não. Foi outro. Sabe o que faltou, galera? O CR7 que eu tinha, velho. Guarita, Guarita. É o Guarita, é o Guarita. Ih, verdade. Tem cara na frente também. Escarlite, me lembra. Eu não vou lembrar, não adianta, mano. Beleza. Relaxa, já era. Babou, Bel. Babou. Não, não. Entra na casa e esquece nós, velho. É vocês, cara. É vocês, mano. Foram-se nós agora. Joga vocês e acabou. A única loja agora é posto de comando e tem gente. Quer confirmar? É bom, Bel. Mas como a gente vai fazer isso também? Não sei. Não, não. Já é mais pra um. Pessoa de cura. Única loja é posto de comando. Um squad aqui, Jota. Mano, para nessa casa que os cara vai tretar. É os cara, mano. Quem? É os cara que morreu aquela hora ali, mano. É os dois que faltou. Eu acho que iria entrar, Bel. Esse cara te foi mal, mano. Eu podia ter salvado mais vezes pro CR7, mano. Mas é que eu não vou lembrar. Não, a gente tem direito ainda pra ir um pouco, mano. Eu não ia conseguir lembrar de verdade mesmo. Ele jogou granada na gente e o outro de trás atirou. Eu não joguei muito não, Tropa. Eu deitei um, beleza. Show, deitei. O Jota deitou junto comigo, mas apareceu meu nome ali, beleza. Mas é porque, tipo assim, ó. Eu podia ter montado CR7, mas eu não ia lembrar. Esses caras vão querer vir pra cima de nós mesmo, mano. Só me avisando, mano. O das costas? É, mano. Tem os cara aqui da frente também, mano. É, o do Bel tá querendo vir. Não, o da frente tá querendo vir vocês, mano. Tá luteando ali. Eu acho que eles comprou lá em cima, mano. Acho que é os mesmos caras, mano. Tá luteando ali, ó. Quanto geral, Bel? Quatro só, mano. Ah, eu tô com um, filho. É os mesmos caras, mano. Tá aqui no caminhão, parado, mira marcando. Caralho! Dá W ainda, Bel. Tá, mano. Errou muito, irmão. Vai, mas esses giros tão muito rápido, mano. Pode ser... Mano, vê se meu airdrop caiu o safe aí, mano. Não é possível. É o nada. Vou pular pela janela, mano. Calma, eu acho que ele caiu sim. Calma, eu acho que ele caiu sim. Calma, o cara vai ficar num sandwich. Girou ele, não, ele girou ele. Caralho. Não, ele tá girando sem parar essa porra desse airdrop, né? Vai ser foder. E aí, vai por onde? Ah, mas esses merda tá aqui até agora, mano. Temos gás, mano. Temos gás, mano. Temos gás marcando. Tem que matar ele. É tu, Bel. Direita, direita, direita. Direita, direita. Direita, direita. Aí, não. Boa. Não, não tem, não tem, mano. Tá. Joga, joga, joga. Joga, 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 joga pra ele aprender. Pô, pega outro também, pô. É teu. Mano, não fode, mano. Esses caras nem precisavam vir pra cima de nós, mané. Comprou de novo esse cansado. Rapaziada, calma, calma. Não se estressa, mano. É porque... Relaxa, relaxa. Calma aí, mano. Não se estressa porque... Eu tinha esse R7 e não usei pra salvar esse kart. E aí, ficar nós dois vivos e a culpa foi minha ali, mano. Tá ligado? Então, nem se... Se for pra estressar, estresse comigo, tá ligado? Não tem isso, não. Não tem isso. Doro... Mano, é que tipo assim, ó. Eu não vou lembrar, mano. Não adianta, velho. Se vocês não falam sem R7, eu não vou lembrar. Não, não, não. Eu também não vou lembrar, tá ligado? Mas eu fiz nada. Não, só me fala assim, ó. Descartes. Boto sem R7. Igual o Jota fez naquela hora. Eu vou botar na hora, mano. Tá ligado? E aí, eu vou lembrar que tem que clicar de novo. Tipo, pra salvar. Mas ali não tinha... A gente tinha morrido de todo jeito, Ellen. Porque tinha aqueles caras ali... E tinha os caras que avançam rápido fora. Mano, é que se eu boto sem R7, eu acho que ele mais conseguiu sair dele. Mas tá back, mano. Mas a poupa foi minha ali, mano. E aí, eles ficaram assim. Tinha nada a ver esse cara vir pra esquerda e... É, fica do time do... 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 Os caras ficam bravos, Cali. Olha aí, rapaz. Ele ficou muito bravo. Nossa Senhora, mano. Olha isso. Imagina o Black jogando com o Jota, que ele é paz e amor. Caralho. O Jota é escravo e não. Eu acho que sim, mano. Acho que o Black acalmava o Jota, e o Bel mais ainda, que o Bel é mais estressado ainda. O Bel é mais do que o Jota? É, mais, mano. Era um vosso. É mais. Jota, quem é mais estressado? Você ou o Bel? O Bel é mais estressado. O Bel é mais, mano. Caraca. Ibertinha, reloga. Não, eu sou tranquilo. Não, eu reloguei parte da... Eu tenho que relogar também, Beca? Porra, mano, eu ia só jogar com a FPS tranquila, não é suave. Ou não, eu tenho que relogar também ou não? Coisada ainda ou... Rapaz, tá doido, moço. O meio da partilha é 130 de FPS, bugado aí. Mas por que tudo? Tudo joga 90 FPS? Já tentei também. Valeu. O meu tá... Ah, doido, eu não vou falar que o meu tá tranquilo. Toda vez que eu falo isso, o meu começa a cair. Fala não. É o meu jogador, Charles. Bravo, de satisfação. Porra, pior que hoje a live tá gostosinha, tropa. No sentido que... Porra, já tô com 7 horas e ainda faço mais 3 de boa. Pena que já tá acabando. Tá na metade, velho. Oxe, mas sem esquerda ainda, mano. Sem esquerda, já. Parou um bola, sério. Mas os caras, tia, fica em paz. Se você tiver que sair, a hora que você tiver que sair, você sai. Ué, 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 chora demais. Ai, meu Deus. Tá ligado? Os caras, quando quiser sair, avisa, mano. Fala aí, não dá pra mim mais. Fala, cadê, acabou. Não, tá o mais sério que eu não conseguia chegar, porque quando tem campo... Tipo, hoje o campo foi de 8 horas, aí foi 5 quedas. Posso? Aí não tinha como... É pra relogar mesmo? Puta, que pariu. Vou relogar aí. Ai, tropinha. Os amiguinhos querem me farpar. Vai, me dá dinheiro. Me dá dinheiro, porra. Comenta na minha... Comenta. Me chama de chorão aí, porra. Chama. Chama de chorão. Chama. Agora, hater. Hater de merda. Sua mãe é boa. Hater de merda. Comenta chorão aí no chat agora. Fala qualquer merda pra mim. Vai, vai. Vai, comendo merda. Eu quero que você seja um hater de verdade, né? Hater Nutella, não. Hater Nutella, não, porra. Tamo vendo aqui vocês sendo hater Nutella. Quem é fã, coloca... Volta qualquer coisa aí, tropa. Comenta bastante também, mas... Eu quero ver os haters sendo hater, porra. Quero ver o irritado. Eu tô feliz. Cadê? Tá dando certo não, porra. Caralho, não se faz mais hater igual a um ano atrás, ó, Belo? Gente, eu sou muito bananada, mané. Pô, minha boca. Hater de merda. Só fala algumas coisinhas. Não, Belo. Eu não quero conversar com você, Belo. Você não é bom. Olha só. Olha só. Você não é bom nem em ser hater, mané. Vai ser bom em quê, Jesus? Meu Deus do céu. Muito fraco vocês. Muito, muito. Egli. Sabadeira. Campeonatinho. Compramado já. Vai o pai pro Luciano. Você e teu pai. Olha, Verde e Matheus. Eu e o Guiã. E vai o cunhado do... Vai, os caras lá. Meu pai lá. O... Nilton com o professor dele. Eu quero que cada hater comente. A gente vai estar brincando antes de gerar cinco. Eu vou ficar aí dez anos de cara pra brincar. Pode ser ou não? É pra comentar. É pra dizer que tá valendo. Nutelinha. Nutelinha. Você não é hater não, porra. É super fã. Tu é super fã incubado, porra. Cadê o desempenho? Antigamente, hater comentava. Pra cada um joga muito, Jota. Hater... O mesmo cara colocava cinquenta vezes. Tu é ruim. Agora tu é... O cara tem preguiça de escrever, porra. Tu é hater Nutella. Haterzinho Nutella. Que só hater sabe como? No pensamento. Rapaziada, fixei a live da Scarlett lá, tá? Tá fixado a live da Scarlett. Eu gosto dos haters raiz. Que porra. Comenta bastante. Me dá dinheiro. Bota dinheiro no meu bolso, porra. Facebook vai lá, libera até estrelinha pro hater. Ele me manda as estrelas xingando. Cadê os haters que mandam as estrelas xingando aí? Rapaziada, tá fixado aí, mano. Tá em live, né, Scarlett? Tô não. Oxi. Não, mas mesmo assim tá aí. A galera tá perguntando aqui, ó. É Scarlett com dois L, gamer, né? Lá no vermelho. Tá marcada aí, rapaziada. Mas ela não tá em live. Eu quero continuar tomando minha Coca-Cola aqui, hein, meu parceiro. Alô, Coca-Cola? Patrocina o J. Pô, mas se tu chamar, eles não vão, não, meu irmão. Eles vão achar o estupido e pernui. Aí eles falam. Como é que tu vai chamar o hater? Não, eu quero... Eles chamam, eles vêm sim. O Scarlett, tu não sabe. A humanidade é suja já por natureza, Scarlett. 90% das pessoas são ruins. 10% é boa. Os caras só esperam um momento, mané, pra te xingar. Aí tá o momento, tropa. Perdemos. Cadê os haters que não aparecem pra comentar? Cadê? Não se faz mais haters, não, mané. Não se faz. Muito ruinzinhos, cara. Ó o Juninho. Juninho Pedroso. Cadê? Vai, Juninho. Fala mais, caralho. Dois comentários do Juninho Pedroso. Não tem condição, não. Só chora também. Nutella. Nutella, Nutella, Nutella. Cadê aqui? Prioridade. Onde que eu coloco essa porra aí? Coleta automática? Prioridade. Uhum. Não, essa é... Granada. Senhor, não dá. Ai, não dá. Não dá. Não, tu tem que colocar a moda equipe ali em cima. Moda equipe, entendi. Granada, vou passar pra cima. Clica duas vezes nela que vai. Granada em cima. Qual que é o segundo, Bel? Ah, eu deixo normal. Só subo só a granada. Eu deixo arma, munição. Entendi. Granada, arma, munição. Granada é prioridade, né? Porque... Porque você já cai em cima do loot já pegando gelo, né? Se tiver. Kit antes da mochila ou não? Você tem que pegar e jogar. Hã? Kit antes da mochila? Não, deixa depois. Não, só subo só a granada, só. Tá. Botei. Bel, agora a gente vai fazer outra... Caralho, o time do Magal, cara. Essa porra. Tá tipo, tá Elo e Scarlet. Eles estão indo sempre pela esquerda e a gente pela direita meio que querendo fechar. Só que agora a gente vai todo mundo junto, tá ligado? Avistou alguém, ninguém se separa. Todo mundo pela mesma posição. Vamos entrar de frente. Ganhando a bala de frente mesmo. Me cobra isso também, que eu posso esquecer. Na hora da... Vem, Jota. Aquilo que tu falou. Eu vou... Eu vou pra cima com vocês de frente. Ó, se a hora que o Magno entrar, eu vou dar gol. Se ele quitar de novo agora, ele fez agora, quase que eu dei gol sem ele. Porque ele entrou e saiu. Se o Magno entrar agora, já tá 46 minutos na porra do lobby. Se o Magno entrar agora e quitar, não é culpa minha, ó. Tô esperando. O Magno entrou, eu dei gol. Ele acabou de fazer... De entrar e sair fora. Quase que eu startei, mano. E aquele slot 7? Não sei o que aconteceu, Bel. É, nem chegou na mão na queda e alguém quitou. Eu não tô em condição de olhar o WhatsApp. Você vai lá e vê quem que saiu fora. Slot 7 é jogar apenas 9... Ô, mano. Mas não jogou nem 6, mano. Agora que vai... Ué, o emulador do Magno travou legal ali, mano. Relaxa, mano. Mas só que quase que eu startei, tá? Porque ele entrou e saiu, mano. Quase que eu dei gol. Acabei de falar. Daí depois iam falar que eu... Ó, a gente vai... A gente vai pedir a ele pra jogar em outro emulador. Não, não. Não, é tipo assim, ó. O que eu tô dizendo pra você aí. Não é que eu não queria esperar. É que eu quase dei gol porque ele entrou e saiu, tá ligado? Eita, deixa eu te dar outra informação. Você quer que a gente fique esperando ele, Magno? Isso, veja aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dá um minuto, um minuto. Se quiser esperar, nós esperamos de boa, mano. Entendeu? Não, porque não era isso que eu ia falar, não. Já deu bom, já deu bom. Já deu bom, mano. Relaxa, Jota. Não, não. É que é melhor chorar pra eles do que pra nós, mano. Mas dá gol aí. Ô, por nós pode dar gol, tá? Tá, mas calma agora. O Rico chegou, calma. Só vou perguntar pro Rico o seguinte. Rico, já tá pronto. Tô dando gol. Tô dando gol. Tô dando gol, Jota. Oi, 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 oi. Você tá relogando a cada três partidas também? Não, não, só a cada duas horas aqui. Ah, tá. Aqui só cracha a cada duas horas. Quando dá duas horas de live, Beca, eu peço pra galera me lembrar pra relogar. Já quebrar a caldo, Magão, mas vamos deixar isso pra outro dia. Vamos manter a... Cara, se você quiser quebrar, é um pulo na hora, meu caro. Não, não. A gente vai jogar hoje mais tranquilo. Eu nunca queria vir a esse lugar. Mano, vou falar pra você. A mira não tá ruim, tá? Porque eu tô deitando toda hora. Tô fazendo kill toda hora. E eu só não salvei a Scarlet porque eu esqueci do CR7. Mas o gel foi certeiro ali e já tinha leitado uma na frente. Mas a cal é tua hoje, mano. Porque se falar, tá feita. Ela bebe e fica calmo. Eu bebo e durmo. Sua batalha, seu estilo. Aí, pulo pra direita ou não, Bel? Jota. Não, não. Vamos pra nossa cal. Pulei, 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 pulei. Pulei, 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 pulei. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Pulei, pulei. É time Grave, eu acho. Ou é quebra ou é Grave. Só confirma pra mim aí, por favor. Vamos lá, não foi de erro. É Grave, é Grave. É Grave, é Grave, é Grave. Tem um squad em Grave. Certeza absoluta. Tem um squad em Grave. Deve ter uma lá pra trás. Deve ter uma lá pra trás. Não, não. Pode ter que ir pra trás dele. Pode ter que ir, né? Duas... 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 Aqui, ó. Aqui é o Scarlet. A arma tá bufada, mano. Pode pegar ela que é na cara. Você viu que ela foi bufada, né? Ela já era boazinha. Agora tá melhor ainda. É porque minha arma... Minha arma leve não... Então, ela já tava roubada, Scarlet. E agora ela tá bufada. Tá melhor ainda, tá ligado? Aham. Quando você quiser jogar uma... Que seja de disparo rápido. Joga de... Jeito MVC. Oi. Cadê? Tô indo aí buscar agora. Tô indo buscar já. Ela, por que minha conta principal não é de tua página? Mano, não é por causa de banco. Porque o banco só não faz comentário. É, eu não sei o que aconteceu aí no caso. Já peguei minha pistola de curo na loja. Caralho, eu fui na loja e esqueci, mano. Gatuita. Beleza, gente. Vou pegar ela agora. Tem 100 sobranças pra comprar... Seu e tanto? Eu. Tenho 100. Eu comprei já, mas eu dro... Tá lá. Você vai botar pra ela? Tem que ralar daqui agora, tá? Agora. Galera, vai voar aqui? Pode ir, né? Então, mano. Deixa eu morrer aí, que... Não, é. Vai ter que ser... Não compra nada, cara. Deixa as moedas com o Bell, tá ligado? Não, pode comprar. Vai, vai. Tá, tá. Pegaram as estrelas. Alta, mirando. Tamo junto. Tá. Isso aqui é um jogo de loucuras. Pode ser que dê bom, pode ser que não dê. Eu já tenho. Acabei de achar mais... Coleta de duas. Alguém não tem? Eu. Marcado. Não na azul. Elo, já tá pronto. Todo mundo... Tô pronto. Só não tenho gel, mas eu posso ir. Tô com arma e coleta de carro. Aqui, ó. Eu drapo um também. Não, não. Tô meca já. Já peguei um gel do Jota. Vai. Vai, vai. Bora, foi. Bora. Mano, tem que ser rápido. Porque pode ter gente aqui também. Se encaixa no voador da... Da... Vai tomar no... É... Boa, boa. É isso. Caralho, mano. Escalha. Valeu. Peguei em frente. Peguei em frente. Entra, entra, entra. Certo, cara, gente. Boa. Caralho, mano. Que sensação. Deu bem um. Deu bem um. Regui. Boa. Deu bem, Regui. Finalizei. Tem um no 345. Caralho, lembrei, Jota. Lembrei do CR7, irmão. Ó, vou... Vou bater Evelyn, vou bater Evelyn. Bate, joga pra loja. Se ele tiver agachado, não mostra. Tem dois em cima, tem só um embaixo. Tem na loja. Lá no W. Bora, 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 bora. Time do Magão da Pedra. Já, 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 já. Mano, tinha que ser o Magão. O Magão tá com a senha e se porca mesmo, tropa. Bota só na cara esse filha da puta. Inimigo à vista. Boca um pixel e dá tiro aqui comigo. Peraí. Deitei, deitei. Ah, é Rick, mano. Ele não é o time do Magão, não. Ele ali, mano. Tão luchando lá. Então é outro, é outro. Quase deitei um, quase deitei um, no gelo lá. Marcado, quase um oito. Dei capa de 62 e 40 tiros de 15. Indo salvar, indo salvar. Vamos pra perto dela. Vamos pra perto dela. Tá relando o kit. Vai salvar agora. 3, 2, 1. Foi. Não, não foi. Ah, derrubaram. Só dei um tiro e foi. Boa, boa, boa. Nada, Bel. Nada ainda, Bel. Eu acho que tem na ponte. Eu acho que tem. Pedra nas costas. Escutei só tiro. Tem ponte também. Tem ponte, tem ponte, tem ponte. Então, mané. Vamos voltar pro observatório. Ah, já vi. Tá com você, já, mano. Pega centro aqui. Vamos centralizar aqui. Cato o lixo, rapidinho. Pra gente sair por trás, mané. Porra. Sai de gente aqui. Ei, Jota. Lembrei do... Mano. Eu lembrei do CR7, mano. Graças a Deus, pai. Sim. Oh, e se a gente pegasse... Pegasse aqui, ó. Bel, pra quem? Eu vou matar aqui, mano. Morro. Bora, 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 bora. Pega o lançador. Vamos pra cima do motoca. Só quatro de ela. Eu vi só ele, mano. Meu Deus. Vai, vai. Vou, vou, vou no motoca. Vou botar os... Vou botar os... Vai. Vou botar o lançador direto pra ele, hein. Bora, bora, bora. Pega esse filho da puta aí, mano. Mano, vai pra loja. Eu botei errado, mano. Caralho. Botou muito errado, mano. Tá ligado? Botou muito errado. Mas relaxe, relaxe, relaxe. Vamos, mano. Você tem a moeda, Bel? Tu? Não, tinha nada não. Tinha acabado de voltar, mano. É, porque ele não tá por aqui. É bom. Não, sai da loja agora. Sai da loja. Pulou. Deixa ele. Vai, vai, vai. Rude nesse caralho, esse cara. Vai. Boa. Magão, magão. Ele tomou magão. Bora, vai, vai. Tem outro em cima, tem outro em cima. É o motoca em cima. 50 de dano. Vai, 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 vai. Eu vou puxar nele. Joga, joga, joga. Torre lá no kit. Vai junto. Vai junto. Sai da loja nesse caralho. Esse merda. Rude. É rápido. Tem Evelyn ainda? Ainda não. Aí, ele. Na direita, Scarlett. Na direita. Aí, ó. Vai tentar pegar ele. Estoura o carro. Pega ele, ô. Gel. Coloca gel. Caralho, que mentira. Boa. Deixe ele, deixe ele. Caralho, que mentira, velho. Ei, o motoca não morre, velho. Só o Emilio. Tem 500 de vida. Eu, eu, eu. Ei, o motoca tem 500 de vida, mano. Que mentira, velho. Esse cara. Deixa esse cara de me salvar enquanto ela rela. Já vai lá comprar. Mano, tem que pagar. Porque eu tô sem vida. Tô sem vida. Pega a pistola de cura, por favor. Valeu. Eu tenho, eu tenho. Mas no gás não pega, não. Ei, que mentira esse motoca, mano. Eu tenho 300, 300. Tenho não. Pistola de cura. Cadê, mané? Cadê? Tô no gás, porra. Não funciona no gás. Vou ver se o cara aqui debaixo tinha moeda. Vai salvar ele logo. Vê se tem kit. Mano, vamos ver com o gás, não. Cara, o motoca é muito mentiroso, mano. Dei dois capas nele. Dei dois capas nele. Dei dois capas, mano. Mano, mano. Eu dei dois capas fora 450 peito e ele não morre, mano. Que porra é essa, mano? Vem, hangar, hangar, hangar. Safe tá hangar. Hangar, hangar, hangar. Safe é hangar. Vem. Mano, tá feio pra caralho matar esse cara, irmão. Toda hora dando bala pra cara. Ei, mano. Dei dois capas e 45 peito. Ele não morre, mano. Mano, que porra é essa, mano? Tem cara hielo naquelas casinhas, sabe? Que as casinhas... Tem. Azul. Casa azul. Tá ligado. Vai, vai, Scarlet. Vai, Scarlet. Onde morou? Tem nada, velho. Tem nada, velho. Pistola de cura eu tenho, mano. Vem, alguém comigo. Tem pistola. Eu tenho. Vem comigo, Scarlet. Não dá agora não. Deixa eu pegar um couve aqui pra trás, mano. No nome de Jesus. Vem, vem. Pistola de cura em mim. Vai, vai. Scarlet em mim também. Boa, boa, mano. Faltou uma na Scarlet. Faltou uma na Scarlet. Faltou uma. Espera aí lá. Ae, vem Scarlet. Vem Scarlet. Vem Scarlet. Falido. Vem Scarlet também, mano. Mano, o Motoka podia ser o melhor do jogo. Não significa que ele não possa morrer. Quarenta. Ele tem dois capes e oitenta e oito peito. A Scarlet deu um tiro. E ele não morre, velho. Que isso, cara. É que ele roxa com trezentos de vida. Trezentos de vida. Tá louco, mano. Tem condição isso aí, mano. É, ele usa personagem. É porque o teu Ender não tá despertado, o Jota. Ele não pega pro time, não. Tem que tá despertado. Não, não, não. Desce, mano. Pega pro time sim. Pega não, porque tem que ficar mais um em cima do coleto do Kappa. Não tem nem tá. Ah, tô brincando o meu? Então. É porque não tá despertado. Aí. Foda, é. Mas antes ele funcionava, mesmo não despertado. Agora não. É, então. Mas é porque agora tá... Eu quero chip, tá? Chip e kit, todo mundo quer também. Bora. Mano, vamos entrar aí pra clock. Ó, tem drop na rua ali. Não sei se tem coquinho. Foi o gordão que dropou, provavelmente. Tem, não. Tem coleto e dois. Eu, eu, é o seguinte. É tudo ou nada pra mim, porque eu não tenho nada. Eu acho que lá tem... Loja, 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 loja. Eu bato o X1 com uma toca, mano. Pode ser bom que o X1, ele não ganha de mim por nada, tá? Agora, porra, ficar morrendo por causa de habilidade que o cara fica com um milhão de debida. Porra, é chato pra caralho, mano. O cara tá salvando o gás ali, ó. Estão salvando. Certeza que é eles ali, ó. É eles mesmo, né? Salvando muito o gás. Meu Deus, mano. A gente acabou de sair de lá, mano. Mano, só olha pro alto, mas esses caras... Vocês tem uma mira aí, sobrando? Não tem nem pra mim, mano. Tenho, tem a mira 4. Já vi, já vi. Deitei mais um. Deitei mais um. Deitei o último. Então, agora só falta ele vindo do gás. Só falta o gás. Só falta o gás. Não, esquece ele, mano. Não vamos jogar com ele. Olha lá. Olha onde tá safe e vambora. Factory, Jato. Nem eu tô. Tô cagado. Eu não tenho nada, mano. Factory, Jato. Factory, é isso. Adropa pra tu, Bel. Factory, e vamos pegar... Caralho, mano. Vai tentar pegar a pedra, mané. Mala, você tem sobrão ou não? De que? Mala de AR. Pega, eu vou dropar. Eu vou dropar 30. Realizei agora. Bora. Não, Bel, 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 Bel. Esquece isso aí, mané. Vambora. Vem, Bel, Bel, Bel. Realmente não é uma boa ideia, Bel. Realmente não é uma boa ideia. Pode vir, mano. Tá indo pra algum lugar que você vai tomar de bimazaki ainda. Ó, cogumelo aqui pra quem tá sem kit, ó. Cogumelo. É importante, tá sem kit. Pega aí, mano. Não tem nenhum kit. Então, pega cogumelo, mano. Se tiver, é importante. Tá todo mundo na mesma... Eu dropo dois kit pra tu. Eu só tenho um kit do Superman, é só isso? Dropo o Bel, esse kit, então, Scarlet. Eu dropo, eu dropo. Eu vou continuar com zero, mas já já eu acho. Relate. Carga extra aqui, eu vou pegar. Pode cagar extra, pode? Não, não, não. Carga não. Guerra aqui na minha frente, tá? Guerra na minha frente, mas a gente vai ter que dominar. Dropei dois, ó, Bel. Jota, quer uma... Quer uma... Mano. Tem que vir rápido, Tino. Tem que ir, tem que ir. Aceita que tá fechando. Real, real. Venha falar pra ir pra direita, mas não tem como. Jota, espera aí eu pra atirar, Jota. Espera aí. Espera aí. 3, 2, 1. Tô com você. Tô com você. Não tenho gel. Não tenho gel. Não, é isso. É isso. Toma um gel. Vou dropar, vou dropar gel. Peguei aqui. Espera, espera. O Magnum acabou de matar aí. Vambora. Aqui, ó. Atira, Bel. Não, não. Calma. Acabou, acabou. Acabou. Vambora, vambora. Todo mundo. Já tá aqui, vambora. Não. Entra na casa, El. Entra na casa. Tem uma W aqui. Não deixa eu esquecer. Voltei. Tem um encaixado. Bom, bom. Deitei o primeiro. Joga, 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 El. Deixa um dia pra mim aqui. Já foi pra salvar. Já foi no gaso ao lado, já. O último. Relaxa, relaxa. Chegou outro. Acabou, acabou, acabou. Boa porra. Vambora. Tem um no gaso. Tem um no gaso ao lado. Pistole-me, 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 pistole-me. Tem alguém pensando de pistola? Acho que eu. Tem um no gaso. Um foi pro gaso. Certeza absoluta. Sobe, sobe, mano. Pega ali, Jota. Rápido. Vamos lá, mano. Não, vamos subir, vamos subir. Esquece luz. Isso. Vem comigo, vem comigo. Vem, Jota. Pode vir aqui, mano. Confia. Pega essa pedra aí que depois você agiliza. Mano, um foi pro gaso, mano. Um correu pro gaso. Tem um. Tem um costa ainda. Na escola. Eu vi, eu vi. Chamei droga. Chamei droga no Osmo Marcado. Chamei droga no Osmo Marcado. Chamei droga no Osmo Marcado. Mano, tomou os doiscentos e trinta. Relaxa. Me dá cobertura nessa hora. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Eu vou expulsar ele pra direita, tu pega ele. Não, 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 não. Escaro, te volta. Não, não, não. Tira o Marcado. Volta, Escaro. Peguei ele, peguei ele. Que bom. Tá subindo. Tá dando o meu zero, meu zero. Pistola o meu zero. Chegando, chegando, chegando. Chegando, chegando, chegando. Bora, bora, bora. Ok, ok, ok. Eu vou chamar droga aqui na frente. Eu chamei meu droga no Osmo Marcado. Caiu agora, Osmo Marcado. Tá limpo? Vou na esquerda, passando. Deitei, deitei, deitei. Onde? Deitei onde? Deitei na esquerda, 345. Tomei meu droga. Vai passar pra salvar. Vai passar pra salvar. Vai passar pra salvar. Esquerda, todo mundo junto de esquerda. Vambora? Vambora, vambora. Tem um aqui, ó. Ele tá solo. Vambora, joga aí, joga aí nele, joga aí nele. Vambora. Parei, parei. Deitei ele. Tem um ainda no 30, atrás da árvore. Pistole me, pistole me, pistole me. Cadê? Pistole Jota, eu tô com pistole de... Tem um naquele gelo ali. Vem com agora, volta a posição inicial. Posição inicial. Vambora aqui, ó. Pela direita e vamo pegar a tirolesa ali na... Tem drop caindo. Caralho, não avisava. Cuidado. Aí, ó. Espera, é aí. Boa, boa, pode ir. Tem um atrás do drop no 30. No 30. Atrás do drop. Trader drop, é aí. Boa, boa, boa. Granada nele, ela. Não tenho, não tenho. Granada em vocês, granada em vocês. Boa, ela. Não é ela, não é ela, não é ela, não é ela que eu vou. Peguei ele. Tem mais, tem mais deles. Fazer, ele, fazer. Ele tá aí na frente. Tá aí, tá aí, tá aí ainda. Vou pular nele. Peguei, 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 peguei. Tomou casa, casa da minha, Scarlett. Tomei, 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 tomei. Dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir. Ah, finalizou. Era a minha, mano. Era a minha. 3x1, 3x1 tropa. É casa? É. Casa de Alpe. Preparei uma Alpe também pra ele. Relaxa. Não é Alpe, né? É casa, né? Com o número um, com o número um. Já vi. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá lá na sacada. Caralho, velho. É tranquilo. Não, joga tranquilo. Não, espera. Ele tem que sair de lá, velho. Espera, espera. Não vai. Ele tem que sair, mano. Não, não. É exato, exato. Eu não vou lá nada. Acabou pra ele. Pode morrer pro gás, amigão. Pode dar pro gás, que eu já tô com muita kill pra querer tua kill. Tá, ô imundo? Taca por dentro! Taca por dentro! Tomar no cu então, sou lixo do caralho Boa caralho É isso time, porra Deixa o live que vão pra cima, caralho Vou relogar aqui, calmou Foda chorão, tropinha Esqueça tudo Foda chorão, caralho, porra Ganhamos, foda gênero essa porra, meu irmão Quando o Jota falou que deitou um Eu achei que era o último da árvore E quando ele falou da casa do God, deu nem tempo Não, o da árvore é o que deitei Eu errei aquela porra Mas ali foi O cara também teve um pouco de sorte Que bem na hora que você decidiu jogar É na hora que eu pulei Não, no final já O último lá do Da NP, eu acho Na hora que eu pulei, levei um reatado Foda telador lixo, tropa Eu só ganho telando, não é isso? Foda telador, exatamente Eu preciso telar magão pra ganhar Engraçado que aqui no meu chat Os caras tá falando que lá passa a cal sem parar, irmão Mano, é doido, né? Mano, pois é Os caras mudam a cal e tudo pra nós E nós que tela, tropa É isso Engraçado, né, mano? É, é Um reitezinho Nutella Nem pra me chamar de lixo ou alguma coisa Fala que eu tô telando Ossada Eu gosto é disso Eu gosto é disso Pegando fogo Magão com cara de cu Igual os seguidores dele É o cara E os seguidores mais cansados do que ele Isso Gatinha, eu acho que agora pode relugar Boa, Beca Gatinha, eu acho que agora pode relugar Me chama de cachorro Floda no chat do Magão, meu A tropa do Jotinha Beca, me morre pra cal do Magão, Beca E daí você entra comigo lá e depois no meu nome de voto, por favor Ô Magão, ô Magão Tem alguém falando no teu chat que a gente tá telando? É isso mesmo? Todo mundo tá falando E vai telar como? Como que vai telar? Mano, mas isso é normal Todo mundo Mano, é, então Então deixa bem claro aí Porque quando eu falo pra vocês Tipo, a gente deixa claro que não existe a possibilidade Mano A gente tá em live E, mano Não temos Não temos nem Não, tipo assim A gente não tem uma mancada Pra dizer que alguém tá telando Tá ligado? Não existe essa possibilidade Não existe Eu sei, eu sei, pô Fica de boa A gente fala que você não precisa telar, não Tipo assim, mano Foi igual o MM lá Falando que eu buguei paraquedas, mano Jamais, mano Não existe isso aí, velho Não existe Mano, é o que A gente não acredita no chat, não Não, demorou Não, só pra Eu queria ver de vocês, né Nesse sentido É porque Sabe o que foi? A galera achou coincidência Porque vocês vieram atrás da gente Então, então Sabe o que Eu vou deixar claro pra vocês É o seguinte Hoje não sou eu que tô passando a calma É o Jota Então mudou tudo a calma É totalmente diferente É o certo, tá ligado? Tipo, ele tá vindo Ele tá vindo atrás da gente Tá ligado? Ah Não, mas tem um detalhe importante Dessa partida agora Que foi em Bermuda, não foi? Sabe o meu? O Bel, ele não entrou no jogo O Bel ficou Tem que descer O pessoal O Bel O Bel, Magão O Bel entrou Depois de uns 5 minutos de partida A gente foi em 3 A gente rushou em Catulichia em 3 É, a gente A gente pulou o Seaga também Sabe quando você matou o Bel lá em Observa? Nem no teatro ele tava Ele tava Tinha caído O Bel tava com menos uma Pode chamar, pode chamar Então por isso que o galera falou Se o Jota tava 10 centavos longe ali Tipo assim, tipo assim, Magão O Bel, ele não entrou Daí ele ficou lá em Observa E nós jogou em 3 Aí quando vocês mataram ele em Observa É óbvio que nós sabíamos que vocês estavam lá Porque vocês mataram ele lá Porra Menas foi atrás Mas o Bel nem entrou na partida É óbvio É a live, tá ligado? Fica tranquilo É mano, calma Não, 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 não Calma, relaxa Pô, tá doido Eu só queria saber de vocês Se vocês tivessem achado alguma coisa Ah, claro que não Nós entrou com 3 Pô, o Bel nem entrou na partida Tentando abrir o emulador É o Magno Com essa coisa aí E outra Ó, a treta começou Não foi nem com o Bel A treta começou com o Jota Caindo que eu Botei o CR7 Depois matei o Hegui lá E finalizei Mas você, você, mano Eu caí de paraquedas E o Magão já me deu capa O caído Por mim pode começar Viu? Tô de boa Pô, o maior toque então Eu morri Eu nem atirei ali Foi Jota, tá offline Jota, tá offline Não foi a gente não A gente tava lascado de lute Pode dar gol, Jota Tô offline Pode dar gol A gente tava ferradão de lute, mano A gente tinha corrido Quando vocês chegaram lá Em Tato Lichia Já tomei um capa Jota, posso dar gol? Não, pô, a gente não Foi o outro squad que tava correndo atrás aí Jota, você tá off Posso dar gol? Mano, a gente tava em Angar Mostrou aquela sexta lá Eu peguei e já falei É a escola Vambora pra escola Lá de Angar, filho Angar Cara, eu acho que eu comecei errado Pode quitar É o que isso aí? Tu começou a pergunta de novo? Aham, pode quitar Quita geral aí Pode quitar, né? Galera, avisa os outros streamers pra quitar, mano A gente tá na sala errada Pode quitar, pode quitar geral aí Foi pro gatório Foi pro gatório Ah, eu quitei Quitei, eu quitei, eu quitei Nossa, mãe Foi culpa do Jota Show Não é culpa do Elo É culpa do Jota Show Que tá lá, mas é de graça Que tamo de graça Bora, bora, bora Pode mandar quitar geral É o que eu falo sempre aqui, mano Não tem muito o que fazer, não Tá ligado? Não tem o que fazer, não, trotinha Mano, ali não tinha nem como Porque a gente começou a treta primeiro com o Bell Tá ligado? Tipo assim, ó Antes do Bell cair pro Motoka Eu já tinha matado o Heigui, mano Já sabia que era vocês E o Bell Não entrou no jogo Ficou lá em Pode quitar, é? Pode quitar, é? É, pode quitar Que eu já quitei aqui sem querer Porra, mano Esse suco de Guaraná aqui tá foda, velho Pode ser pra quitar? É, pode quitar Eu falei Eu dei a cal errada Eu falei Que eu não troquei de mapa Eu tinha trocado de mapa É, mas ele tá bem Caraca Eu prestei atenção mais do que deveria, Scarlet Se eu não tivesse prestado atenção Eu não tinha falado nada Se tivesse repetido o mapa Se tivesse prestado atenção Tu não ia nem notar que tinha repetido o mapa Exatamente E o Magão nem entrou também, parece? Não, não, ele quitou O Magão no que eu falei Já tinha o melhor, tropa Esqueça Pode flodar no chat do Magão lá Jota Floda a Jota lá Deixa eles dar vontade aqui, tropa Flodando um M Meio gato pingado, tropa Que isso, os caras são muito Tá doido, rapaz Três ou quatro Aqui Dá nem engajamento direito, tadinho Vem Tadinho, os caras não tão nem Tem nem vergonha, tropa O que acontece do eu ler a live aqui? Ai, tropa Dá pra contar nos dedos de uma mão A quantidade dos caras que tá A sala tá em jogo É porque teve gente que não quitou ainda A sala tá em partida ainda Tá dizendo Agora já dá pra chamar Boa, boa Boa, boa Chamou? Aí, vou começar Sobe sem comentários Tô no prejuízo, Magão Vou mandar mais ninguém lá Eu nunca queria vir a este lugar Mas as minhas escolhas foram limitadas Beca Eu não tenho carro De mim, move Beca Que eu não tenho cargo Um dia Pra um dia, não? Ainda estamos na nossa carro? Tá Então fechou, obrigado Descarte Descarte, você não pode dar a exageridade Caraca Caraca Não, não, tropa Não vai no tropa Ninguém vai no Magão, tropa Muito cansado É a moral que o Magão quiser Os reis deles são os mais fracos Tem moral nem para seguidores Eles vão mandar me mandar um M por qualidade aqui Vou arrumar um J até maluco É, mesmo Bora A gente deu quatro buia de... Quatro buia de sete salas Sua batalha, seu estilo Ih, nossa, aí vem Posso pular? Eu não tenho certeza que o nome do Yagami Riz on Tem meio da... Um Magão pra um falar que é telador E o outro chorão Enquanto acabou Quando vai ver, o enganamento subiu Espero ver logo algumas coisas Pra cima, por exemplo Não vai mais, Carge Mano, o Charge... O início, igual no topo final O Charge Duda foi lá que... O mais telou sendo que quem caiu o primeiro foi o J Não dá pra entender Eu fui lá, eu telei o observatório Não, é... Só que é o seguinte Os caras falaram que não é telão e o observatório O Bell nem entrou no jogo Ele escorreu pra salvar Ele escorreu pra salvar E o Bell tava lá já, filho O Bell nem entrou no jogo Cara, que bizarro Os caras, velho Pelo amor de Deus Hoje eu tô muito bem de luz Sério, só falta arma Rapaziada, só volta lá, velho Quem achou que teve Volta lá e já assiste E toma no cozinho Nem notou agora, vai Assiste aí Achei uma bizon Achei uma bizon, irmão Tanta arma no mapa Bizon Não, mano Tipo assim, ó Todo mundo sabe O Bell nem entrou no jogo Daí só porque o Bell já tava em observatório Sem nem ter entrado no jogo O Bell alterou Bell, seu telador lixo do caralho Quem tá telando é o Bell, mano O Bell tá telando Tava com o celular Deitado lá, só esperando alguém lá Nossa, não tem Vai ter que ir O Bell agora chamar ele de telador Não, não Tem que ir Não, tem que Não, tem que Eu sou o Bell Não, não Força Bell Força Bell É, hashtag Força Bell Metade flada telador Metade flada Força Bell É Pra ficar assim Sem, né Pra ter pelo menos um pouco de hater Porque se não tiver Não vale a pena Tem que começar a xingar pra mim Hater Apesar que aqui a maioria dos haters do bacana É tudo mutado Tudo 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 Eu quero um chip Vamos Tem que acabar dois comigo Não Tinha um chip não Mano Alguém Alguém Pra vir ver se é feio não 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 vi Mano Eu acho Se eu vi Eu não lembro Tira o laser aqui Pra ver se tem De vez em quando Vem Ó Tô indo pra fire aqui Tá Não senhor Não é só fire e voltar Mano Mano Avisou a gente Pra brasil Pegaram a pistola de graça Pegaram a pistola de graça Capa dois Tá marcado Capa dois por aí Viu Pistola grátis na loja Eu vi o capa dois aqui Ó Pistola grátis na loja Tá bom Vou comprar meu gelo Não dá Não dá pra ir pra gente Embarar a brasilha Porque senão Os amigos Lechat lá Vai ficar escondido Esperando A gente Tropa É sempre assim O Pacheco sempre Rotaciona Por aquele lugar mesmo A gente matou eles aqui Ó A maioria das vezes De cara De novo a campsite A maioria De novo a campsite É A gente bateu De primeiro Com eles outra vez E hoje de novo Eu não sei se vocês Naquele dia Estou Ruxando Estou indo embora Agora Vamos ver se eu giro Essa parada Até vir um gel Aqui Mano Precisa É de uns kits Tem que se afastar Eita Carapina Cala essa 80 Aqui Tá Tchemy Não Todo mundo tem Não tem não Pega aí De tarde Mas Zardar Se posiciona aí Deixa eu ver se o time Do Dele está por aqui Porque se tiver Vai enrushar em nós agora Tem balbo aqui atrás Eu quero Mano Quero essa balbo aí Marquei Tudo de boa Vamos ver se vocês Luteou aqui em cima Não lembro Não lembro Não lembro Se eles te prestarem Atenção lá Agora vai vir Dois desesperados Pelo menos De carro Não lembro Dois Aqui Acho difícil Esses caras vim Viu Nada Mano É porque eu tenho certeza Eles só vêm nas costas Então Mas porra Eles não sabem Que a gente está vivo Tudo Na mente deles Eles iam rushar Aqui em alguém solo Ou um duo Tá ligado Aquelas casinhas do fundo Vocês lutearam Ou não Nem compensa Não Não lutearam Compensa sim Compensa sim Compensa sim Compensa sim Compensa porque lá Tem lute pra caralho Aquelas três casas ali Tem lute pra duas pessoas Pássicas Peguei uma ali Mas acho Obrigado Bruno Pelo assistir lá Jotinha melhor Isso é linda Você é maravilhosa Bruno Pai de vocês A gente precisa achar Um bagulho de ver Safe Irmão Na moral mesmo Cara Eu vou parar aqui Na casa E vou ao banheiro Tá Oi Tá grávido Encontre ele Nesse Onde já vocês estão Tem granada Alguém Eu tenho Calma Uma granada Olha Olha a enxurrada Ai Jota Ué Escate Comigo Levou o computador Para o banheiro Levou Ela é enxurrada Cadê Vou aí Vou aí Peraí Mira 4 Eu quero a mira 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 Nossa Nossa Beleza A deada Na moral mesmo Aqui ó Vem cá Comigo Vem com o Mira 4 Eu tenho Eu quero Eu quero Escagem Mira 4 Aqui tá Balbal Aqui tá Se alguém quiser Tá mais Cadê Segue 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 Podia Pode Podia 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 Boca 2 Se alguém tiver Aí na pistola Sobrando Eu aceito Vocês estão Tem Não Boca 1 SMG Bel Pra tudo Eu Ô Tio Vocês estão Quanto já Eu quero dividir Já Tô com 7 Tem alguém com menos 5 Amigo com mão limpa Pra ajudar O Jota Quanto é O Ibel Quanto já Quatro Pega 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 comigo Jota Me desce na boca Aí porra De SMG E abriu aqui Tá Não Não tô Mano Ô Tu vai precisar Deschip Tem como Tem como Comprar aqui Não Não Três chips Não Preciso Não De chip Bora Rapaziada Pega 2 Tá Conte Algo Tu falou Conte 5 Pega mais Uma Vou dropar Pega Dropei O chat já deve ter caguetado O chat já deve ter falado Os caras já Ou eles se posicionam primeiro Ou eles correm É sempre assim Tá ligado Essa é a estratégia Dos caras É Lembra do Jão E ali fala Meu amigo Você tá doido Ali fala e ali Lê o chat Né filho É porque a maioria dos Poder ele tá Se que não ocorre aqui Mano Isso que é fora Ó rapaziada É o seguinte Inimigo à vista Mas aí Se vocês quiserem ir A gente pode Vocês podem ir Número 3 Número 3 Inimigo à vista Rádio 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 Tá aí mano Tá aí Tá aí Me deu Não deu Não deu Ah mané Vira o nome Tropa ou não? Pacheco Não Pacheco Pacheco Relaxa Relaxa Vamos embora Voltar Vamos voltar Prioridade de salvar o elo Vamos Vamos Tem um jogando aqui Já em mim Não esquece Estão jogando joga, estão jogando, 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 vai, 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 joga Para na árvore, para na árvore Estou parado, compreendo Estou com que tem um na esquerda, tá? É dois aqui e um na esquerda bugando Não, pode pegar embaixo da ponte, cuidado Jogou, jogou Jogou, ele desceu para jogar no curto dele Beleza Eu e o Bel vai olhar para a direita aqui Porra, esse cara sem silenciador, vai chamar os... Agora os cara vem, mano, certeza, porra Agora eles vêm nas nossas costas No carrinho aqui, na minha esquerda, os três Já vi, já vi, eu vou deitar um Tá, quando tu deitar eu e o Bel vai olhar para a direita Posso adiantar um gelo e jogar granada lá, se quiser Não Você quer quebrar o gel da esquerda? Tem alguém de Skyler? Vou bugar, vou bugar aqui, ó Pulou, pulou os três para a esquerda, tá pulando para a esquerda Ó, quebrei o gel Muito roubado Não, calma, calma, deu, calma, calma Ele já foi, já foi, já foi, já foi Não, Skyler, eu tinha que descer Não, relaxa, relaxa Não, derrupa um Vai derrupar o outro Derru... Olha, vai, 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 vai Vamos em cima de dois, vai um quadro, porra Vai, vai, Skyler, se joga, joga, mano Na moral, pode jogar, velho, pode jogar Tá morto, pode ir Tá um... tá um tiro das pra esquerda Caralho Ele tem um, ele tem um, ele tem um Já morro Boa Boa, Bel, jogou pra caralho, mano Boa, Bel Caralho, pega as pistolas de por aí, tropa Caralho, mas esses caras com muito gel, mané Esses caras subiram com muito gel, mané Faça informação de gel, tropa Mano, eu vou fazer o seu... Eu vou salvar o Elidon Sade, é melhor, né? Vem lá! Tem mais caras chegando, mais caras chegando Mete o pé agora, mano Mete o pé agora, mete o pé agora Não tem gel, não tem gel, não tem gel Mano, mano, tá de barra aqui, velho, sai fora Mano, quando eu resolvi fazer gel Mete o pé, mete o pé, se der Mete o pé, se der Eu derrubei um, eu derrubei um, mas vamos Pega a Dalglish e mete o pé, mano, que tá fora aí Tem 600, mano O meu estilo CR7 não deu tempo de usar Tomei uma paulada só Mano, tem que ser em Brasília mesmo, tá, irmão? É, vai ter que ser Brasília, vamos só correr um pouco É, eu tô passando a cal na live do magão, toda hora, mano Tu não acha que... Eu acho que Brasília não vai dar pra salvar Será que não dá? Ah, porque eu tô sempre com medo Caralho, eu marquei Caralho, sai daí, Bel Caralho, mané Sai daí, Bel Ah, mano, meu Deus, que merda, cara Bel, Bel, tenta pegar o downgrade com a Scarlet Que daí vai trocar pra aquela Scarlet Vai trocar de... Eles vão atirar num outro squad, mano Vai lá pra água, tá lá Vamos jogar, vamos jogar, Scarlet Vamos embora aqui Oh, não, mas dá pra salvar eles, eu acho Talvez nem, mano Sim, na de central, vou tentar ir lá Será que dá? Acho que dá, acho que dá Acho que dá Deixa eu ver quanto que tá atirando Ah, depois você pega a tirolesa, mano, fica arriscado, hein? É arriscado, mas se eu salvar os dois, já de boa Ah, já tá louco aqui atrás de mim O problema é que a gente vai... É os caras da MP, mano Que eu roubei, aquele cansado lá que joga de barra, tipo Mano, eu vou tentar rodar e ir pra baixo da ponte ali É uma boa, Bel Baixa da ponte eu acho que não vai, mano Pior que pode... pode ser que dê boa Pode ser que dê boa, mano Tem gente na loja, eles estão tretando na loja aqui Vai pra baixo da ponte, então, Bel Vamos falar tudo com ela, vamos pra baixo da ponte também Eu tô no meio da safe, mano Eu tô no meio da safe, na casa, né, mano Não dá pra ir pra ir mais Qual casa? Aqui, ó, no meio da safe, mano Tem loot aqui embaixo, aqui, ó Tem umas armas aqui Passou, Bel? Vou dropar uma C80, vai até uma C80 aqui embaixo Boa, excelente Uma C80, tem uma M24 com bala, tem um gelo E aí, se tem aquelas duas pistolas Pistola de cura, tu tem? Eu conto pra me ajudar depois que eu sair Nossa, mas aqui vai dar ruim, hein Vai nada, parar lá, tá bom Porra, tem uma barrette aqui, mané Tem, eu nem vi Porra, tem uma safe, compadre Eu vou subir casa amarela Ah, não, mano, tá, não Aqui onde eu tô, tá Casa amarela não tem ninguém, aparentemente Vou pegar ela pra poder Deixa eu ir Pegaram aqui, pegaram o bagulho aqui, mané Que porra é essa? Aquela casa ali tem gente, eu levei tiro dela Peguei escolher três aqui, mano Tem cara passando aqui do meu lado Caio, pulou aqui, pulou aqui Caralho, Bel Comigo, doido Não dá pra fazer muita coisa, Scallett Eu vou tentar te ajudar mirando aí É, não tem problema pra pelar É porque tem um cara lá em cima da casa Dei tiro nele Granada em mim, granada em mim Tô sem granada, tô sem granada Tô sem granada não, sem gel Eu não consigo ficar ali não, não consigo ficar ali não, tô sem gel Doido, vou morrer, vou cair Bel, vamos ter que... Pulou em mim, pulou em mim Ah, mano, eu tinei, mano Caralho, ferrou muita coisa, irmão É a pistola, a pistola de cura em mim, irmão Pô, mano, eu não tenho gelo, tá ligado? Tem cara aqui na frente, na esquerda, mano Pô, ela é a maior paz ali Caralho, calma, não Nossa, meu nu, é um squad, meu nu O que você acha, Scallett? Se eu der três, tiro pro alto, dá merda, não? Dá, com certeza Eu vou arrumar aqui o olho Mano, fala piada aqui, árvore Eu vou parar nessa árvore aqui, filho Nada me tira daqui, filho Morri, morri Nossa senhora, cara Ai, meu Deus, mano Caí, mano O time do magão tá na casa aí, parado Igual a estátua, irmão Nessa casa da direita aí, ó Os caras, mano, do céu O elo vai dar buia de G18 ali dentro da casa Imagina, Scallett Maravilha, que gostoso Fechou em nós, com certeza Fechou em nós Caralho, eu falei Eu falei Tá louco, cara Já passou um cara na minha cara aqui Que eu nem quis ir Você viu o cara? Passou aqui, Scallett? Sabia que eu não subi, mané Então, sabia que eu não subi Sabia? Ia dar ruim de qualquer forma O cara joga em função de nós, mané Eu falei que ia fechar em nós Ainda antes de fechar Eu falei Mano, fechou em nós, certeza Depois que eles viram Que era o teu nome ali, Bel Meu Deus do céu Jogou todo mundo pra janela Só tinha um, tá ligado? Viu o teu nome E acabou, Fech Ai Mano, passou um cara aí Passou um cara na minha frente, Jota Eu não fiquei sangue frio Nem atirei Tava difícil Pudia ter atirado Mas aí ia chamar a atenção Já, já, já Já tem, ó Todo mundo Os times todinho do magão já sabe lá, mané Já caguetaram tudinho Danado, danado Ai Não é em mim, né? Te caguetaram já Falou Eu tenho CR7, eu tenho CR7, mano Não posso esquecer disso Eu até joguei a CR80 Pra não ficar entregando aqui, tá ligado? E essa hora é zoia Por que, mané? Porque ela atravessa a parede só Não, mano, eles tão vendo o genérico Ah, é, mano Passa nenhum Wi-Fi, viu? Poxa Passa agulha? Não passa nada, meu parceiro Passa nada Não, 17 viva é sacanagem, mano Caralho, 17 viva Faltou o Elson Tem um negocinho do futuro lá pra ganhar Nossa, imagina, mano Nossa senhora, mané Que louco, cara Caralho, 17, velho Olha o mapa, mano Não, não, só fica aí, tá? Não, por enquanto eu fico Não, aham, eu peguei a visão Ainda mora no bandeirão Em cima do topo da casa Fechou pro lado de lá, tá? Fechou pra lá Fechou pra lá Já é, puni pra sete Não, eu tive que sair, mano Não tinha jeito, ó Acho que terceiro Claro, terceiro não, né? Não, quarto Não, acho que não, mano Acho que não Não, não, não Vamos ver Sexto? Caralho Nem pra fechar pra nós, mano Ei, mano É que fechou longe Quando eu vi que fechou longe Eu tentei sair Não ia adiantar, mano Tinha que meter mais Com o negocinho do futuro Sim, sim, foi mesmo Deixa eu trocar de mapa Caralho Sexto lugar ainda Sobrevivendo até O último bagulho Magão deve ter ficado Em qual posição, mano? Não é possível, mano Deu um três buia, Rapson Por enquanto Um quarto Foi segundo, mano Foi segundo Floda, chora aí no chat Tropinha Pode flodar Ajuda os haters do Magão Tropinha Porque ali Vocês são muito cansados, meu irmão Não tinha o que fazer Mano, se fecha A chininha ali Eu ia ficar muito mal, rapaz Caralho Ah, mas, mano A gente já deu sorte Da primeira vez A sorte da segunda também Eles não pontuaram Aí, ó Não pontuaram Caralho Então, eles ficaram em quarto Mas, certamente Já vai dar gol? Ué, é só se for em quarto Meu amigo Saiu louco Deixa eu sair dessa Lá rapidão Dar gol, não Pode ir, pode ir Só ver que se meu Cara vivo ali Tipo assim Dois, um Se meu Andrew Tá ativado Eu pensando que eu tava Ei, Scarlet Eu pensando que eu tava Fazendo a boa Tinha só uns oito Junto comigo É Ah, tá não Meu Andrew Tem que ir upando ainda Vai ver nas missões aí Do Andrew O Jota Pra tu poder upar ele Agora eu vou ter que ver mesmo Porque minha conta Não vai ser desbanida Pensei que ia estar Mas Não vai desbanir Chama Vai não Vai não Vou processar a Garena Tu vai ver ela Já até mandei mensagem aqui Eu conheço quem processou a Garena e ganhou Eu conheço também um monte Na internet tem um monte de casos Ah, eu conheço amigo mesmo que processou a Garena e ganhou Consegue o contato dele? Consigo Oxi Consigo fácil É médico Ele me assiste há três anos Ele é médico O processou a Garena e ganhou Me manda o contato dele aí Que eu vou pegar o advogado Que fez Pra quem é que ele processou Porque tomou ban Tomou ban E ele nunca usou nada Nada, nada, nada Nada mesmo Deixa eu mandar o contato dele Pra ele Pra você Eles só botam a conta de novo, né Restaura a conta, não é isso? No meu caso vai ser mais difícil Porque eu usei bypass, né Porém Eles desbaniram a conta dos empregos Influenciadores grandes Então o argumento vai ser Já tá no teu ato, Jota Esse cara já Esse cara é Esse cara é Esse cara, você tá na sala, né? Tô Caramba, mano Tinha muita gente vivo ali Irmão de Deus Alerson Gonçalves Alerson Gonçalves Procura entender primeiro O que aconteceu Antes de você falar, tá? Aqui é o que? Aqui é o que? Sentosa? Não, né Não Aqui é a hora? Aqui é a... Perder o mapa Ah Aqui é... Quando abrir eu vou matar Pra nós Aqui é o que? Fora Ali vai Palahari Sei lá Talahari É... mean Ali vai Olha Asco Mudo E aí É Acha Melhor não, meu? Sei lá Aqui, mano Só fala pra mim, antes que seja tarde Sua batalha, seu estilo Tá, então fechou Calma, calma, relaxa, deixa comigo Calma 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 A caixa é nossa, a caixa é nossa Pega a caixa também A caixa é nossa, mano Sem afobar agora, tá, time? Sem afobar Marcado, não tem cara Caralho, bom Eu na minha esquerda No azul tem marcado, Scarlet Correu pra você, Scarlet Tá na Scarlet Tem um em mim, tem um em mim Tem um Scarlet Porra não, acho que a lista tá errada Eu ganhei um, mano, vai 200 e 10, caralho 200 e 10, não Ah, vai tomar no cu, mano 200 e 10, não, mano Como que não morre, caralho? Relaxa, relaxa, relaxa Amassa É de vocês Ah, mano Tá, dois Ele tá atirando Chegou um aqui Ou tem dois aqui Tem dois aqui Preciso do kit, Bel Tu pegou o único kit que tinha por aqui Calma, eu vou recuar Não, recuei, peguei Vai vir na esquerda aí, Elo Acho dois É Elo, tu tá sozinho Tu tá exposto Tua atividade Tô esperando vir Ah, mano Que bug de pixel Não, não, não Tem jeito de Vamos trocar, então Não, vambora Dá pra um Dá pra um ficar e o outro ir Porque senão Pra eles tocarem Eu só Vai embora, vai embora Vai embora, Bel Vai embora 210 de dano 210 de dano, mano Vai tomar no cu Como que o cara Não puxou em mim Não, o cara lá da frente Regue morreu Regue morreu Ah, então vou pela esquerda Vou pra esquerda Não é por câmera Geralmente caiu lá, não Dele, ele pulou de Balbal em mim Ou foi mag-7 Caramba, que a pessoa Tem sorte de cair E aí, Bel Como é que tá aí, Bel? Adiante com ele Embaixo de você eu ensino Bel, eu vou tentar Fazer a boa pro time Ação 80 do teu lado Vou vazar, tá, Bel Bel, ação 80 do teu lado Esqueiro Cuidado pra não pegar a outra casa Mas o outro tem Vai voar pra aí, é Ô, Jota Ele morreu um É um tipo Parece que merda não Tá em cima da casa Inimigo à vista Que porra de capacete Não existe isso aí, mano 210 de dano, mano Já era pra tá Mano, não dá pra Não dá pra ficar no No coração, não, Bel Vai pra prisão, velho Papo reto Fica no coração, Bel Fica no coração Fica no coração Ah, é, é, o coração, mano Chegou mais, chegou mais Chegou mais, chegou mais Chegou geral, chegou geral Dá mais pra isso Não, mas eu pinando desse jeito Dá vontade nem de jogar hoje Não sou uma pinadeira dessa não, velho Meu, primeira vez que você pinou, mano Você jogou pra caralho hoje já Relaxa, caralho Vai tomar no com, mané Caralho Caralho, mano Porra, velho Só queria jogar esse jogo sem travar, irmão Juro pra você, velho Relaxa, porra Relaxa, relaxa Mas, na moral Eu dei 210 de dano O cara não cai, mano Que porra é essa, velho Que porra do personagem Era pra ter ele salvar Ai, velho Eu não sei o que ele faz, não, mano Na moral, velho Eu vou embora 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 Tu tá no Google Play? Pior que, mano Os caras lá chegaram agora Chegaram depois No time do Magão É porque eles não chegou logo antes, mané Puta merda Comprar um PC de 30 mil Pra ver se ajuda, mano Pessoal, não dá não, mano Porque o jogo é muito pesado Comprar duas 30,90 Pra ver se vai Se vocês conseguissem... Fazer eu chorar, mas vocês, porra Não tem nem força Oi, Scarlet Oi Não dá pra fazer isso, Scarlet Na verdade, geralmente Quando cai em quebra Assim Aquela parte Aquela pirâmide de trás É melhor do que a da frente Tipo, por mais que tu deitei um Scarlet Aham Se não tu ia morrer ali Porque os caras não jogam sozinhos Se ruxaram Eles ruxaram Se eu deitar um Já tinha outro Ia ter o outro E se eu deitasse mais um Ia ter mais um Não dá pra jogar sozinho ali Aham Dá pra ter jogado pra lá também Mas na próxima vez Se for cair Eu acho que é melhor No de trás Jota Geralmente O pessoal pede pra cair No de trás Quebra de carro lá Na pirâmide Que eles caíram Não tem Sou meu Sou meu Sou tão cool Sou me Sou meu Soucy bubbándo Sou 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 Eu Hai finished A CIDADE NO BRASIL 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 Chora mais, chora mais velho Obrigado, olha que maravilhoso, um comentário maravilhoso Obrigado irmão, pelas estrelas Pô, depois teste isso aí que eu te mandei, Bel No Discord, muda um pouquinho a senha, acelera um pouco, mas é só tu baixar Tá usando esse? E o outro que saiu hoje? V7A E o da Huawei? Não, o da Huawei eu não baixei ainda Huawei, é Huawei O problema da Huawei é que eu não consigo fazer login, porque o meu é conta Google Ah é? É, a minha conta é conta Google, a do Facebook foi banida É, mas tu já formatou o teu PC? Já formatei, já, formatei recente Porque tipo, o teu PC é melhor do que o meu Tem alguma coisa Mas o problema é quando eu tô em lives, cara Quando eu tô em off é tranquilo, entendeu? Sim, mas aí quando eu tô em live também raramente trava, entendeu? Não tem condição, o meu FPS tá... Tu tá usando qual que é o emulador? No Steam é que 4.240 4.240 O mesmo que o meu E quanto que tá de memória teu? Tá 4.4 Não, lá no... De memória no computador 32 Mas aí tá, como tá, tudo azulzinho Como assim? De desgaste de memória Abre, consegue abrir aí? Só pra eu ver teu, teu meu, meu computador Meu Deus, mano, é isso aí, velho Lagado Ok Mais frio do que... Ok Tem muita coisa aberta pelo Google, velho Só x-vindios Burny hub E o... O chat Esse ano de coisa aberto, por que isso aí? Rez, esse ano de coisa aberta aí é o que? Ah, isso aí é os aplicativos do computador Vai não precisa de tudo aberto, mas tudo pesa Não, mas tá usando 50% da CPU aqui, ó Sim Lá no OBS, usa como? Abre o teu OBS pra ver O meu aqui tem 24 núcleos O time do Magão tá vivo ainda ou não? Vai lá em meu computador Mas o teu fica muita coisa aberta Mesmo quando eu tô em live, você não fica aberta ou não? Salvado, Cleidson, tamo junto O time do Magão tá vivo ou não? Pois é, ele é muito Eu uso 6 de taxa de bits Ah, não é possível que não tão me escutando Sim É o que? Eu não tô tá lá, não O time do Magão Ele puxa mais Tá vivo? O PC Tá Vai lá no jogo Lá no... Em configuração do jogo Abre aí pra eu ver Teu jogo Lá no teu jogo Lá no teu jogo mesmo? Sim Em configuração do jogo O emulador Do emulador Sim Vai lá em preferências Ah não, é engine É engine É, tira essa opção aí da placa de vídeo Essa aqui? Deixa eu... Aham Na hora de acabar que eu reinicio É porque isso aí Ele puxa mais Do processador Do processador não Tipo pra deixar ele puxando do processador Entendeu? Então o processador não... Sim Ele tá puxando da placa de vídeo Aí pra tentar dar uma aliviada na placa de vídeo Deixar a placa de vídeo Só pelo OBS Entendeu? Entendi Mas depois tu faz A hora que acabar essa partida Eu reinicio pra ver Ir lá no meu computador Ah? Depois vai lá em meu computador também Meu computador? Sim Certa bandeirinha E Você quer ver as propriedades aqui? Não, bandeirinha E Clica bandeirinha E Bandeirinha E é o Windows O teclado Não é, deixa eu mudar Morreu ela Morreu? Morreu É, tropinha Tá fácil pra ninguém, tropa Tá fácil pra ninguém Bota lá Magão Time cansado Cara de cu do caralho Não não Ei, me fala uma coisa Nós deu três ou quatro Depois, depois da live eu Quatro né Vou rodar Jota no chat dele agora Bota lá Magão Bota a bandeirinha E Bandeirinha E Windows E E olha, não foi a safe Fechou Primeira vez Você vai quebrar uma caula aqui A primeira caula que nós quebrou Vai em este computador Bel, foi a primeira vez na história Que nós quebramos a caula em Calahari E a primeira vez na história Que fechou a pedra do balão Ah não, mano Pior que fechou Time cansado Aonde você quer ir, Sely? Era aí mesmo, né? Era pra estar assim não O teu disco tá O teu disco tá O meu disco é o É o de hater dele Tem condição Tá sem FPS 140 Tá cagado isso aqui No suave Time cansado Cara de cachorro Tropa Descabar Desestabilizar ele Pra gente quebrar a próxima Acau dele Assim de FPS Que time Olha só Deixa eu explicar 140 de FPS Não era pra acontecer Esse jeito Mano Contra o time do Magão Não dá pra flanquear Primeiro Porque Quando você caiu lá Ele já caiu Batendo Evelyn Já Evelyn Evelyn Já sabe Quem tá sozinho E ele joga todos os times Cara Esse time dá pra cair Devarado Não tem mais não Tá ligado? Aham Quebrou a cauda Eles É todo mundo Perdeu o outro Tá ligado? E depois E ganha na bala Sem granada Eles vão perder Mano O time deles Ó Magno É o Meia Boca Mano O único leão Que tem lá É o O Magão deles Meu Deus O cara tá parado Ele é o último Ele quer segurar o ponto, tá certo ele, meu. Mas ele já fez a conta errada. Só tem ele vivo no mundo. Mas ainda morreu pra outro. E aí, Jalp. Correu da cálcula, por que escorrar? Isso é horrível. Ei, quem que é o horrível, hein, mano? Quem que tá com mais de 200 de vida, Magão? Olha lá, olha lá. 235 de dano. Não caiu, que porra. Que personagem é esse, hein, mano? Tirei ele já. Caralho, 235 de dano, cara. Que porra de personagem é esse? Ô, Jota, quem é que tá sendo humilhado com 100 pontos atrás, Jota? Eu ou tu? Ah, Magão, tu tá estressadinho, tá boladinho? Ah, some daqui. Tu ainda correu da cálcula. Corre da cálcula. Corre, corre da cálcula. Horríveis. Ruins, corre da cálcula. Tropinha, vai lá no chat dele, chama ele time cansado, magão, é o pior do mundo. Tá com a cara boladinha ele, cara fechada. Agora já era, não pontuamos nenhuma dessas três quedas agora. Quebrinha, agora não. Sim, sim. Mas é aquilo, mano. Se separar, ele vai... Start aí, start aí. Caralho, mano. O Bel não tava, mano. Eu nem tô na sala. Ah, mano, aí não, o Bel, mano. Que nem falaram nada, mano. Oh, my God. É mesmo. Ai, meu Deus. Ele deixou de fora, meu Deus. Eu vou chorar. É, é a primeira vez. Você não falou desse jeito. Starlet, quando você tá na live, e é de boa, não cai? Não. Obrigado, Skerra. Vou tentar jogar no Ultra mesmo, que se lasque, se der bom Deus, se não der. E eu jogo no Ultra, tá? Tadinho, tropa. O Magão falou na live dele lá pra vir flodar 100 pontos aqui, meia, duzentos cachorros vieram, mané. Tá em live não, né? Que nem vergonha, que público cansado que ele tem, tropa. Tá não, galera, não tá em live não. Público não, que hater. As pés. Os pitbulls deles, o dele é ridículo, tropa. Os pitbulls deles não fecha com ele. Nem os haters de estimação deles prestam. Cinco, quatro, três, dois, um, start aí. Tem umas coisas que dá pra fazer também pra melhorar o desempenho do Windows, mas... Não precisa pensar, eu já fiz. Só que aquele pacote que você mandou, eu já bloquei tudo. Tudo que existe na face da terra, eu já tentei. Não tem jeito não, esse aqui não tem jeito não, esse jogo aqui é F e tal. Não tem que ter, não tem na FC. Já tô... Porque a placa de vídeo é melhor do que a minha. Não tem jeito não, tá cagado esse jogo, não dá. Ó a trabação. Aqui no lobby é assim mesmo, velho. Não, é dentro do jogo, dentro do lobby, em qualquer lugar. Fazer se dá uma melhorada agora. É, aquele mapa também é meio escuro que nada, tá ligado. O vermodo é mais tranquilo. Me chama de cachorro, tropa. Ele não queria que chamasse aí de cachorro. Sentosa. Sua batalha, seu estilo. Abre o pulo aí então, né? Tem que ser, não? Abre o pulo, abre o pulo, abre o pulo. Direto. Calma. 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 Deixa... Ai meu merda, meu merda, meu merda. Bastante. É só voltar, é só ir pra... Só voltar, mano. Sai para a poste Porra de queda cagada É o ruim, mano Você falou que a tirolesa não dava Eu falei, eu fui direto Não, tirolesa, não dava Vinha para o canto aqui, para a direita Acabou que não foi nenhum e nem outro Eu ia direto, né Você falou que tirolesa não dava, eu fui direto Heading to supply point Caiu, caiu Tem cara vindo de carro Tem cara chegando aqui agora E tem cara na nossa esquerda também, na lojinha Dá para pegar esses caras aí Eles não sabem de vocês Acho que sabem Ele me viu Não sei se viu Pegaram, sentem de lojinha Tem cara de madeira na minha frente Uma bala, uma bala Dei capa de 100, muito peito nele Entrou no sandero Não entrou Está por trás de ser Está por trás de ser marcado Agora entrou Boa, boa Calmo, calmo Não, não tem como calmar agora aqui Ou vai ou não vai Não, aqui não tem como calmar porque só tem ele Como que eu vou calmar aqui Só tem éboli Será que essa caixa vai vir pra mim? Não apareceu ninguém na área Próprio, eu ia direto Eu ia Para tirolesa Não, não dá tirolesa Eu fui direto Como eu não estou em condições para fazer loucurada Eu escutei o cara Só ele também Estamos de burro aqui É, M14 aqui, mané Com um chute só Cê tem as L e embaixo tem uma Poxa, tem cara em cima Caralho, que porra foi essa, Bel? Do nada, o cara apareceu aí do teu lado Lá, mano, meteu bala aí Mano, eu sei se eu vou jogar as últimas Não, mano, na moral que esse trem trabalha aqui Foi pra lá, pra trás Pra cá não foi, não veio não Marquei na loja, marquei na loja Pega ele, pega ele Subiu Peguei Bel, não vem contar a história triste aqui, Bel Vai jogar sim, senhor Não, mano, adianta Não vai jogar, irmão Tá travando Quem que tem moeda pra salvar? Eu tenho 200 moedas Eu tenho 200, pega aqui, Skart Pra salvar lá Não, não, não Mas vai jogar travando, mano Vai jogar travando assim É, tem que botar no suave, não? Não, não, não A gente se tivesse no suave, tá travando tudo, mano Não, não, não Vai jogar sim É, tem que botar no suave, Zé Oh, vou arrumar um cara pra resolver seu negócio aí, doido Vou pegar o Balval e deixar o Max-7 aqui dentro Ó, 300 moedas, boca de SMG, colete 4, mochila 2 e boca 3 aqui, ó Seu loot lá em cima, lá na sacada, tinha gelo, cês pegou? Não 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 Acho que se pôr o cara, pegou Tem cara, vim de bocão aqui tá, galera Tem cara na minha frente aqui nessa casa Deve ser o resto do time aí, man Atividade Já vi, já vi, já vi Casa de madeira Meio tiro, recuei Eu tô morto, mano Tá jogando em mim aqui Tô com você, Bel Caralho Eu finalizo, eu finalizo Eu finalizo, Bel Boa, boa Cara no gel lá atrás Você viu que foi pra trás da lojinha, vou pegar à esquerda dele Foi pra lojinha, tá, galera, o amigo ali Ó, marquei na Moco, tem dois Dois na loja, bora, bora Tem, comprou, comprou, comprou Comprou, tá no chão Tem outro, tem outro, saindo Tem outro vindo à esquerda D21, D21 D21, D21 No B1, meu B1 Time do Rico, lixo Vai Matei paraquedas Caramba, cada um levou uma só Tem 80 aqui no loot Quebrado, tá, tô sem Tem coisa aqui, ô, Bel Pega aqui, ó Eu vou dropar gelo pra tu aqui, ó Pega aqui Cara, agora eu tenho Gelo não precisa não, tô com três Eu achei ele agora Bala de dois, eu tenho um 18 Eu vou dividir contigo, depois a gente pega mais Pega aqui, ó Pega isso aqui Pega oito aqui, ó Tá cheiquinho aqui, tá de boa Bora pra Factory, mano Lootear logo ou não? Se liga, vamos focar nessas caixinhas aqui, rapidão Tinha colete quatro aí Só que eu não tinha pra esse dinheiro pra comprar Aonde? Na caixinha Na caixinha Qual caixinha? Na escola Caixinha da escola Da frente Da escola Beleza É, vai cair um colete três Eu peguei no loot do cara ali Tem esse cara de colete três? Pega lá Eu tenho um colete dois Mas se liga, vamos aproveitar aqui, ó Colete três marcada aí, ó Eu vou pegar Não tem... Me dá granada, me dá granada Vocês têm granada? Eu acho que eu tenho Tenha, tenha, vem Peguei Eu, eu, eu peguei Eu peguei Valeu Valeu, valeu Bora, bora Caralho Ô Jota, o time dos caras vai vir por pique aí, mano Saindo de centrosa Vamos jogar pra clock, não é melhor, mano? Aqui, ó Deve pegar Tô na esquerda Mano, a esquerda é melhor, Jota Mas se você quiser, eu jogo com você Então beleza, então tô indo com você É que a esquerda é melhor Fechou Fechou? Não, fechou, pô Só tô te avisando, só Só isso, só pegar o airdrop e fazer a calça Não vou nem ficar nessa sexta Você queigou a airdrop lá já, Jota? Não, tô indo na direção dele agora A razão só de um capacete, mano Vocês estão vós de alvo Vós Tô com sete Veio o kappa, veio o kappa Peguei, ó, sete de alvo, vambora Quanto é o... Veio o kappa, tem o kappa aqui? Eu deixei o meu kappa 1 Rapaziada, olha só Os times que caíram do aquele lado lá O Magal, por exemplo Já podem estar nas nossas costas agora Tá, tem que ir rapidinho Se eu posicionar Valeu Eu acho que esse skip era bom Então, Katu É, Katu era... Pega aí, ela Pega essa porra azul aqui, ó Vai que vai pra frente Se for pra trás, a gente nem pega Aí pra frente, perfeito Vambora Tem mais um aqui, ó Vou deixar vocês pegarem e já paro o mira aqui pra pegar esse Quanto de alvo? Vai em baixo Um, oito Oito, então tá bem Socorro! Mil moedas aqui, dá pra passar em Bima e ainda pegar... Pegar mais Quero comprar só 680, mano Tô todo de... Para, para, ó Que cargada Não, eu te disse Eu tenho uma moeda Super kit Não, mostra pra mim Não, mostra pra mim Não, mostra pra mim Aqui, ó Inivigo à vista Tem um parado Vou leitar um parado Pegamos ele Pegamos ele Ele já era Dá pra levantar, não A não ser que ele esteja com a... Tem mais embaixo na direita Na casa, ele Na casa, ele Mano, eles estão... Mano, vamos aí Tem que quebrar aquele gel lá Ele está com o personagem Que não... Acabou Vamos descer, vamos descer Vai, que eu dou cobre, pode ir Não, não, é, ó Vamos ter que voltar Que é sem falar da série, beleza? Não, não, não Não, não Não, não Tá subindo, tá subindo Bora, bora, bora Tem cara me na rocha de carro Cara de carro Sim, sim Vamos embora Desce aqui, desce aqui Vamos esperar ele passar Se não, não Tem 51 Tem outro vento de carro também, Costa Quebrei o gel pra vocês Vai neles, vai neles, vai neles Vou fazer a granada lá Tira o gel, tira o gel Tira o gel, tira o gel Tira o gel Tira o gel Doido, vou ter que recuar É uma toca Ninguém tem granada? Já joguei, só tinha um Só tinha um Caralho, 218 de dano Caralho, toda hora Tô mais de 200 E não morre, mano Porra, vai tomar no meio Do cu, caralho Ele quer tentar Você casar, ele? Vai jogar em mim Colou meu gelo Ajuda o Bel Bel, tô aqui, tô na mira Tem, mano, um morto Acertei 250 No meio da sorte Caralho, 270 Não cai Ah, mano, eu desisto, mano De jogar essas merda, velho Caralho, tô toda hora Mais de 200 Não cai, mano Que porra é essa, velho? Mano, tomar no cu, mané Vai ser o poder, irmão Caralho, mané Era pra gente ter Deixado eles passar Mano, 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 mano Mano, mano, mano Mano, gente, toma a costa Até quando os caras Tão vindo do gás Eram eles ali, mané Aí é porra de um Se vocês vissem o que eu fiz Com o time do Magão agora, mano Não tem como derrubar esses caras, velho Não dá pra derrubar, mano Não sei que porra é essa Mas não dá pra derrubar eles, velho É mais de 45 mil de dano Sabe o que é, Welo? Eu acho que junta o... Não, não, não dá Não dá isso, cara Tira Toda hora mais de 220 de dano Não cai Eu dei 270 no Magão Não caiu, velho Três capas, velho Ninguém caiu Vai tomar no meio do pul, velho Que porra é essa que é, mano? Mas sabe o que é? Eu acho que é o... Eles estão usando dois Entram Vai ficar mais coisa Olha Capa três, coquinho Caraca Não, não é outro Sky Ele usa... Aquele... Aquele que dá mais Caralho, mano Ninguém atirou no CR7 comigo, velho Já era pra ter finalizado no Matoka, né? É, meu Deus do céu Meu Deus Então Mais de três capas Com mais de 220 de dano E ninguém caiu Não tá bom Não tem posição Ah, mano, olha os caras correndo agora, mano Tem que tomar tiro de todo mundo Tá, ele tá usando a Luqueta E a bala de 270? É, a Luqueta Por causa do capacete Jogando com essa habilidade muito doida, cara Vamos ver aqui a habilidade desse cara, mano Dois Ender despertado e dois Luqueta Sim O Magão joga com a tela pequena, mano Não consigo ver a habilidade É, vi essa habilidade Por que que eles usam essa tela assim quadrada, hein? Fica estranhão pra assistir Se a gente tivesse deixado Deixado os caras passar Tinha sido melhor Tipo, passar de carro mesmo Não era nem isso Era descer e vim a zack mesmo Sim Voltamos Era pra ter descido vim a zack, mano A gente ia avançar no avião e descia, né? Mano, ia dar tudo certo Porque a gente já tinha deitado um Quando eu comecei a finalizar O time do Pacheco Começou a me atirar, mano Nas costas Caralho, mano É muito timer É tudo pra eles ganharem mesmo Tem que aproveitar essa semana Pra ganhar Olha o time do cara, mano Já atirou a habilidade Mas já era E esse time toma as costas Todo mundo toma as costas Todo mundo toma as costas Tá vendo? Todo mundo toma as costas Menos eles Menos eles Eles estão sempre correndo do gás E no time toma as costas Mano, se tira Se tirasse Se alguém atirasse Se alguém atirasse Não sei se é isso Comigo Tinha finalizado O time do Pacheco Mano, se tira Penteco 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 Eu mandei a foto Eu mandei a foto Das habilidades Penteco 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 E o time não está atirando nas costas, vai esperar o rush mesmo. É, pois é. Cara, por que o Magno não morre se ele só tem 200 de vida, velho? E eu dou mais de 200 e ele nunca morre. Caralho, mano. É só o Topo que tem mais divisão de vida, velho. Só. Caralho, era para a gente ter caído na cal com eles, mano. Era melhor a gente morrer lá tentando matar aqueles caras... Eles lá do que... Deixar eles cair e matar todo mundo na granada e vir pegando costas de... Aí, Tropa, o Guaraná não está fazendo efeito hoje. O pai está matando. Jogando igual uns porcos... E ganhando. Falo é nada meu comparsa. Vamos para cima. Tchau. Tchau. Mano, Scarlett, eu dou mais de 200. Eu deitei o motoca, depois eu dei 270 no magão, dei 200 no outro. Como é que eles não morrem, mano? Que diabo é isso aí, mano? Mas isso é mesmo? Mano, dá uma hora. Só ter lá a minha live aqui e ver o dano que eu dei nesses caras. Como é que não... Como é que esses caras não caem? Não deu certo não, Scarlett. Foi pior. Ficou travando mais. Sério? Uhum. Que porra é essa, mano? Pois eu desabilito. O pessoal desabilita também. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não é nem choro, né, Chitado? É a realidade. Só você assistir a porra da live aí, mano. Eu dei mais de 270 no magão. Dei mais de 200 no magnum. E deitei o motor que tem 245, eu deitei. Depois eu dei 270 no magão, não caiu. Dei 240 no magnum. E ninguém caiu. Que diabo é isso aí, mano? Tu reiniciou o PC ou...? Oi? Mel. Tu acabou a live, foi? Aham. Era bom tu reiniciar o PC. Não é nem choro, é a realidade. É só voltar a live e assistir aí da minha tela. Se você falar que eu tô mentindo, é só assistir o quanto de dano eu dei. E os caras não caem, mano. Caralho, Elos. Os caras vão pegar no teu pé se tu ficar falando isso, mano. Não, mano. Na casa do caras. Não tem como, velho. Mas é que eu quero saber o que que tá acontecendo, mano. Era pra eu ter deitar o 3. Só isso. Mano, mas já tem com certeza alguma habilidade que a gente tá por fora. Algum macetinho que a gente tá ganhando macetinho, mano. Tá ligado? Algum combo. Mano, tá ligado, Jota? Eu deitei 3 ali, mano. A Scarlett deu um satisfatório no cara com dois tiros de Mag7. Depois eu fui lá e dei mais um tirão por dentro da cara dele de baubau. E o cara não cai. Tem, mano. Tem. A gente só não sabe o que que é. Aqui eu não acho que é não, tá ligado? Mas o motoca não cai, mano. Não cai. Não cai. Não cai. Então, e isso foi engraçado. Porque o motoca foi o que eu deitei. Depois eu dei 270 no Magão. Dei 240 no Magno. E ele não cai. Nunca cai. Não sei como só. Mas não cai. Todos foi mais de 200 de dano. E na hora de ter lá, só o motoca tinha 240. Todos tinham só 200. Eu não entendi que porra é essa. Isso é muito estranho, mano. Mas é o que o pessoal gosta dessa. Eles usam pistola de cura. Mas como é que vai curar o que não aconteceu ainda? A pistola de... Meu Deus, mano. Ai, mano. O que que tem a ver com pistola de cura, galera? A pistola de cura, ela cura. Ela não deixa de morrer, no caso, entendeu? Que porra é essa, mano? Isso. Vem flodar no meu chat mesmo. Vem flodar em mim no meu chat. Porque eu amo. Enquanto isso, o stream de vocês tá lá. Com 200 pessoas na live. E eu tô aqui com 600. Isso. Vem dar moral pra mim mesmo. E deixa eu cansado lá com 260. Por que jogo, Fernando? Viaja não, moleque. Porra. Foi a tua mãe, meu parceiro. Aquele lugar ainda. Ela gosta. Mordeu a mãe do Fernando. Fla da EMA aí, meu chat. Ajuda aí o enganjamento. Vamos bater 15 mil comentários. Quero meu chat também, tropa. Botando aí... Fla da EMA. Fla da Choro. Iniciei aqui. Vamos ver. No start time. Jota falou que você é cansado e sua live não passa de 260. Olha o apoiador que o Magão tem. Deixa eu até filmar. Vou mandar aqui pro Magão. Eu nunca queria vir aqui. Mas as minhas escolhas foram limitadas. Pode banir até o apoiador. Aí Magão, olha o estilo de apoiador que tu tem. Olha, tu cara. Não sai da minha live aqui, olha. Pode olhar. Todas as minhas lives tem likes. Mas olha o que ele gosta de fazer. Eu falei que enquanto a minha live tá com 600 pessoas, vem uma tropinha tua deixando você com 160. Esse foi o resumo que eu falei ali. Olha o que ele falou pra você lá, ó. Maravilha, hein? Sua batalha, seu estilo. Roda mais M, porra! Roba mais M, porra! E aí Eu não sei que o nome do Yagami vive em mim O pior de tudo tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer Tem que fazer Minha cabeça contra o vagão Que susto, doido Deixei que era o cara Vem comigo, na minha frente Tá comigo aqui DT1, DT1 Finaliza já Finaliza já Tem um doente lá em cima de Max 7 Não, tá na esquerda, Jota, cuidado Não abre não Relaxa, relaxa A loja tá pra eles, mano Não deixa passar pra salvar não Eu quero que tenha Tem uma granada aqui O Rui tá lá em cima, lá na janela de Max 7 Cadê o Rui? Eu acho que ele já saiu, já saiu, eles já salvaram já Salvaram, já Não caiu pra cima, não foi pra cima Aham, caralho Já salvaram, meu parceiro Não, tem outro squad então, irmão Tem na lojinha ainda Aham Na loja Mano, tem só um na loja, velho Tá atrás daquele airdrop Eles ficaram com a maior parte de luta Vamos tentar lutear aqui embaixo Não vai dar ruim Eu tô 400 moedas E a gente consegue tirar lojinha Eu tô sem gel e sem kit Eu não chego pra baixo Mano, é difícil pra mim Cara, um já pegou a escola ali, mano Vai travar nosso loot todo Sim Pega a M14 aqui O JL Você finalizou o cara? Ah, finalizou Finalizei um Derrubou quantos? Um Foi só eu que derrubei? Não, escalete Derrubei um Eu derrubei um também, velho Finalizou o outro Não Não, mas não salvaram não Acho que não salvaram não Ué, mas tem quatro deles já vivem, você é certeza? É porque eles levantaram tudo já Oh, vem cá, ele pega aqui Isso Isso, boa, boa, boa Tem moeda, tem moeda Eu tenho Vamos lá então Vocês tem kit? Já, eu tô sem kit Tem kit aí na casa É que eu não peguei aqui e não tinha espaço Em cima é? Aham, tava aí na casa Não, deixa Bora, dá pra ir Morre nunca, mano Ó, tem aí na frente Tá aí dentro Tá só o dele Não, tá só o, não São três Não, não, não Finaliza Não dá, tem que sair da frente Tenta aí, finalizando Entra o Jota, tá salvando Não tem como salvar, eu vou Você tem Mais um, mais um Boa, boa Boa, boa, boa O rato deve ter corrido agora Caramba, eu dei muito Muitos tiros nesses caras Eu vou lá salvar Vou salvar? Salve o Bell primeiro, Skylish Por favor Não, 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 salve o Bell Tem o... Tem o... Zero Sim 150 tem drop Tem cara no drop? Não, drop Tem sim Chama de telador Vai que... Eu sou pica, eu só mato o telando E Brasil Tô indo pro air drop, tropa Eu vou Tem que achar a moeda pra... É, falta 100 moedas A gente acha por aí por baixo que não lutearam Que não lutearam, já achei Vou voltar, esquece o... Me compra não, me compra agora Compra, compra sim, compra sim Sem condição Sem condição Sem condição Esse cara vai querer salvar nessa loja aí não Chega lá no magão e fala, a Jotinha tá telando, porra Jotinha é telador safado Vai, hater Volta lá pra tua live Achei 300 moedas Jota Nada, Bel, ainda Tô voltando, tá arregando agora Elo, tô com dois chips pra tu Dá, dá Mas tu já tá com a arma full, pô Não, não, é outra Ah, tá 25 Eu tenho um chip também Me embolei todo o fato, mano Fez tudo de errado agora Bel, tu tem que voltar logo pra ir lá na loot dele, irmão Joga, Jota Joga o chip Voltei, Jota Tô na reta, pode jogar Eu vou no... Voltei, Jota Chama de telador Vai, chora, chora, chora Mas aí, como é que vai ser Que vai comprar, não tem ninguém pra ir na loja, velho Agora alguém chora Vai comprar o quê? Comprar eu, hein Jota, cadê o chip? Oxê Ah, achei que o Jota... Eu não tenho quatrocentos em cima da não Cadê o chip, Jota? Bora lá Tem bairro aqui, ó Já tá com uma W, né, Jota? Peguei a W Cadê o chip, Jota? Ah, tá lá, lá, lá Vivo, vivo 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 Eu tenho chip também Não, não tá aqui não, mano Que porra é essa? Peguei o chip de novo, Elo Vou soltar na loja pra não se perder É que você já voltou É que você não tinha marcado antes, mano Eu tenho mais um Não, já deu, já deu Tudo errado Mano Me chama de telador Chama, telador safado Vai, vai, vai Me chama Me chama de cachorro Ah, meu kill contou aqui, meu kill contou aqui também Meu token tá bem aqui, ó Peguei pistola de cura na loja, time É atividade Peguei também Tinha contado sim, mano Era só dois que tinham ficado vivo Sim, mas só que eles salvaram depois todo mundo Aham 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 Já veio Já veio Granada 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 Tomar no cu esse Pacheco, velho Tô sempre em cima, dá pra salvar de boa, mano Que que é isso, mano Dei muito Dei capa nesse marcado Eles não trocam barra, eu nunca perdi no 4x4 Detei um Boa, caralho Dete outro, dete outro Acabou Lugiu azul mais, cara Ah não, não, tá com isso, tá com isso Acabou Boa Sai daí, bando de ridículo Vem não, vem puxar aí no homem não Mano, arrebentei agora Agora eu joguei, troca, na moral Tem moeda pra salvar Tem não Fora que em Calahari Eu já era pra ter deitado dois dos caras Mas por algum motivo não caiu Eu não sei quantos milhões de vidas eles têm Natalia Andrade, eu já peguei três MVP hoje, mano Então se você acha isso, tudo bem Tô com oito só também, não tenho Tô indo, tô indo, tô indo Só pegar Tem gente, já era, já era, já era Pode voltar já Tomei agora de tiro de todo mundo E na beia do cão, mano Vai pular, vai pular Tem esquerda também Deito aí um, deito aí um Salvando Esquerda Esquerda do muro Vai brigando, vai brigando que eu vou salvar Qualquer coisa eu salvo mais alguém se morrer Tem mais um aqui no gel Boa, boa, vai brigando, vai brigando É vocês, é vocês, é vocês Ó, tive a Evelyn pra vocês Tem carro pra você voltar, Scarlett Na tua esquerda aí Na reta Tem o quê? Carro, carro pra você voltar Não, tá de boa, tá de boa Vou ajudar ele Tem time no carro já na ponte Tem time na ponte Deitei um Deitei um Caralho, tropa Tá bugado essa porra Não é possível Caralho, tá bugado, mané Não é possível, mané Peguei um Deitaram, deitaram Morri pro gás, deitei um e morri O cara estava me marcando Não ia nem chegar no centro Dá pra clicar, talvez Ah não, é um inimigo Inimigo aqui comigo O do dove dá um tiro O do dove dá um tiro O do dove dá um tiro Deitaram eles, costa Mataram eles Caralho, mano Olha esse gás, mané Vai tomar no cu, mané O porro direita, ô não sei se vai dar para passar não o direito é melhor o direito é melhor do que ponte tem um carro aqui jota vem ah mas não vai dar para ir ponte não eu peguei um cara bugado lá dentro da desgrama da peguei o cara bugado dentro de um tiro de 150 no cara hoje tá os mano a gente começou com três boias é o de lei a fazer outro bora não vai dar para salvar não só joga se a gente jogar a fuda direita pegar a quarta a gente tem uma loja boa vou tentar jogar para lá tentar matar e salvar vocês o pessoal caralho eu caí safe mané pega para o direito então valeu para o direito não tá ligado morrer cara já tá bom Amassa já Mata todo mundo Confio, vai E já o gás Hum, granada ainda Caralho É, mano Lá da puta que pariu que me matou, mano Ainda, ó Capaz o time do malão tá furo Ah, o time do malão Capaz de tarp por root Os caras, mano Os caras quebrou nessa partida, mano Meu Deus É muito burro, mano Depois que ele não era pra ter parado Ele parou pra ir lá o kit Meu Deus do céu Vai o Alexandre Lima, tamo junto, mano Meu Deus, mano É ridículo esses caras aqui Mas que me segurou Será que você ia pegar o time do M&M nesse caso? Que gás é esse? Por direito você ia pegar o time do M&M lá na frente Sim O time do Magão tá vivo ainda? Tá Tá não Não Mataram já Ouvi dois sendo eliminados Pô, aquela pedra da direita ia ficar boa demais pra gente Tudo sniper lá ia quebrar todo mundo Morreu pra outro, Isaac Chora, é isso Pode chorar no meu chat Chora igual eu fico chorando, tá? Tá muito assim, tá, amor? Eu acho que eles usam o Evelyn Eu acho que eles usam o Evelyn não Não, não usam o Evelyn Porque a poxa deles É Evelyn? É homem Chora, amor Chora Reitês em meia boca Meu Deus, atrapalhando o outro time mesmo Toma essa granada aí então Se tivesse jogado só pra trás Toma Mano, confere aí Chora, chora Outra coisa, que eu sou chorão mesmo Choro toda hora Mas eu acho que quem não chora chorando Pode chorar Cadê? Cadê os piores haters do mundo aí? Vou comentar Nem pra isso você presta, né? Hatinho cansado, mano Meia boca Ó, cara do elo, parece que ele tá só sobrevivendo Tá difícil isso, cara Parece que tu tá sofrendo, sério Uma tortura, né? Caralho, mano Eu pensei que eu tava disfarçando Eu pensei que eu tava disfarçando Cheatado 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 Meu parceria Que é feio Assuma seu papel como hater E fica de boa no chat Agora se você se fingir de vitor Eu vou te banir Fica como hater aí que é melhor A gente já deu três buia, filho, né? Zero buia, não Jackson, já foi três buia, velho Ih, caralho, mano Mulher louca Ai, Bel Valeu, valeu, Bruno Tamo junto Valeu, Anderson Não, não Satisfação no guerreiro Vamos ver aqui Salve, Kaique Magnus Terez Tá afirando O policial ali ficou meio atentado, hein? O amigo não entendeu legal, né? Cheatado, a gente já deu buia já, meu parceiro Tá sério? Cheatado, só pela falta de respeito, mano Falei, assuma teu papel como hater Na tranquilidade Já que você quer Futar o balde Pronto, tá aí teu ban, mano Eu não te desrespeitei Mesmo eu falando pra você assumir teu papel como hater Eu não te desrespeitei Você podia ter mantido sua conduta e seu respeito Mas como tu não aprendeu com a sua mãe Aprende na rua agora aí Bora Eu nunca queria vir a este lugar Mas as minhas escolhas foram limitadas Valeu, Kaique Tamo junto, mano É nóis, Maurício Tamo junto, mano Valeu, Lu Valeu, Olivaldo Valeu, Peter É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu, Kaique Valeu, Kaique Rapaziada Vocês já viram que se cair em Brasília E jogar na moral A gente consegue, né? A gente puçar os caras Nega E boa Agora Só falta aqui O cair, é o melhor cair no... De trás, eu acho Cair no de trás 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 Eu não sei que ele tem o nome deles Um coelho Enquanto seu mundo A tática deles então Oh Duas squads Duas squads Duas squads Duas squads Duas squads Duas squads Tem squad aqui na direita. Umas squad. Vocês estão novinas ou não? Sim. Precisa dar uma mudada, mano. Vai lá. B tem um. Tem aqui, tem aqui. Vamos bombar o outro, bombar o outro. Roubei um. Ah, buga não. Vem comigo. Vem comigo aqui embaixo, rico, lixo de caralho, mano. Vê como é cara pina embaixo, mano. Qual é essa, mano? Tem só um comigo aqui. Pô, é difícil, mano. Ficou dois pra cada lado, mano. Claro que é difícil, mané. Porra, mané. Não pode cair aqui, cria. Do lado de cá, mané. Só falei aí, eu não avisei pra cair no lado de cá. Eu pensei que era do lado de... Eu escutei do lado de... Relaxa, relaxa. Bora terminar, bora terminar. Bora jogar, bora jogar. Tem aqui na direita também comigo. Vai no Diogenes, nós não. Derrubei dois lá, já salvaram, já. Beleza. Os caras já meteu o pé, mané. Duas squad aí. Tem um por direita, tem um por direita no 60. Tem capa? Boa, detei. Double kill. Tem pistola de cura tu já ou não? Tem não, tem não. Relaxa. Ó, bati Evelyn. Aparentemente, se tiver, tá agachado no de trás. Sim. Tô com... Tô com a bala. Não morro, não morro. Já vi, já vi. Relaxa. Vou ter que precisar de a cover, tá? Pra recuar. Vou bugar pixel nele. Ele vai bugar pixel em você e a gente vai acabar perdendo tempo. Atividade aí, pode estar vindo aqui na esquerda. Uhum. Vejo ninguém. Estão vindo pelo meio, Scarlet. Um para o mira atrás do muro. Não tem aí em SMG? Scarlet, não... Chega aí. Tem já aí na esquerda. Antua esquerda, antua esquerda. Não tem como sair. Não dava um tiro não, na real. Entra pra casa, Scarlet. Valeu. Bate Evelyn. Ó, já tem um em cima esquerda. Vem, vem junto. Tá. Vou pegar a bala aqui. Tá vindo pelo meio, eu acho. Tá. Olha a esquerda. É em cima. Tentando botar a fogueira aqui, não consigo, mano. Porra, é. Os caras estão lá da frente, não? Vai vir na sua direita, eu acho. Na sua direita ali. Isso, bobo. Ah, é. Mas ela tá do outro lado agora. Aham. Mas olha pro lado que você pode tomar, tá ligado? Aí, passou daí. Já tá terminando. Já viu, já. Tinha uma querer cair aqui por trás, Scarlet. Você vai ter que sair daí. Não, sair não dá. Botei fogueirinho aqui pra ver. Hum, são quatro, já salvou. Vai pular aí. Deita aí. Deita aí. Hum, não deu pra sair. Deita aí dois ainda. Na moral, mano. Caralho, mané. Por que caíram do outro lado, irmão? Porque eu entendi que era do outro lado. Calma, mano. Tava na calma. Como na calma, né? Como na calma, né? Porra, eu falei não, mano. A Scarlet falou. A Scarlet falou. A Scarlet falou. Vamos cair do outro lado, é melhor. Eu falei não, irmão. A calda deles é lá. Se cair junto com eles, pode não ter arma pra todo mundo. Vamos cair aqui. Eu fui junto com quem tava puxando. Eu que puxei, mas eu entendi que era lá, porra. Já falei que eu entendi que era lá e fui lá. É isso mesmo. Não, e perdemos pra outro squad, tá ligado, né? Quem é o squad aí, ó. Olha ele. Não tem nada a ver com quem não. O cara nem aí não foi, mano. Mas era dois squad, viu? Não era só um, não. Eles nem aí não foi, mano. Foi, foi sim. Era dois squad. Foi, não, mano. Eles nem aí não tava. Era dois squad, certeza absoluta. Ó, eu vou tirar. A gente não tá usando muito granada, só tá achando uma granada. Eu vou deixar o de gel mesmo. Eu teria farmado um gel ali. Eu morri, eu acabei de ver, mano. Os caras não tá aí, velho. Tô falando. Tá, mano. Mas independente. Era essa a calda. Eles correram. Era pra gente jogar, de qualquer forma. Era pra gente jogar certo, unidos. Eu fui junto com quem tava puxando, mano. Já foi falado. Foi eu que caí lá atrás. É só ir todo mundo, mano. A gente tem ir todo mundo. Mas tu não tem águia? Tu não tem águia, não? Tá certo, mano. É isso aí. Valeu. Tu usa águia ou não? Mano, o Bell tava na minha. Calma, eu já falei que foi erro meu, mano. Então tá na minha. Mas olha só, olha só. Veja bem. Veja bem. Eu tô perguntando se ele tem águia ou não. Só isso. Por quê? Porque se ele não tem águia, beleza aí com você até o final. Eu fazia isso, eu botei a águia pra não fazer isso. Pra não ficar disputando a mesma arma. Entendeu? Vou nessa também, tropa. Um abraço a todos. Obrigado a todos aí que mandaram mensagem de apoio. Que ajudaram compartilhando, deixando like. Obrigado aí todo o público do Magão. Fala pra ele que eu amo ele. E... Sem ressentimento. Obrigado aí os haters que vieram dar engajamento pra nossa página. Tropa. Corre lá pro Magão. Deixa o like lá também. E... Um alerta aí para os meus seguidores. É... Não seja alienado, tropa. Vão brincar de farpar, tá ligado? Mas... Vocês entendam que fora... Fechou a live ou então... É... Fechou a live ou fora do x-treino. Magão é meu amigo. Não fica guardando rancor porque ele... Porque ele me... Me farpa e... E nem... Ao contrário, tá ligado? Deixa os caras que... Que são haters... Dele ou meu... Que... Fica levando um bagulho pro pessoal. A sério. Deixa eles quietos, tropa. Eles são alienados. Daí são os mesmos que tem... Políticos de estimação e coisa errada. Tudo... Tudo ó... Mente fraquinha, tá ligado? Então... Sem... Sem guardar ressentimento do... Do time do Magão aí... O meu seguidor, tá ligado? E ó... Tá uma maravilha o chat, tropa. Passamos de 12 mil... 12 mil comentários. Foi lindo. Perfeito, tá? Só isso que eu tenho a dizer. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Nove horas de live. E só não faço mais porque acabou, tropa. Depois dessa daqui acabou as... As quedas. Se não faria mais. Um beijão. Era a última essa? Uhum. Tô tentando no lugar pra ver o final. Eu quero. Valeu, rapaziada. Valeu, 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 Jota. Um abraço. Um abraço. Ô, valeu. Vou indo aí também, ó. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Obrigado, cara. Vou trazer um negócio de habilidade depois aí. Qualquer coisa. Demorou, pô. Esquenta a cabeça. Valeu, valeu. Valeu, cara. Mano, agora me mostra. Fala uma coisa. Não chegou na calça angelical? Que porra foi essa? Aí. Cadê minha calça angelical? Minha calça angelical não chegou, mano. Deixa eu olhar no baú. Se não perder nenhum dele. Calma Cadê a minha calça angelical branca, meu parça? Eu tenho certeza que a Garena não me mandou O que será que aconteceu? Será que eu fui banido? A Garena? Cadê ela? Filha da puta Não, mano, não tá aqui, mano Que porra é essa, meu mano? Caralho Caralho Mano A Garena não me mandou, rapaziada Minha calça angelical Ó, a vermelha tá aqui E a branca? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Mano, não tá aqui, troca Não ganhei, mano, minha calça angelical branca Passou? Ah, mano Não passou não, troca Ganhei não, mano Olha aí Olha direito Não tem calça angelical branca, não, bebê Tem não, rapaziada Tem não, rapaziada Vocês confundiram Mas a Garena não mandou não Não, rapaziada Ó A Garena não mandou não, rapaziada Então vamos fazer o seguinte Como que ganha essa Minha guerra Como é que faz pra ganhar ela É aqui É aqui Não dá pra comprar ainda Time to slice and dice Vou botar minha roupa aqui Antes que fique essa merda Valeu, rapaziada Tamo junto Vamos meter marcha, valeu Fui familiar, valeu Tchau 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 E aí